Conteúdo Livre Oferecimento Audacity Um software livre de edição digital de áudio disponível principalmente nas plataformas Windows, Linux e Apple E ainda em outros sistemas operacionais Active Presenter Um software de gravação digital de saída de tela de computador E um modelo de ensino não presencial apoiado em tecnologia de informação E comunicação Para Windows E Apple Que pode ser usado para criar demonstrações de software, simulações de software e testes GIMP Um programa de código aberto voltado principalmente para criação e edição de imagens raster E em menor escala também para desenho vitorial VidenLive Um editor de vídeo Código aberto baseado no Framework M e LTI KDE OBS Studio Um programa de streaming E gravação gratuito de código aberto Crazy Talk Uma ferramenta de software de animação facial 2D Handbrake Um programa multiplataforma e multitarefa em código aberto e de conversão de arquivos Para um tamanho menor sem perder a qualidade Codec Codec X265 Uma biblioteca para codificação de vídeo No formato de compactação de vídeo de codificação de vídeo de alta eficiência Simples Screen Recorder É um software de screencast baseado em QT Feito para Linux Que foi criado como uma alternativa mais simples para programas como o FilmTig Acom E VLC A não travar Nas gravações de tela Ou cair os FPS Oferecimento Video Streaming Uma biblioteca de vídeos internacional Criptomoedas ajudadoras da biblioteca de vídeos internacional Bitcoin C Bitcoin Bitcoin Kipuxain Digibit Litecoin C Litecoin C Kashi Peercoin Quark Project Shibinu SugaShine Vertcoin Intem C Classic Ethereum Ethereum Classic Litecoin Oferecimento Sistemas para servidores Red C Hap Enterprise Linux Debian Oferecimento Sistemas gratuitos Para a área de trabalho Linux Mint É uma distribuição irlandesa Possui duas versões Uma baseada em Ubuntu Com o qual é totalmente compatível E compartilha os mesmos repositórios E outra versão baseada em Debian Debian pai do Ubuntu Versão Mint XFC É utilizada por padrão MX Linux É um sistema operacional de peso médio baseado no Debian Estável Usando componentes antiques centrais Com software adicional criado ou empacotado pela comunidade Ubuntu é um projeto derivado Da distribuição Ubuntu Filho do Debian Que utiliza O ambiente de desktop LXQT Anteriormente usava LXDS O diferencial está em seu desenvolvimento Que foca computadores e notebooks antigos Com menos de 512 megabytes de memória RAM Olá espectadores e internautas Hoje dia 6 do décimo mês de verão De 5.996 Hemisfério Sul Calendário Gregoriano 26 de dezembro de 2022 Me chamo Acon他們 Tala Sou esposa de Albert Esse vídeo foi concluído dia 16 do décimo primeiro mês de verão De 5.996 Calendário Gregoriano, 2 de fevereiro de 2023 Vocês vão aprender a atualizar o sistema Windows 7 E logo após os programas recomendados No final desse vídeo vou me transformar em um desenho humano Vou para auditório virtual com meu esposo Espero que gostem do julgamento do Windows 7 Fiquem com a videoaula Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente, Albert Vinicius Maia Vocês estão me vendo na webcam Eu estou com esse chapéu aqui Eu estou feíssimo Hoje eu vou ter que colocar os meus óculos aqui Para poder fazer o procedimento de atualizar o Windows 7 Starter Um primeiro procedimento aqui, não é isso? Então vamos lá Primeiramente o que está acontecendo Eu estou gravando a minha webcam pelo notebook Estou observando a tela do computador pelo meu celular Certo? Para eu não me perder aqui Normalmente, certo? Então vamos ao procedimento da aula Eu sei que essa aula vai demorar muito para terminar Vocês tem que ter paciência Eu peço que por favor Escolha a versão específica Do seu sistema operacional Windows 7 Para poder atualizar Eu vou começar com o Windows 7 Star Depois eu vou para o Windows 7 Home Basic 64 bits Depois para o Windows Home Premium 64 bits E a versão Professional Não, Professional não A versão Ultimate Certo? 64 bits Por que eu não vou fazer a parte do vídeo do Windows 7 Professional E o Windows 7 Enterprise? Porque esse vídeo vai ter que ser separado Eu vou colocar essa parte separada do Windows 7 Professional E a versão Enterprise em um vídeo separado Certo? Que eu vou fazer Que vamos fazer nesse vídeo Atualizar o sistema operacional Certo? E quando terminamos de atualizar o Windows 7 SP0 Que é a versão RPM que eu tenho aqui Vamos fazer uma partição Normalmente para instalar o Linux Porque eu sei que o Windows 7 já acabou o suporte Certo? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui É para usuário doméstico Para o usuário que tem empresa Ou pequena empresa Nesse caso Você vai ter que assistir O vídeo que está no vídeo streaming Certo? Essa parte do Windows 7 Professional Enterprise Não vou ensinar esse vídeo aqui Só esse vídeo vai ser separado Certo? Porque o vídeo vai passar mais de 3 horas aqui Vocês tem que ter muita paciência Certo? Então é isso, gente Vamos fazer o seguinte Vamos instalar Não, está lá não Vamos instalar Vamos atualizar o sistema operacional Quando terminarmos de atualizar A gente vai criar a partição Para instalar o sistema Lumbuntu 18.4 Certo? Depois disso A gente vai passar a instalar os programas recomendados Por isso que esse vídeo aqui vai ser longo Certo? Eu peço que tenha muita paciência E também assim Vá para a sua versão específica logo Não perca tempo Certo? Porque eu vou Eu vou demorar muito Para terminar esse vídeo aqui Certo? E vocês vão ficar com o desenho Animado no final Que eu vou fazer para vocês Poderem assistir Na próxima versão Eu vou aparecer Não com essa roupa aqui Vou aparecer com outro tipo de roupa O chapéu ainda Eu vou ver se eu vou continuar E depois eu vou aparecer de terno aqui Para vocês Certo? Mas na última versão Ultimate Ok? Então vamos ao procedimento da aula aqui Eu estou no desktop Normalmente aqui Eu vou olhar pelo celular agora Eu vou olhar pelo celular aqui Para não me perder O que eu vou fazer aqui agora? Eu já estou com o CD de atualizações aqui Normalmente, certo? Eu vou abrir aqui Observe que eu fiz esse procedimento de De proteção Para ninguém que cai em mãos erradas, certo? Nesse caso A ISO pesa 23.3 GB Ok? Então é isso aí Vamos lá Primeiramente Eu estou com o sistema aqui Eu vou aqui em propriedades Observe que é o Windows 7 Starter Eu coloquei 1,5 GB Aqui Para a máquina ficar um pouco rápida E aqui estamos com a variação de 30 dias, né? Então é isso aí Agora eu vou fechar aqui O que a gente vai fazer? A gente vai instalar o emulador de imagem ISO Aqui Primeiramente Vamos instalar ele Porque ele é um programa importante Vou colocar aqui o português Eu vou ter o português de Portugal mesmo Deixa eu ver aqui Aqui, pronto Português do Brasil Clicar aqui Ok Vou clicar aqui Avançar Aceitar aqui os termos de licença Clicar em avançar 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 Tirar aqui para não criar um ícone na área de trabalho Clicar aqui e avançar É Instalar Vou marcar aqui a caixa Para confiar Esse drive aqui Vou clicar em install Pronto Vamos desmarcar isso aqui E clicar aqui em concluir, né? Pronto Bom, gente, é porque assim Como eu estou olhando na tela do meu celular A tela é pequenininha Aí às vezes eu tenho que fazer isso aqui Para poder ver Normalmente, certo? Então vamos instalar aqui Os programas de descriptografia Vamos abrir aqui Normalmente Vamos instalar primeiro esse daqui Vou executar com o administrador Yes Aceitar o Os termos Clicar em connect Normalmente Ai, meu Deus É ruim isso, viu? Vou clicar aqui em concluir Agora vou instalar o segundo programa de descriptografia Normalmente São programas importantes Eu vou colocar aqui o português Normalmente Clicar aqui em avançar Marcar essas duas opções aqui Clicar em avançar Lançar Lançar Pronto Acabei de instalar o Cleópatra Pronto Vamos instalar agora o Veraclipte Ele é importante Colocar em S Colocar em espanhol Aqui Depois vai colocar para o português Não se preocupem, certo? O sistema está em inglês É porque Eu quando Eu quando Tive esse sistema aqui Ah, certo Vou lançar Instalar aqui normalmente Lançar Lançar Ó Pronto Ok Fechar aqui Já terminou de instalar Não Pronto Eu vou apagar esse GPA aqui Pronto Estou com o Cleópatra e o Veraclipte aqui Certo A gente instalou o emulador de imagem ISO aqui Vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui no botão iniciar Opa Anunciar Procurando aqui do pó Aqui Certo Aí Clicatinho ok Acho que ele deve estar por aqui Deixa eu ver aqui Botão direito pro mouse Configurações Aqui vou mudar o idioma de inglês pra português do Brasil Vou desmarcar aqui Essa opção de executar ao iniciar o Windows Vou vir em integração Vou marcar tudo Teclas de atário Vou deixar como está Atualizar não vai precisar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou clicar aqui em ok Tá aparecendo aqui Deixa eu ver Yes 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 Pronto Eu estou com Um drive virtual aqui De De Blu-ray Parece aqui normalmente E eu estou com o verdadeiro aqui Mas na máquina virtual Se vocês quiserem o procedimento Com a máquina real mesmo Com o Com essa imagem Isso que você gravou pelo Blu-ray Ou então Ou fez o procedimento De emular imagens no próprio computador Eu vou aconselhar que você crie Duas É Dois drives de Blu-ray aqui Dois drives virtuais Dois Certo Pronto Vamos fazer o seguinte O procedimento agora Vamos abrir aqui a imagem ISO Né Pesando 23GB De tamanho Eu vou abrir esse Esse cofre aqui Chamado A 01335247B Que seria o meu Nesse caso O de vocês Vão ser completamente diferentes Certo Já criei aqui até o certificado Né O certificado aqui normalmente Aqui ó Isso aqui Ó Vou clicar aqui ó Vou abrir normalmente Vai abrir direto no Veracrypt Deixa eu mudar o idioma Do Veracrypt Aqui ó Vou vir aqui o idioma Do tá Espanhol Só vim aqui ó E eu fazer a alteração Pra português do Brasil Clicar aqui ó Pronto Já tá em português Eu vou escolher uma letra Aqui normalmente Pra poder abrir a unidade Mas antes de tudo Deixa eu minimizar aqui primeiramente Vocês tem que fazer um processo O processo antes Vocês vão copiar Esse arquivo chamado Password Aqui ó Vocês vão copiar ele Colocar aqui na área de trabalho Ó Certo Vou minimizar aqui primeiramente Você vai abrir o Cleópatar Ou então nesse caso Você vai vir aqui ó Cadê Albert? Que eu tenho que ver aqui pelo celular Você vai abrir Essa Essa chave aqui embaixo ó Que tá escrito Que é Private Cadê onde é que tá aqui É Deixa eu ver mais perto aqui pra aí Private Key Pronto Eu vou clicar duas vezes Aqui nesse Private Key Pronto O Cleópatra tá me pedindo pra importar Essa chave Eu vou clicar em S Já tá com meu nome aqui E meu e-mail Da Universidade Federal da Bahia Clicar aqui em S Ok Pronto O que que eu vou fazer? Eu vou abrir o Cleópatra Normalmente ele tá aqui ó Que tá bem nessa parte aqui ó Cadê? Pronto Aqui ó O certificado é esse Tá com meu nome E o meu e-mail Criado dia 12 de janeiro de 2023 Aqui tá o quem? Normalmente Bem O que que eu vou fazer agora? Eu vou trocar o idioma Porque esse idioma tá em inglês Você não gosta do idioma inglês Então eu vou vir aqui ó Em configurações Configure linguagem Parece Vou trocar aqui ó Do inglês Pra o Aqui o português do Brasil Albert Deixa eu olhar aqui pelo celular Cadê? Cadê rapaz? Pronto Achei aqui Pronto Vou clicar em ok Ok Vou fechar o programa Deixa eu ver aqui Não Aqui Vou fechar ele E vou abrir de novo Cadê? Pronto Agora tá todo em português Vocês vão vir aqui ó Bloco de notas Certo? Bloco de notas Vão abrir aqui ó Esse arquivo Vão copiar Isto aqui ó Copy Vão colar aqui ó E vão clicar aqui ó Descriptografar Verificar bloco de notas Pronto Aqui ó Assinatura validada Meu e-mail normalmente Disponatário que é eu Certo? A data que foi criada a assinatura Dia 12 de janeiro de 2023 23 horas e 40 minutos e 57 segundos Nesse caso seria 11 horas e 40 minutos e 57 segundos Mas tudo bem Assinatura é válida e a validade do certificado é definitivamente confiável Pronto Já tá aqui ó Descriptografado Vocês vão descer aqui ó Normalmente Vocês vão copiar essa senha aqui ó Tá aqui ó Password Veracrypt Esse daqui de baixo A gente vai usar ele normalmente Certo? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ó Selecionar tudo aqui normalmente Copiar Pronto Pode dar um close aqui ó Pode fechar o Cleópatra Abre aqui o password ó Apaga isso aqui Cola aqui Aperta aqui ó É File Salve Pronto Agora sim A gente vai poder fazer o procedimento Deixa eu ver aqui se eu fechei o problema É Não fechei não Vocês vão copiar A senha que tá aqui Essa senha Copia Copia Normalmente Vem aqui ó No Veracrypt Ele tá aqui aberto Pronto Vou escolher a letra aqui ó Pra poder A gente abrir aqui o A O cofre Virtual Certo? Escolher aqui qualquer letra Deixa eu ver Vou escolher a letra Vou escolher a letra A Que já começa pelo meu nome mesmo né Então É o Beleza Vou clicar aqui ó Em montar Ok Pra vocês não se perderem aqui Eu vou Marcar essa opção aqui Mostrar a senha Nesse caso Vocês vão ter um PIN também Um PIN é quatro números Ó Quatro números Então Eu vou fazer o seguinte Vá aqui na unidade Que na unidade Tá o PIN O PIN está aqui ó Gente Cadê A Albert Deixa eu olhar aqui Pelo celular Aqui ó PIN Veracrypt Pronto Aqui ó Tá os quatro números Aqui ó É só você gravar Esses quatro números Eu já gravei os quatro números Não vai precisar Ficar abrindo isso aqui E ficar olhando Novamente Eu já gravei 52 47 É o meu número né Nesse caso Que é o Que é É o PIN De Segurança Entendeu Então 52 47 É o meu número Certo De vocês Pode ser Outro Aí você Vocês podem até Decorar o número Se vocês quiser E Ou então Simplesmente Guardar Certo Eu já gravei O meu número 52 47 Pronto Eu vou minimizar Aqui Deixa eu fechar Aqui Normalmente Vou colocar aqui O meu PIN 52 47 A senha Eu vou colocar aqui Vocês vão marcar Essa aqui ó Usar Arquivo Chave Vou clicar aqui Arquivo Chave Vou clicar aqui ó Mais arquivos Vocês vão vir aqui Na unidade Certo Que tá Gravado Normalmente Vocês vão selecionar Esses arquivos Importantes Certo Vamos lá Você vai selecionar Aqui o Public Quem O Private Quem Vai selecionar Aqui o Password Peracrypt Vai selecionar Aqui o Computer Data É Aqui tá Amazenado Todas as Coisas Importantes Das Pessoas Ninguém Vai ter Acesso A Isso Aqui Que só Eu Que tenho Acesso Normalmente Isso Aqui É como Uma Segurança De Chave Certo Aqui O Certificate E As Notas 100 50 20 10 5 2 1 Pronto Agora Vou clicar Aqui ó Em Abrir Pronto Agora Clica Aqui Em Ok Certo Beleza Eu posso Esconder A Senha Normalmente Agora Porque Já Tá Colocado E Clicar Aqui Em Ok Agora Vamos Esperar Né Pessoal O Desenho Que Eu Vou Fazer Pra Vocês No Final Do Vídeo É Quando Terminar Tudo Isso Vai Ser O Julgamento Do Windows 7 Cada Coisa Que Invento Eu Mas Tudo Bem Depois Olha o Que Vai Acontecer Deixa Explicar A Vocês Esse Vídeo Aqui Está Programado Pro Dia 12 De Janeiro De 2023 Às 7 Hora Da Noite Certo Já O Windows 7 Profissional E Windows Windows 7 Enterprise Vai Ser No Vídeo Streaming Certo Então Se Vocês Quiserem Assistir O Vídeo Da Parte Do Windows 7 Professional Enterprise Vocês Vão Ter Que Acessar A Minha Plataforma De Vídeos Que É O Vídeo Streaming Certo Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo Ou Então Simplesmente Eu Posso Mostrar Fazer Uma Demonstração Para Vocês Certo Mais Um Vídeo Mesmo Do Windows 7 Profissional E O Enterprise Só Vou Publicar Ele No Dia 25 De Janeiro Certo Lá No Vídeo Streaming Certo E Vou Fazer O Seguinte Também Eu Vou Deixar Um Prazo De Um Ano Certo Lá Para As Pessoas Poderem Assistir Normalmente De Graça É Só Você Fazer Uma Conta Normalmente No Meu Na Minha Plataforma De Vídeos Você Vai Poder Assistir O Vídeo Normalmente De Graça Por Um Ano Depois Disso Eu Vou Colocar Pra Ser O Vídeo Sepado Certo Pronto Vamos Fazer O Procedimento O Cofre Abril Normalmente Aqui Dá Pra Ver Eu Usei Uma Cris Tografia Completamente Forte Aqui Certo Mas Pra Vocês Que Tem Um Computador Normalmente Aí Fraco Eu Vou Botar Uma Criptografia Um Pouco Mais Certo Então Vamos Lá Vou Minimizar Aqui O Cofre Tá Aberto Aqui A Unidade O Disco Virtual Nesse Caso Sobrou 4 Gig 15 De Espaço Ainda Beleza Dá Dá Até Pra Adicionar E Dá Uma Imagem Liso Aqui Dos Programas Recomendados Mas Eu Prefiro Fazer As Coisas Separadamente Se não Vai Ficar Muito Pesado Deixa Eu Ver Aqui Como Esse Sistema É De 64 Bits Você Vai Emular Que Está Aqui W7 86 Que X 64 32 Bits X 86 Então Eu Vou Abrir Aqui Ó Vou Montar Aqui Na Unidade É Pronto A Imagem Isa Que Está Montada Beleza Agora Vocês Vocês Vão Fazer O Primeiro Procedimento Agora Prestem Atenção Vocês Vão Abrir Aqui Ó Normalmente Certo Cada Um Assim A atualização SP2 Vocês Tem Que Colocar A Senha Assim Para Poder Descriptografar E Poder Instalar O Atualização O Sistema Operacional Certo Vocês Vão Instalar Primeiramente O Serviço PEC 1 Vamos Procurar Ele Aqui Cadê Ele Está Cadê A Tem Que Olhar Pelo Celular Aqui Achei Vou Clicar Duas Vezes Aqui Anup Update Update SP1 Pronto Já Abri Ele Aqui O De Vocês Sempre Vai Tem Uma Identificação Aqui Em cima Mostrando Que É De Vocês Só Não Podem Modificar Compartilhar Podem Compartilhar Para As Pessoas Não Podem Modificar E Não Pode Fazer Comércio E Ganhar Dinheiro Em cima Do Desse Negócio Aqui Certo Então É Isso Vamos Instalar Service PEC 1 Aqui Vamos Vá Clicar Aqui Qualquer Tecla Deixa Ver Aqui Clicar Aqui Em Yes Aqui Pronto Vou Clicar Em Next Tá Preparando Computador Ah Gente Se não der Para gravar O vídeo Todo Hoje Eu Pauso A Gravação E Depois Continuo No Outro Dia Certo Porque Isso Aqui Vai Demorar Muito Para Poder Concluir Vou Desmarcar Aqui Essa Opção Para Não Reiniciar O Computador Automaticamente Vou Clicar Install Agora Vou Esperar Instalar A Atualização Impressionante Também Que Eu Fiz O T Aquilo Aqui Pelo Celular Que Eu Olho Assim Bem De Perto Para Poder Fazer O Procedimento Para Não Clicar Em Lugar Errado Tive Que Colocar Para Carregar De Manhã E Só Agora A Bateria Está Na Metade Tomara Que Dei Para Pelo Menos Gravar Esse Víde De Hoje Aqui Se Eu For Gravar O De Amanhã Eu Vou Ter Que De 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 Minha Bem Cheia Certo Normalmente Esse Víde Esse Primeiro Víde Que Eu Tô Gravando Aqui A Data Mesmo Da Gravação Tá Sendo Dia 26 De Dezembro Certo Dia 26 Amanhã Vai Ser 27 28 29 Depois 30 Depois 31 É Estou Gravando Bem Antecipadamente O Víde Pra Ficar Livre Em 2023 Certo O Windows 8.1 Não Vai Ser Tanto Trabalho Assim Certo O Que Eu Vou Fazer Com Windows 8.1 Eu Não Vou Aparecer Na Câmera Certo Vocês Vão Ver Eu Fazer O Vídeo Normalmente Só Falando Certo Na Parte Do Windows 8.1 Pelo Mesmo Vocês Já Me Conheceram Já Sabe Quem Eu Sou Certo Então É Isso Aí Quando Eu Olho Pela Tela Do Meu Computador Aqui Em Cima Eu Olho Pro Céu Lá Aqui Embaixo Que A Tela É Pequenininha O Bom Que Eu Estou Fazendo Isso Estou Deixando Gravar Tudo 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 Aqui É Depois Eu Faço Os Portes Certo O Que Vai Entrar Na Gravação Aqui Não Pode Entrar Ok Ai Deus Ó Gente Só Pra Amisar Vocês Que Eu Estou Gravando O Áudio Pela Essa Webcam Pelo Meu Notebook E Também Estou Gravando O Áudio Separadamente Pelo Meu Celular E Também Ao Mesmo Tempo Olhando A Tela Aqui Pelo Celular Aqui Pequena Certo Pra Pelo Menos Eu Estou Prestando Atenção Em Tudo Que Eu Estou Fazendo E Eu Sei Muito Bem Que Eu Estou Fazendo Agora Eu Vou Poder Comentar Com Vocês Uma Coisa Aqui Certo Que Em Questão Do Vídeo Que Eu Já Tinha Falado Um Tempo Atrás Fazer Um Mais Alguns Mais De Três Sem Ou Mais Que Eu Fiz Um Vídeo Falando Sobre O Software Proprietário E Software Livre Nesse Vídeo Eu Critiquei Bastante O Software Proprietário Certo Questão Do Sony Vegas 12 Não Está Mais Nas Lojas Certo Pra Pessoal Poder Comprar Pra Usar Num Sistema Operacional De 32 Bits Não Tem Como Encontrar Licença Original Na Desculpa Falar Mas É Isso Por Isso Que Eu Sempre Digo Melhor Usar Software Livre Né Mas Todo Mundo É Livre Pode Fazer O Que Quiser Se Você Quiser Usar Um Software Proprietário Você Pode Usar Normalmente Aí Não Tem Problema Nenhum Paga Licença De Forma Correta Compra Pelo Site Membro Da Ligar Mas Quem É Que Vai Ligar Para Isso Né Pelo Menos Eu Estou Fazendo Minha Parte Aqui Certo Então Vamos Prosseguir Aqui Com A Video Aula Certo E A Questão Do Vídeo Agora Sim Tá Vendo Esse Vídeo Aqui Eu Estou Fazendo As Atualizações Do Windows 7 Vocês Aí Que Deram Dislike Os 17 Dislike Vocês Estão Assistindo No Vídeo Agora Vocês Estão Observando O Que Eu Estou Fazendo Tá Vendo Como É Melhor Atualizar O Sistema De Forma Offline Do Que Online Porque Você Tendo A Imagem Is Offline Você Não Vai Precisar De Internet Esse É O Ponto Positivo Disso Vai Ficar Atualizando O Sistema Operacional Com Internet Direto Sem Parar Aí Se Um Dia As Atualizações Não Tiver Mais No Sair Da Microsoft Hein Pense Vídeo Vai Demorado Para Terminar Vai Eu Vou Fazer Uma Coisa Muito Legal Nesse Vídeo Vocês Vão Gostar Mais Bem Vídeo Lá No Final Depois Da Última Parte Do Windows 7 Ultimate Que Eu Vou Aparecer Lá Naquela Parte De Lá Se Não Der Para Aparecer No Vídeo Do Windows 7 Home Base Vídeo Na Versão É Comprir Beleza Eu Posso Ficar Eu Posso Pelo Menos Ficar Em Um Sem Aparecer E Apenas Ficar Falando Com Vocês Aqui Vocês Estão Me Vendo Então Vai Ser Melhor Assim Pronto Já Tá Quase Terminando De Instalar O Serviço Pequino Aqui Ó Certo Vou Desperar Aqui Observe Gente Que No Meu Relógio Aqui Ó Aqui São Três Horas Se Dá Pra Voltar Pra Vocês Verem São Três Horas 51 Minutos Parece Aqui É Eu Sigo Eu Coloquei Aqui O Calendário Diferente No Relógio Aqui As Vez O Calendário Gregoriano Com Meio Das Estações Eu Tenho Que Sempre Ficar Olhando Aqui Fazendo A Correção Que Às Vezes O Candidário Gregoriano No Bate É Certamente Com Das Estações Tão É É Pelo Menos Eu Criei A Minha Minha Coisa De Forma Diferente Pra Vocês Aí O Vídeo Vai Ser Rápido Porque Eu Estou Fazendo Edição E Tudo Mas Pra Mim Que Eu Estou Fazendo Aqui Um Vídeo Gravando Olhando Tá Sendo Demorado Pra Vocês Mesmo Que O Vídeo Seja Longo Passe Mais Três Hores A Conselho Também Que Vocês Assim Se Vocês Verem Que Não Dá Pra Atualizar O Sistema Operacional Por Exemplo Você Tá Fazendo Uma Coisa Importante Ou Não Você Tá Atualizando O Sistema Operacional Vê Que Você Tá Vendo Que Não Vai Dar Tempo Você Vai Ter Que Sair Pra Poder Resolver O Problema Então É O Seguinte Gente O Que Eu Aconselho Faça Inbernação Do Sistema Operacional Mesmo Instalando As Atualizações Pode Inbernar Inberne O Sistema Operacional Certo Porque Assim Você Inbernando O Que Vai Acontecer As Informações Tudo Que Está Acontecendo O Sistema Operacional Vai Ser Salvo No HD Ou Então No SSD A Máquina Vai Desligar Normalmente A Cipro Vai Desligar Você Pode Desligar Do Disjuntor Certo Aí Quando Você Resolver Os Seus Problemas E Tudo Aí Você Volta Liga O Computador E Quando Iniciar Vai Aparecer Assim Continuando A Usar Parece Que Continuando O Windows Ou Então Continuando Usar O Windows Vai Aparecer Assim Aquela Terra Carregando Do Windows 7 Pronto Aí Vai Carregar No Mesmo Lugar Onde Estava Entendeu Onde Parou Certo Pode Hibernar O Computador Que Não Tem Problema Nenhum Nisso Certo Pronto Acabou Aqui De Instalar O Sin Spec 1 Eu Vou Agora Reiniciar Aqui A Máquina Virtual Mas Não Tem Como Mudar O Plano De Fundo Mas Encontrei Um Programinha Legal Aqui Que Vocês Vão Instalar E Vão Poder Fazer A Troca Problema Do Windows 7 Start É Isso Aí Não Pode Trocar O Plano De Fundo Tá Configurando Ali O Service Spec Aqui Ó Tá 9% Ali Que Eu Tô Observando Olhando Aqui Da Se É Como Tá O Procedimento Aqui Ai Meu Deus do céu Pessoal Dá Deslike No Vídeo Sem Saber O Que Sem Saber Direito O Que Eu Estou Querendo Dizer Agora Vocês Vão Entender Pelo Vídeo Já Pronto Né Vai Acabar Essa Sabo Nia Né Windows Windows 11 Infelizmente Eu Não Vou Poder Ensinar Né Atualizar O Sistema Porque A Minha Máquina Que Não Suporta O Windows 11 Então Vai Demorar Alguns Anos Pra Poder Fazer Esse Vídeo Certo Então É Isso Olha Lá Tá Iniciando O Windows 7 Normalmente Tô Olhando Aqui Pela Tela Linha Do Celular Fazendo Fazendo Pra Pra Cá Eu Deixei a resolução Configurada Em 720 Aqui Mas Eu Tô Tô Gravando Esse Vídeo Em 1080 Tá Lá Configurando O Serviço Pack No Melante Certo Ah Gente Vou Dizer Uma Coisa Chapéu Aqui Chapéu Não É Meu Não Chapéu Da Minha Namorada Verdadeiramente É Angélica Carvalho Essa Daí Que Vocês Estão Vendo Aí No Vídeo No Desenho É Só O Computador Mesmo Que Eu Inventei Certo Vocês Não Pensavam Se Tem Uma Segunda Namorada Né Não Isso Aí É Só A Brincadeirinha Que Eu Faço Pronto Acabou De instalar O Serviço PEC 1 Eu Vou Fechar Aqui Normalmente Deixa eu Abri Aqui De novo O Computer Aí Você Vai Desmontou Tudo Eu Vou Ter Que Fazer Aquele Processo De Novo De Abrir O Cofre Depois Colocar A Senha O PIN E Os Artivos Da É Pra Poder Reconhecer De novo É É Uma Segurança Uma Segurança Uma Boa Segurança Que Vou Clicar Aqui Em Montar Pronto Eu Vou Colocar Aqui Use O PIN Mostrar Senha Usar Arquivo Chato Meu PIN Eu Sei De Cor 5247 Agora Eu Tenho Que Pegar A Senha É Esta Aqui Uma Coisa Que Já Deixo A Viso Aqui Esse Vídeo Ele É De Classificação Indicativa Livre Não É Verdade Mas Assim Vocês Podem Assistir Normalmente Sem Nenhum Problema Mas Pra Você Fazer O Procedimento Que Eu Estou Fazendo Aqui Você Tem Que Ter 14 Anos Mínimo 14 Anos Pra Poder Fazer Mas Pra Assistir O Vídeo É A Classificação Indicativa Livre Mas Pra Fazer O Procedimento Mesmo Acompanhando O Meu Vídeo Sério Não É Brincadeira Não Viu Gente Só Pra Vocês Ficarem Cientes Criança Não Pode Fazer Isso Aqui Não Certo Vou Colocar Aqui A Senha Certo Vou Clicar Aqui Em Arquivo Chave Vou Adicionar Aqui Os Arquivos Vou Vim Aqui Na Imagem ISO Vocês Vão Dizer Albert Como É Que Você Seleciona Esses Arquivos Aqui É Só O Seguinte Procedimento Você Vai Segurar Control Primeiramente Presta Atenção Você Vai Clicar Em Um Arquivo Aumento Com Mouse Segura Control Marca Agora Aqui O Private Key Depois O Computer Certificado Depois Deixa Eu Vim Aqui Eu Passo O Veraclip Lembrando Gente Vocês Tem Que Fazer Isso Que Eu Estou Fazendo Se Atual No Abre Você Vai Selecionar Aqui Deixa Eu Ver 150 20 10 5 2 1 Pronto Vou Clicar Aqui Em Abrir Pronto Já Tá Aqui Os Arquivos Ó Normalmente Clique Em Ok Pronto Posso Esconder Aqui A Senha Que Eu Coloquei Aqui Tá Tudo Certinho Clique Em Ok Agora Vamos Esperar O Cofre Abrir Vocês Vão Dizer O O Que Tem Naquele Computer Data Data Básico Ali É O Seguinte Eu Vou Explicar Eu Vou Falar A Verdade A Vocês A Aquele Arquivo Ali Dentro Dele Tem Um Tipo Uma HD Virtualmente Com Pouca Capacidade De Disquete Que Eu Inventei Aí Nele Eu Só Coloco O A Minha Foto Coloca Minha Foto Coloca Os Arquivos Importantes Certo O Que Mais Nele Eu Coloco Também Os Vídeos Que Eu Já Publiquei Na Internet Nessas Esse Tipo De Coisa Agora Se Uma Pessoa Tá Me Pedindo Essa Imagem Isso Aqui Normalmente Aí Nesse Nesse Arquivo Tem A Foto Dela Tem O Certificado Que Está Verificado Certo É Apenas Isso Somente Isso Certo Vocês Não Ficarem Muito Curiosos Porque Eu Sei Que Tem Muita Gente Que É Curioso Mas É Isso O Cofre Abriu Aqui Ó Vou Agora Emular Aqui Ó Pronto 32 Bits Agora Você Vai Instalar O Serviço PEC 2 Ou Não Deixa Abrir Aqui A Instrução Para Não Fazer Besteira Certo Vamos Ver Aqui Primeiro Instale O Serviço PEC 1 Correto Agora Vou Ter Que Instalar Update W Start Então Vamos Fazer O Procedimento De Instalar Né Saber Que Ele Está Aqui Deixa Olhar Pelo 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 Celular Aqui Pronto Aqui Vou Brincar Duas Vezes Acabei Certo Mesmo Deixa Olhar Aqui Deixa Confirmar Aqui Porque Eu Sou Sou Demais Cadê Pronto É Isso Mesmo Sou Cismado Com Tudo Deixa Eu Ver Aqui Vou Clicar Qual Que Tecla Vai Estalar Essas Duas Atualizações Aqui Quando Eu Vi O Serviço Spec 2 Vai Pedir A Senha E Vai Pedir Um Vai Pedir Aquelas Notas Vai Pedir Uma Nota Quer Dizer Vou Clicar Aqui Em S Pronto Vai Estalar Aqui Normalmente Ai Meu Deus Do Céu Eu Mereço Aí Vocês Vão Dizer Albert DVD CD Blue Air Já É Coisa Antiga É Verdade Coisa Antiga Mas Eu Posso Fazer Uma Imagem ISO Aí Você Vão Dizer O que É Imagem ISO Alves Ó Imagem ISO É Como se fosse Como fosse Um É Um Arquivo Certo Que Está Com Todos Com Todos Os As Coisas Importantes Dentro Dele Certo Você Instala Um Emulador De Drive De CD DVD Normalmente Emula Certo Normalmente Como está Aqui Como estou atualizando O sistema Pela Emulação Pronto É Isso Que É Imagem ISO Muito Melhor Porque Assim Na Imagem ISO Você Pode Fazer O Tamanho Que Você Quiser Quando Era Aquelas Mídias Físicas Eu Tenho Um Negócio Aqui Para Mostrar A Vocês Sabem Que É Isso Aqui É Isso Aqui Isso Aqui Era Vendido Na Na É Na Rosas Americanas No Nos Negócios Normalmente Aí As Pessoas Compraram E Fazia Copia Cada Coisa Diferente Vou Clicar Aqui Em Close Vou Continuar Aqui Mas Está Lá A Segunda Atualização Essa Brincadeirinha Já Já São 4 Hora E Cinco Minutos Constante A Hora Passa Gente Essa Mídia Aqui Deixa eu ver Se dá Para Mostrar Você Aqui Tinha Um Tempo Aqui Ó Os Tempo Foca Tempo De Gravação Eu Achava Isso Aqui Interessante Isso Aqui Até 10 Horas Terminando De Instalar Vou Clicar Aqui Em Coisa Agora Vai Reiniciar A Máquina Acho Que É Trinta Segundos Parece Ou É Dez Segundos Que Inicia No Inicio XP Mostrar O Tempo Né Esse Aqui Mostra Bem Diferente Iniciar O Sistema Amaro Que Meu Pai Não Invente De Colocar Música Tem Medo Negócio De Desautorais Em Que Seja Amigas Assim Tá Iniciando Preparando E Configurando Configurando Os Updates A Internet Está Desativada Bom Assim Ó Gente Quando Vocês Vão Usar Windows 7 Completamente Desligado Da Internet Porque Não Tem Mais Suporte Vocês Vão Instalar O Linux Na Outra Partição Certo E Vão Poder Acessar Internet Normalmente Por Ele É A Forma Mais Segura Agora Entendeu O Ubuntu 18.4 Acho Que Já Perdeu O Suporte Agora Para Quem Usa Versão 64 Bits Windows 7 Eu Eu Vou Aconselhar Colocar O Linux Mint Ou Então O MX Linux São Sistemas Fáceis Eles Não São Difíceis Certo Vocês Podem Achar Que É Difícil Mas Não Pronto Vamos Ver Aqui Fazer Aquele Procedimento De Novo Agora Vamos Instalar O Service Pack 2 Mas Vamos Abrir Aqui O Coffee Virtual Novo Vamos Ver Aqui Clicar Duas Vezes Escolher Aqui A Unidade Usar O Pin Mostrar Assim Meu Pin 2247 Usar Arquilo Chave Mais Arquilos Vim Aqui Na Unidade Public Quem Debate Quem Passou Veracrypt Computer Certificado 100 70 20 10 5 2 1 Agora O Clique Aqui Em A 2 Ok Pronto Clicar Aqui Em Ok Deixa Copiar Assim É Essa Daqui De Sim Já Contro V Eu posso Esconder A Senha Agora Que Já Tá Colocado Clicar Em Ok Vem Eu posso Dizer Alves Se Adiantou Tem Lá Na Frente Que Ainda Vai Acontecer Ainda O Que Eu Sou Antecipado Entendeu Eu Quero Viver Livre Já Entendeu Diferente Vocês Tem Um Pensamento Diferente E Eu Tenho Meu Pensamento Também Diferente Então É Isso Aí Quando Eu For Fazer Quando Tiver Tudo Pronto Os Vídeos Já Gravado Tudo Aqui Eu Vou Botar Tudo Na Data Tudo Na Data Eu Vou Deixar Programado Vocês Vê Que Eu Sou Mal Isso Mesmo A Senha Aqui Já Abriu Certo Tem Gente Que Vai Dizer Assim Albert Você Deve Estar Enganando A Gente Dizendo Que O Cofre No Hábito Não Seu Que Eu Vou Mostrar Vocês Depois Que Quando Você Coloca Um Arquivo Ou Faltando Alguma Coisa Colocando Um Caractere Errado Alguma Coisa Assim Não Vai Entendeu Eu Vou Mostrar A Vocês Que Isso Aqui Que Eu Tô Mostrando Tudo Isso Aqui É Coisa Verdadeira Não É Não É Brincadeira Isso Não Deixa Eu Abrir Aqui A Imagen ISO De Vamos Confirmar Que Pela Instituição Está Corretamente Aqui Depois Daquele Update É Isso Negros É Update SP2 Deve Procura Ele Olha Aqui Pelo Celular Pronto Aqui Forma Correta Basta Lá Três Atualizações Do Seu SP2 Vou Clicar Em Qualquer Tecla Está Pedindo Aqui Notinha De 50 Vou Pegar Aquela Senha Essa Daqui De Baixo Gente Vocês Vão Copiar Esta Daqui Copy O Programa Está Em Inglês Deixa Eu Traduzir Para Português Linguagem Português Brás Parece Que Agora Pronto Vou Colocar A Senha Aqui Vou Dar Um Control V Aqui E Pegar O Arquivo Que Está Me Pedindo Aqui Aqui Na Unidade Normalmente Aí Vamos Ver Se Não Está Aparecendo Vocês Vão Clicar Aqui O O O Tem Esse Aqui Esse Ponto TXT Clica Aqui Ó E Marca Isso Aqui Ó Esse Um Tem Esse Pontinho Aqui Pronto Você Vai Selecionar Aqui Ó O 51 O Anotinho Aqui Ó Número 50 Aqui Ó Vai Clicar Em Abrir Vou Marcar Essa Opção Aqui Ó Para Relebrar A Senha Se Pedir Novamente Vai É Vai Pedir De Novo Né Então É Isso Certo Clica Aqui Ok Essa Falha Aqui Ó É Um Bug Do Programa Não Se Preocupem Não Certo Clicar Aqui Ó Fechar E Clicar Em Ex Aqui Ó Pronto Ali É Um Bug Do Própico Do Própico Programa Não Sei Que Aconteceu Mas Mas Se Você Colocar Alguma Coisa Errada Ele Não Vai Ali É Um Bug Do Programa Tem Jeito Vou Fechar Aqui Ó Vamos Instalar Segunda Atualização Agora Tá Pedindo Ali Ó Não Gravou A Senha Aqui Né Então Deixa Copiar Ela Novamente A Debaixo Gente Essa Copia Fecha Coloca Aqui O Arquivo Chave Aqui Ó Troca Aqui Pra Isso Daqui Ó Sem Abrir Ok Aí Ó Tem Ficando A Integridade Dos Dados Certo Descriptografando Parece Fazer Descriptografia Deu A falha Normalmente Isso Aqui É Normal Certo Um Problema Isso Aqui É Um Bug Do Programa Pronto Eu Posso Cheguei Aqui Apareceu Um Negócio Aqui Pronto Apareceu Clica Aqui Ó É Essa Fechar Aqui Ó Vai Instalar Agora Agora Tá Conseguindo Normalmente Gente Vou Fazer O Seguinte Conversar Aqui Com Vocês Seriamente É Quando Acabar De Instalar O Serviço P2 Eu Vou Parar A Gravação Certo Mas Eu Vou Continuar No Outro Dia Certo Eu Vou Continuar Onde A Gente Vai Parar Certo Pra Vocês Não Se Perderem É Durante A A A Vamos Instalar O A Última Atualização Do Serviço P2 Que É A Penúltima Já Foi Instalada Agora Vamos instalar A Última Tá Pedindo O Sem Exau Aqui Né Aparece Que Ele Já Reconheceu Né Você Já já reconheceu então vou fechar aqui em cima clicar em essa já tem uma hora e 12 minutos de gravação que eu tô vendo pela neve pela no notebook aqui certo é isso vou pegar o vídeo vou trazer para o computador deixar no computador e amanhã continuo a gravar a mesmo procedimento agora é o depois dessa atualização de respeito 2 a gente vai atualizar pelo w s o s é só falar a gente vai depois vai continuar o procedimento da atualização não acabou ainda certo sim vai demorar e muito para acabar terminei de instalar a última atualização vou é iniciar aqui o a máquina virtual da 11 minutos para desligar normalmente vai iniciar agora 4 e meia 50% completo É, se memora É, gente, você tem que ter que ter paciência Tudo no seu tempo Acabou de reiniciar a marca virtual Iniciando o sistema Vai dar uma paradinha por aqui Agora eu vou descansar, certo? Isso aqui é cansativo para fazer Isso aqui não é coisa fácil Pelo menos o serviço PEC 1 está instalado E o serviço PEC 2 está instalado Aí depois no dia seguinte Que eu vou continuar a gravação Vou instalar as atualizações Do WSU S Off-Live Certo? Beleza? Só terminar de carregar Configurando o Windows Update Pronto, bem-vindo Pronto, o sistema iniciou Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar a máquina A máquina virtual Eu vou continuar isso amanhã Hoje não dá mais tempo Fazer isso Então eu vou vir aqui no botão iniciar E SHOTDOWN Pronto Ok pessoal Voltando ao vídeo aqui Normalmente Certo? Agora são 11 horas e 11 minutos da noite Eu decidi fazer essa segunda parte Agora Que é o horário mais tranquilo para mim Mas eu não vou ficar falando tão alto Certo? Como que eu do horário Então vamos ao procedimento da aula Aqui na máquina virtual Vamos continuar as atualizações Como vocês já sabem É só abrir aqui Normalmente A imagem ISO Vamos abrir aqui o cofre Normalmente Vou colocar aqui a Entrar A Nesse caso Vou clicar em montar Deixa eu colocar o meu PIN aqui E o PIN é 5247 Deixa eu mostrar a senha aqui Vou vir aqui no password Vou copiar a senha do Veracrypt Normalmente Certo? Vou colar aqui Agora vou usar arquivo-chave Vou vir aqui em arquivo-chave Vou clicar aqui Mais arquivos Vou vir aqui na unidade de CD ou Blu-ray Nesse caso Vou marcar aqui O public key O private key O password veracrypt O computer Aqui novamente O certificado Deixa eu ver aqui A nota de 150 20 10 5 2 1 Pronto Agora vou clicar aqui em Abrir Um momento Pronto Agora dou um ok Aqui Pronto Com a senha colocada Aqui Eu posso esconder aqui Certo? Clico em ok Espero o cofre abrir Ó gente Vou dizer uma coisa A vocês A partir do Quando eu for ensinar A parte do Windows 7 Home Premium Eu não vou aparecer no vídeo Certo? Isso vai aparecer no Ultimate No caso no Home Basic Ainda vou aparecer Quando chegar no Home Premium Eu não vou aparecer Certo? Eu vou fazer o seguinte procedimento De ou colocar música Ou Ou eu mesmo falar Certo? Pronto É Abrir aqui o cofre Certo? Normalmente Agora Vou vir aqui Ó Na unidade Tá aqui ó As imagens ISO Vou emular aqui Normalmente Pronto Agora Agora Eu vou abrir aqui Ó Posso fechar aqui em cima Pronto Deixa eu só abrir aqui A instrução Pra vocês ficarem cientes A gente já atualizou O Serviço PEC 1 Certo? Já atualizamos o PIDATE WSTARTER Já instalamos o Serviço PEC 2 Agora Agora vamos atualizar O sistema Pelo WSUS Offline Então vamos fazer o seguinte Aqui no computador mesmo Botão direito do mouse aqui ó Aqui ó WSUS Offline Update Clica aqui ó Clica aqui Yes Apareceu isso aqui ó Dou um ok O que vocês vão fazer Aqui Ó Ó Para vocês ficarem cientes Essa build aqui ó É do dia 17 De dezembro De 2022 Certo? Esse vídeo que eu estou fazendo aqui É para os usuários domésticos Certo? Vocês já sabem Quando for para o usuário É De pequena empresa Ou empresa grande É Essa build aqui Vai estar Outra data Certo? Então é o seguinte O vídeo que você está assistindo Hoje aqui No dia 12 de Janeiro Essa build aqui Já foi modificada Certo? Eu estou gravando o vídeo Bem antecipadamente Certo? Mas aqui é o seguinte Como As atualizações Encerraram em 2020 Para usuário doméstico Aqui é válido Certo? Agora para O Windows 7 Profissional Enterprise Eu já tenho que Pegar as atualizações A partir do dia 12 de Janeiro De 2023 Certo? Então é isso Aqui é para os usuários domésticos Certo? Beleza? Pelo menos Vocês já entenderam A lógica Aqui Vamos marcar aqui Esse update Esse update Esse update C++ Esse update O certificado O certificado Aqui Esse daqui Também O Net Premium 4.0 Esse aqui Também E marco Esse show Log file Aqui Dão start Normalmente Agora Vamos esperar Atualizar Normalmente Certo? Tá checando O Internet Explore 11 Pra poder Instalar Vai instalar 7 atualizações Depois Ele vai ter Que reiniciar E fazer O processo De abrir o porto Até Chegar ao ponto De dizer Que não tem Mais atualização Aqui Aí vai Depois Você vai Continuar O procedimento Entendeu? Isso aí Vamos esperar Agora Pronto Terminou Aqui De atualizar Vou dar Um wait Aqui Pra sair E vou Reiniciar A máquina Manualmente Vamos lá De pertinho Vamos lá Fazer besteira Cadê? Start Configurando as atualizações Do Windows Update Iniciando a máquina Virtual Preparando Figurando as atualizações Vamos fazer O seguinte Procedimento Como vocês já sabem Vem aqui No Na imagem Nisso Nesse caso Vou abrir o corte De novo Normalmente Vou escolher aqui A unidade A Vou clicar Em montar Vou Usar um pin Mostrar a senha Deixa eu colocar Meu pin Aqui 52 47 Deixa eu pegar Os arquivos Chave Aqui Os arquivos Chave Estão aqui É isso mesmo Marcar Aqui O Privat Passou O Era Crypt O Computer Está Amazenado Os arquivos Importantes As fotos Né As pessoas E O Certificado Verificado Vem aqui 150 20 10 5 2 1 Vou Clicar Em Abrir Normalmente Certo Ok Pegar 100 Aqui Primeiro Assento Aqui Fecha Colar Aqui Posso Esconder Aqui Normalmente Ok Esperar O corte Abrir Pronto Posso Fechar Aqui Normalmente Vim Aqui E Emular Vou Clicar Aqui Para Abrir Já O Negócio Normalmente Yes Pronto Puxo Aqui Do Start Espero Agora De Novo Agora Vai Instalar O Internet Explorer 11 Vamos Esperar Instalando Pronto Agora Vou Dar Aqui Um Este Vou Reiniciar A Máquina Virtual De Novo É Gente O Processo É Trabalhoso Está Iniciando Sistema Preparando Configurando Bem Vindo Ok Vamos Fazer A Mesma Coisa Contador Vim Aqui Abro Escolhi Aqui A Letra Clicar Aqui Montar Mostrar Senha Visipim 5247 Usar Os Arquivos Normalmente Arquivo Chave Vamos Lá Aqui Certo 150 20 10 5 2 1 Pronto Aqui Já está Ok Ótimo Ok Deixa eu pegar 100 Aqui Agora Ótimo 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 Espero Pronto Abri o Cofre Fechar Aqui Ótimo E E Nulo Abra Aqui Yes Fechar Fechar Starter Ótimo Ótimo Espero Mas está lá o Net Framework Agora Acredito que o Windows 7 Starter Seis de 64 atualizações Pra poder instalar É Paciência A instalação está sendo prosseguida Certo? Normalmente Ótimo 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 Espero que vocês entendam Certo? Tem muita gente aí Que coloca as ISOs na internet Aí pras pessoas baixarem E tudo Você não sabe Se essa ISO é Realmente original Né? Às vezes pode ter modificações Né? Essas coisas Já Esse vídeo que eu estou fazendo aqui Pra vocês Certo? O sistema Que eu tenho aqui É o RTM Sem Nenhuma atualização E o que foi que eu fiz Eu fiz o procedimento De pegar todas as atualizações Da Microsoft mesmo E incluir aqui Certo? Eu não confio Em 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 pertence à Microsoft e só ela que pode fazer as atualizações. Nenhum outro terceiro pode fazer as atualizações. Como vocês sabem, o sistema Windows é um sistema completamente fechado. Quem só pode fazer isso é a própria empresa e os funcionários da empresa que têm que desenvolver as atualizações. Não a outra empresa, certo? Como vocês sabem que é código fechado, agora se fosse um sistema de código aberto, aí era diferente. Pronto, agora a gente vai fazer o procedimento de reiniciar aqui a máquina virtual. Isso também é válido para quem está operando em uma máquina real, entendeu? Então é isso, gente. Para encerrar o assunto, é melhor você ter um sistema operacional sem nenhuma atualização e ter as atualizações separadamente gravadas em alguma coisa, certo? Melhor assim. Iniciou o sistema aqui normalmente. Vou fazer o processo de novo de abrir o cofre. Ultra A, montar, uso o PIN, mostrar a senha, 5247. Os arquivos-chave, vou por aqui. Deixa eu ver aqui. Computa certificado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 150, 220, 10, 5, 2, 1. Pronto, eu vou abrir aqui normalmente. Vou clicar em OK. Vou pegar a senha que está aqui. Colocar aqui, CTRL V. Esconder aqui. Pronto, OK. Pronto, abri o cofre. Vou vir aqui, emular a ISO aqui, as atualizações. Vou clicar aqui. Yes. Vou fechar aqui. Já está selecionado as coisas importantes. Vou clicar em Start aqui. Agora vai estar lá uma atualização aqui normalmente. Agora vamos aguardar. Olha, gente, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Eu não tinha falado que tinha colocado o gravador de áudio do celular para gravar. Quando eu terminei de fazer a gravação, 4h30 da tarde, quando eu fui olhar aqui, o áudio não foi gravado. Sacanagem, né? E eu tinha colocado para gravar. Ele parou de gravar assim quando eu mudei para poder ficar vendo a tela aqui do celular. Sacanagem isso. Eu vou ter que fazer o seguinte. Quando eu for aparecer no próximo agora, que é o Windows 7 Home Basic, eu vou aparecer no Home Basic, no Home Prime, eu não vou aparecer. Isso eu vou aparecer no Ultimate. Certo? Vou aparecer na próxima vez. Eu vou aparecer no Home Basic. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um celular, normalmente, é... É... Outro. É outro celular. Eu vou ter que colocar ele aqui em cima do notebook, perto do outro aqui. Certo? E deixar gravando o áudio. Certo? Eu achei muito estranho isso. Isso não era para ser assim. Se eu coloquei para gravar o negócio, era para gravar. Certo? O áudio. Continuar gravando o áudio, normalmente, E eu poder ficar vendo aqui o negócio do monitor aqui no meu celular. Mas parou a gravação. Muito estranho isso. Mas, tudo bem. Eu vou... Eu vou pegar o seu celular e vou colocar para gravar o áudio. Separadamente. Isso já é um erro do próprio Android, né? Não é possível isso. Como é que no computador eu posso fazer uma coisa aqui, botar para gravar aqui uma coisa e continuar fazendo outra? Aqui, né? Não mereço, né? Só mesmo o celular Android. Deixa eu ver aqui. Terminou de instalar as quatro atualizações. Eu vou dar um wait aqui, ó. E vou reiniciar a máquina virtual. Vocês têm que fazer o procedimento também na sua máquina real. Certo? Vou iniciar aqui. É uma beleza. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. Como é que pode um negócio desse, né? Você bota para gravar o... 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 O áudio, normalmente, aqui. Minimiza ele. Minimiza. Pelo celular. Abre a outra coisa. Vejo aqui, normalmente. Vejo aqui, como eu estou vendo. Depois, quando eu vou olhar, o negócio da gravação não gravou. Eu penso até desculpa a vocês aí, mas o sistema... O sistema aqui Android, não sei não. Mas tudo bem. Eu vou pegar o celular e eu vou resolver esse problema. Deixa eu ouvir o próximo, quando eu gravar o Windows 7 Home, o Home Base, né? Essa atualização do Home Base. Aí eu vou resolver isso. Por enquanto, vocês vão ouvir o áudio do notebook aqui, ó. A gravação do notebook. Certo? Pronto. Iniciou aqui o Windows 7 Start. Vou abrir aqui, ó. O... O cofre de novo. É... Processozinho chato. Caramba. Deixa eu ver aqui. Montar. Usem PIN, senha, Windows 7, os arquivos-chave. Selecionar aqui, ó. Vocês devem estar curiosos aí pra saber o que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês aqui. Pera aí. Vocês devem estar curiosos pra saber o que é isso aqui, ó. Password Open em alguma coisa aqui, ó. Vou mostrar a vocês o que é. Certo? Mas... O importante aqui é agora vocês... Se focarem aqui no vídeo, certo? Pra abrir aqui o cofre virtual. Pegar aqui a senha, certo? Do Veracift aqui. Aqui lá. Bora. Deu uma gasgada, foi? Pronto. Então, ok aqui. Eu já mereço. Tá prosseguindo aqui. Ver esses erros acontece. É normal mesmo. É do programa. Pronto, abriu aqui. Pronto. Eu vou vir aqui na unidade, ó. E emular aqui. Pronto. E... Yes. Pronto. Clico em Start aqui, ó. Eu acho que agora vai atualizar o sistema. 64 atualizações. Eu acredito que seja agora. Ou é a atualização do antivírus. Do antivírus do próprio... É... Aquele Windows Defender, né? Windows 7. É isso, ó. Dos usuários domésticos, foi até dia 14 de janeiro de 2020, né? Usuários comuns. Pra as empresas, vai terminar dia 12, né? De janeiro de 2023. Por isso que esse vídeo vai ser separado do Windows 7 Professional Enterprise. Ó lá. Quatro atualizações vai instalar agora. Eu acho que na próxima vez, agora, quando a gente for iniciar e for atualizar agora, eu acho que vai ser as 64 as atualizações que vão instalar do Windows 7 Start. A gente vai ter que ficar fazendo esse procedimento até aparecer aquela mensagem que não tem mais atualizações pra instalar. Tem que ser insistente. 11 horas e 45 minutos. Tem que adiantar bem. Tem que fazer as coisas bem antecipadamente. Porque dia 12 de janeiro, pra perto, tá longe não. Pros usuários domésticos, tá beleza, já. Né? Agora, pra empresas, vai ser no dia 25 de janeiro que eu vou postar o vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo, que vocês já sabem, hein? Vocês vão, entra na plataforma de vídeos, filma a conta lá e assiste o vídeo normalmente. Pode até fazer os comentários também. Certo? Como eu sou o dono da plataforma, então... É... Ser ótimo, eu botei alguém lá. Pronto, eu vou dar um Edge aqui, ó. Agora eu vou reiniciar de novo a máquina virtual. Faça esse procedimento também na sua máquina real. Vou iniciar. Duas etapas ali, ó. A primeira etapa, depois vai estar a segunda etapa. Pensando aqui... Eu coloquei a tela em 720, né? Da... Da máquina virtual. E eu dei zoom no programa de edição pra poder mostrar esse negócio a vocês aí. Certo? Eu acho que depois eu vou aumentar um pouco mais a resolução pra... Não fosse botar pra 1080 mesmo. Mas eu acho que... Vamos aumentar só mais um pouquinho, assim, pra ver se... Se dá mais um pouco de nitidez na imagem. Mas eu acho que tá bom pra vocês aí, né? Porque eu já tô fazendo um vídeo em alta qualidade, né? A votação de vocês, né? Os que... É... Mandaram... É... Os que me mandaram... É... Que menos que eu posso dizer a vocês. Os que me pediram a ISO das atualizações do Windows XP. Votaram... Fizeram a... Eu fiz uma enquete de votação. Dizendo em qual sistema de gravação. Vocês, espectadores, queriam assistir o vídeo. Se era no Betamax virtual. Se era o VHS virtual. Ou o DVHS virtual. Ou então... Uma imagem Full HD. Ou então 720. Muitos votaram em 720. E outros votaram em 1080. Né? Nesse caso, 1080... 720 e 1080. Estão quase batendo iguais na votação. Então eu decidi o seguinte. Como... A data do vídeo chegou, né? Que é dia 12 de janeiro de 2023. Decidi que... Quem venceu... Foi o 1080. Né? 1080p. 25 FPS. Certo? Não precisa ser... 60 FPS. Porque senão o vídeo vai ficar muito pesado. Eu pensei nisso também. Como o vídeo vai ser mais de 3 horas. Aí... É bom a gente colocar um FPS um pouco baixo. Pronto. Eu vou vir aqui em computador. Vou abrir de novo aqui, ó. O cofre virtual. Parece que agora vai ser as atualizações. As 64 atualizações. Eu acredito que agora seja. Vou escolher aqui a letra. Vou colocar aqui o meu PIN. 52 47. Vou pegar a senha já aqui, ó. Normalmente. Só pra vocês saberem uma coisa. Albert, por que nessa senha contém espaço? Né? Porque o espaço também... É como se fosse senha. O espaço aqui é senha, gente. Tá vendo? Uma ótima segurança pra vocês. Se vocês souberem fazer uma senha com espaço... Ninguém vai... Ninguém vai descobrir. Ninguém vai saber que sua senha tem espaço. Né? Mas... Pra... Pra esse vídeo aqui que eu tô fazendo, né? Pelo menos você já tem um pouco de... Consciência. Deixa eu abrir aqui, ó. Selecionar os arquivos importantes aqui, ok? Computa, certificado. Vamos ver aqui, ó. 150, 20, 10, 5, 2, 1. Deixa eu ver se o selecionamento certo aqui. Não tá faltando nada. Pra não dar erro. Pronto. Eu dou aqui. Pri. Ok. Posso esconder aqui a senha. Dá um ok. E esperar agora. Como eu disse a vocês, gente. Se tiver um caractere... Um... Um só. Um. Um caractere errado. Não passa. Pra vocês verem, né? Mesma coisa é programação. Quem faz programação sabe que se tiver uma vírgula, um ponto, alguma coisa... Pra quem é programador sabe o que eu tô dizendo. Se tiver um ponto, uma vírgula, qualquer tipo de coisa na programação, ela não funciona. Por conta de um ponto, uma vírgula, alguma coisa do tipo. Vocês sabem disso. É uma coisa chata pra caramba isso. Mas... A gente tem que superar. Isso aí. Pronto. Eu vou emular aqui. Pronto. Agora eu vou executar aqui, ó. Yes. Já está selecionado do jeito que eu deixei. Vou ficar aqui em Start. Vou esperar aqui, ó. Agora. Espero que agora seja 64 atualizações. Que vai estar lá. Agora aí. Como era que seja. 180 segundos. Pra prosseguir. Tá verificando, ó. Qual catálogo de atualizações. Eu acho que agora vai. Eu acredito que agora seja 64 atualizações. É. Cada versão tem o seu número de atualizações. Eu acredito que o Ultimate e o Enterprise e o Profissional, eu acho, tem mais atualizações. Eu acredito. E vai ser trabalhoso, né? Vai ser trabalhoso fazer essa parte desse vídeo. Tá verificando a integridade das atualizações do Windows Update aqui, ó. Como uma coisa é democrática, né? Na votação. Eu tô pensando aqui. O pessoal votou pra 720 e 1080, né? Nesse caso. Eu tenho que seguir, né? Tem que colocar uma imagem boa pra vocês aí na internet, né? Nesse caso. Agora é o seguinte. Eu criei a enquete pra Windows 7. Pro Windows 8.1, ó. Não criei. Então vai ser o seguinte. Pro Windows 8.1, a imagem vai ser 720 dvhs. É uma coisa virtual que eu vou fazer. Entendeu? Eu não vou aparecer no vídeo. Eu tô aparecendo nesse vídeo aqui. Porque a enquete de votação, o pessoal, me pediu 720 e 1080 pra poder gravar. É. Democracia. Ó lá. São 64 atualizações. Certo? Então agora a gente vai esperar atualizar agora. Com certeza as atualizações do sistema. Agora eu vou ficar em silêncio aqui. Certo? E... Aguardar terminar. Ok, gente. Chegou em 60. Já tá instalando a atualização número 60. Só faltam 4. Pode acontecer agora de reiniciar a máquina. Aqui. Se me impedir, né? Claro. Gente, são... É... Meia-noite agora. Meia-noite e 45 minutos. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou ter que... Fazer mais uma pausa na gravação. Certo? Hoje não vai dar mais pra continuar por conta do horário. Certo? E eu vou continuar o mesmo processo. Certo? Só tô esperando terminar essa parte. Aqui. Certo? Ó. Terminou aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai parar aqui agora. No próximo vídeo... Não. No próximo vídeo, não. No próximo... Na próxima gravação que eu fazer agora. Eu vou continuar as 4 atualizações. Certo? Aí depois vai prosseguir diante. Certo? Agora não dá mais. E a matéria do meu celular já tá fraco. Então eu vou parar por aqui. Certo? Vou dar o EIT aqui, ó. Eu só vou fazer o processo de reiniciar aqui a máquina pra as atualizações entrar em efeito. Bora. Reiniciar aqui, ó. Pra vocês aí, foi rápido, porque fiz a edição. Mas a gravação aqui... Sabe quanto tempo já se passou aqui agora de gravação? Uma hora e 35 minutos. Na edição, vocês não vão ver esse tempo todo, né? Mas aqui... Ai, meu Deus. Pra vocês aí é tudo fácil, né? Já tá cortado, já tá tudo beleza. Mas pra mim aqui, ó. Passou uma hora e 35 minutos. Só eu esperando terminar essas atualizações até chegar ao número 60. Eu vou parar. Eu vou parar agora e depois eu vou continuar o vídeo. Amanhã, bem de tarde, umas... Umas duas, três horas da tarde. Agora eu preciso descansar, gente. Ó lá. Configurando as atualizações. Tô esperando reiniciar. Quando iniciar o sistema, vê que tá tudo certo. Aí eu desligo a máquina. Certo? Pra vocês verem que esse negócio não é fácil. Show de Down. Pra reiniciar. Iniciando o sistema. Certo? Normalmente. Beleza. Bem, gente. Me agradeço pela edição. Porque se não fosse pela edição, vocês iam sofrer muito aí. Vocês iam... Acho que iam ultrapassar mais de 10 horas esse vídeo aí na internet. Vocês não iam ter paciência mesmo, né? Vocês já não estão tendo paciência com um vídeo a mais de 3 horas. Mas, imagina... É... Eu já tô fazendo as edições. Ali, ele vai iniciar o sistema. Certo? Normalmente. Tá preparando ali, ó. Configurando o Windows. 35 ali, ó. Configurando as atualizações que foram instaladas. As 60 atualizações. Aí, quando eu continuar a gravação, a gente vai continuar atualizando. Até chegar a 64. E depois, por seguir em diante. Vocês já sabem. Não preciso nem eu ficar repetindo isso. É, gente. Quando uma coisa é... É complexa. A pessoa, às vezes, tem que parar um pouco pra descansar. Sair. Nossa. É pra quem é programador, tá bem. Olha a mensagem que apareceu aqui, ó. As atualizações do Windows 7 já foram encerradas. Olha lá. A Microsoft já encerrou o suporte do Windows 7. Olha lá. 14 de janeiro de 2020. Pra os usuários domésticos. Certo? A versão profissional, a Enterprise, vai terminar o suporte das atualizações em 10 de janeiro de 2023. E aí, o vídeo que eu estou publicando na internet aqui, tá assim, dia 12. Eu decidi publicar o vídeo dois dias depois. Certo? Que é melhor assim. Entendeu? Pronto. Pronto. Aqui, ó. Apareceu essa mensagem aqui. Se você não quiser que a mensagem fique aparecendo novamente, é só clicar aqui. Mas eu vou clicar nessa parte de cá, ó. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação agora. Vou descansar. E depois eu volto a gravar aqui novamente. Certo? Eu vou vir aqui e vou desligar a máquina virtual. Deixa eu ver aqui. Pronto. Até mais tarde, gente. Ok, pessoal. Voltando aqui ao vídeo, né? Vamos continuar o procedimento aqui de atualizar a nossa máquina virtual. Já coloquei aqui a imagem liso. Normalmente, vou vir aqui no computador. Vou aqui emular. Quer dizer, abrir o cofre. Não é? Vamos lá. Ah, eu estou engasgando, né? Vou clicar duas vezes aqui. Escolhi a letra aqui. Letra A. Vou clicar aqui em montar. Use o pin. Mostrar a senha. Usar arquivos de chave. Normalmente. Vou colocar aqui o meu pin. 5247. Deixa eu abrir os arquivos de chave aqui. Cadê? Vamos lá. O clique quem? O private quem? Password. Veracrypt. Deixa eu ver mais aqui. Computer. Certificado. Deixa eu ver aqui as notas. De 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Abrir aqui. Clico aqui em OK. Agora eu vou copiar a senha que está aqui, ó, gente. E já sabem como é feito o procedimento. Deixar aqui e colar aqui, ó. Esconder aqui e clicar em OK. Aguardar. Agora, gente, finalmente eu coloquei para o meu celular poder gravar somente o áudio. E instalei aqui o programa InDesk no notebook. Agora eu estou podendo ver aqui, normalmente, sem me preocupar. Era para ter feito isso antes. Acabei não fazendo. E aqui agora... Eu já sei o que está dando essa engasgada. Espera aí. Eu vou fechar o Telegram aqui. Eu sei isso. Com certeza. Pronto. Ela fechou o Telegram. Agora eu quero ver se vai ficar engasgando agora aqui. Pronto. Acabou de abrir aqui o cofre, normalmente. Vim aqui na... Na unidade. Vim aqui e emular. Vamos continuar, né? Como a gente parou ontem na atualização 60, né? Isso mesmo. Aí continuar instalando as quatro atualizações aqui. A certeza é essa, meu Deus. Estou com quase nada aberto aqui. Eu estou com um programa de gravação. E o... E o... E o Andesk aberto. Nada demais. Está dando essas engasgadas hoje. Certo. Eu vou... Selecionar aqui. Está tudo ok. Clico aqui em Start. Agora eu espero... Atualizar aqui, normalmente. Bora aguardar. Olha lá, 61. Olha lá, 61, ó. Pois é. Deixa eu me ver aqui. Como é que eu estou na câmera. Está em silêncio e esperar agora terminar essas quatro atualizações. A gente vai conseguindo. É. Sessenta e duas. Deixa eu desligar a internet do meu celular aqui para não consumir a Wi-Fi e acabar com a bateria. Vou deixar até no modo avião aqui também. Pronto. Pronto. Agora sim. Na hora que eu estou gravando minhas videoaulas, eu não quero que ninguém me interrompa. Não gosto de ser interrompido. Não estou fazendo alguma coisa. Sessenta e três. Sessenta e quatro agora. É. Aqui, ó, gente. Ó. Gravando o áudio separadamente, está vendo? É. Pronto. Acabou de... De atualizar aqui, ó. Então, eu vou fechar aqui. Vou dar um wait aqui, ó. E vou agora reiniciar a máquina virtual. Aguardar aqui agora o reiniciamento. Iniciando o Windows. Ai, ai. Bem-vindo. Ok. Vamos fazer o mesmo procedimento. Computador. Aqui. Abro aqui, ó. A letra. Montar. Use o pin. Mostrar a senha. Vou colocar logo aqui a senha. Ah, vou pra ele. Vou ler o peixe, meu Deus do céu. E aqui. E aqui. Usar arquivo-chave. Usar arquivo-chave. Usar arquivo-chave. Apliquei. 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 Password veracrypt. Deixa eu ver o computer. Deixa eu ver o computer. Poxa. Vamos ver aqui. E aqui. E. 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 ontem um pouco agora se continuar desse jeito nem que ainda chegando desse jeito eu vou ter que parar a gravação vou ter que reiniciar essa máquina o silvio 4g de memória e o negócio tá desse jeito nunca vi isso abri fechar aqui aqui montar e vamos olhar de novo aqui é essa a marcar aqui ó start de novo checando os update pré-requisitos 3 horas e 39 minutos 3 40 agora é oi 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 mais 60 segundos e verificando integridade Windows update catálogo de arquivos e é gente de 3 horas e 45 minutos agora vai dar quatro horas da tarde e até agora o negócio tá só mandando aguardar observando como como demora né esperar e aguardar e na ambiente e estão nas atualizações né em vez de alguma coisa ainda para estar lá mas um pouco estando as atualizações oi oi mas sempre cento e oitenta segundos a lá 21 atualizações para instalar Então a gente vai ter que aguardar Vou ficar aqui em silêncio Pronto, prossegue Hum, tá um pouco rápido Assim que eu gosto 20 Só falta um agora Beleza Ok, apareceu esse relatório de novo Vou fechar aqui Vou dar o eixo aqui E vou reiniciar a marca Vamos lá Iniciar Configurando o Windows Update Iniciando o Windows Vamos verificar novamente Se ainda tem atualização Vai aparecer aquela mensagem Dizendo que não tem mais atualização Pra gente prosseguir Adiante Aguarde Parando e configurando o Windows Update Bem-vindo Trocou a música do sistema De inicialização Agora eu vou ouvir aqui de novo Vou abrir aqui o Google Radio Para de engasgar Me grito com isso Abre A letra Montar Use um PIN Mostrar a senha Vou colocar o meu PIN aqui 5247 Usar os arquivos chave Vou procurar aqui Vou procurar aqui Aqui Certo Publiccam Privatecase Password Veracrypt Computador Certificado Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui 100 50 20 10 5 2 1 Open Ok Pegar aqui A senha Apiar Fechar Olá Esconder Ok Vamos esperar abrir Pronto O cofre abriu Deixa eu fechar aqui Agora Vim aqui na unidade Vim aqui E monto novamente Abro aqui De novo Yes Vamos ver de novo Start Agora Esperar 180 Segundos 60 Segundos Verificando Deixa eu melhorar Isso aqui Tá demais Vou Deixa eu vir aqui Propriedades Poxa Ver se isso vai resolver Aqui Vamos A leveza A leveza A leveza Vai ficar feio Mas É o único jeito Que não é possível Pronto Vamos ver se agora Melhora Esse negócio Aqui Agora o sistema Tá ridículo Depois a gente Coloca a beleza Dele de volta Beleza Não é nada Essa parte É a mais demorada De todas Ah Eu não acredito Vai fechar O negócio Aqui Vai fechar O Um Desc Aqui Um Linux Não tem Isso Agora vai demorar Meu Deus Agora tem que esperar Ter paciência Nessa parte Aí Se fechar Um Desc Aqui No meu Notebook Eu abro De novo 54 minutos De gravação Uma hora De áudio Ó Gente Vocês veem Que é brincadeira Né Uma hora De gravação Aqui De áudio Vou ter que fazer A edição Vocês sabem Ai Gente 4 e meia Vou ter que parar A gravação Aqui Certo E depois Continuar Eu vou ter que fazer O seguinte Eu vou Invernar O computador Pra depois Quando eu ligar Aqui Normalmente Continuar Onde está Certo Vou ter que parar Como é que eu Inverno O computador Vocês vão vir aqui No botão Iniciar Aqui no Start Porque está em inglês Né Vem aqui no Start Aqui o nome Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se é isso É isso mesmo Invernar Deixa eu dar uma olhada Aqui É Invernar Aqui Se essa opção Não aparecer Pra vocês Procure um vídeo Na internet De como De como ativar A invernação Do Windows 7 Que vai ter muitos vídeos Na internet Ensinando A vocês A como Ativar Essa opção Aqui De invernar Pronto Eu vou clicar aqui Em invernar Aí como eu falei Vai salvar Tudo No 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 HD No SSB As configurações De tudo Certo Quando você Ligar a máquina De novo Vai aparecer A mesma coisa Que estava Entendeu Esperar só Desligar Aqui A hibernação É uma coisa Muito importante Pelo menos Agora você já sabe Pra que serve A hibernação Deixa eu só Desligar Aqui Foi até bom Eu 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 ter feito Isso aqui Pra vocês Entenderem A base Aqui Entendeu Esperando Desligar Pronto Então é isso Gente Eu vou É Vou deixar Vocês por aqui Agora Voltarei Depois Ok Grande abraço Ok pessoal Voltando aqui Ao Vídeo Vamos ligar A máquina virtual Da hibernação Certo Vamos lá Antes de tudo Deixa eu explicar Uma coisa A vocês Vocês tem que estar Se nesse caso Vocês estão com Um blu-ray Ou então Um dvd Ou alguma coisa Do tipo Conectado na máquina Deixa conectado Certo Agora se for tudo Pela imagem ISO Pode ligar A máquina Normalmente Que vai É Continuar O procedimento Eu vou clicar Aqui ó Em power Pra poder ligar Aqui A máquina Da hibernação Aqui ó Como vocês estão Vendo aqui ó Continuando Parece usar Windows Aqui ó Carregando Tá vendo Diz que a hibernação É uma coisa Muito importante Pra vocês É Poderem Usar Nesse caso Ó lá Já tá carregando Pronto Voltou aqui ó Deixa eu desativar A internet Da máquina virtual Pronto Desativei Tá vendo Bora ver se não Fica engasgando Viu Agora vamos aguardar Aqui ó Vou ficar em silêncio Certo Pra um negócio Prosseguir aqui Do jeito que tava Ótimo Aí ó Prosseguindo aqui Normalmente Agora são gente 11 horas e 25 minutos Da noite Certo Decidi tirar um Tempinho aqui Pra continuar A gravação Da videoaula Aí a gente vai prosseguir Essa aula Até Deixa eu ver Até meia-noite Meia Ou então Uma hora da manhã No máximo Ou então Até Até meia-noite e meia Nesse caso Apareceu Essa mensagem Aqui ó Esse log Aqui ó Informações Vou fechar Aqui ó Aqui ó Está dizendo Que não tem mais Atualizações Ó Aqui ó Onde eu tô Passando o mouse Tá vendo aqui Era isso Que eu queria Que vocês vissem Aí agora Vou dar um Este aqui ó Pra sair Pronto Agora eu vou fazer O seguinte Procedimento A gente vai Reiniciar A máquina Parece loucura Mas Eu acho A forma mais segura Agora aqui ó Iniciar Esperar Acho que a parte Mais demorada Da instalação Já deve ter passado Já Parece Agora que a gente vai Continuar Aqui né Vamos ver se vai Demorar menos Agora Iniciando Windows Minha namorada Falando comigo Pra não pausar A gravação Do negócio Aqui Deixar aqui Certo Vamos lá Aqui pessoal Vamos Abrir aqui A imagem ISO né Aqui o Blu-ray Normalmente Acabei aqui ó Clico duas vezes Aqui Escolher a minha letra Aqui Montar Colocar o meu pin Aqui Mostrar a senha E usar aqui O chave 52 47 Vamos ver aqui Aqui Publicei Deixa eu ver aqui Passou o De veracrypt Computer Certificado 150 20 10 5 2 1 Pronto Open Ok Ok Pegar aqui A minha Senha Aqui Descopiar Aqui Copy Colocar aqui Esconder Ok Agora vamos Aguardar Pronto Abriu aqui O cofre Posso fechar aqui Vim aqui Na unidade A Aqui Emular a imagem ISO Aqui 32 bits Pronto Agora deixa eu ler A instrução O que a gente tem que fazer Agora Deixa eu ver aqui Já Já instalando o Service Pack 2 Já Atualizamos Pelo SWS Deixa eu ver O que é Pra fazer Agora Update Hardware Então a gente vai executar Update Hardware Starter Vamos procurar ele aqui Aqui Update Hardware Starter Clico duas vezes Aqui Eu posso fechar aqui Vou clicar em qualquer tecla Aqui Pra instalar as atualizações Que é essa Vamos aguardar Lembrando gente Que eu acho que Depois dessa atualização Aqui A gente vai Traduzir o sistema Pra português Certo Pra vocês não falarem Ah Albert Você Mandou a gente instalar O sistema SP0 Sem nenhuma atualização Todo inglês E não colocou a tradução Pra gente Coloquei sim Vocês vão ver aqui Tá indo aqui Agora A segunda atualização Vai reiniciar agora Vai reiniciar agora Vai reiniciar agora Parece que só são duas atualizações Parece É três e a última deve ser pequenininha Então é isso aí Vamos esperar a máquina reiniciar agora Pra ver o que a gente vai fazer agora Certo? Eu acho que agora a gente vai traduzir o sistema Pra português Pra português E depois continuar a instalar as atualizações Parece que a gente vai instalar as penúltimas atualizações do sistema Aí depois a gente vai instalar as penúltimas E depois das penúltimas a gente vai executar de novo o WSUS Offline Eu acho que é isso Tem algumas atualizações Que são dispensagens Que eu tava observando Que eu coloquei na instrução Pra vocês Certo? E tem uma também Que eu tô imaginando Que ela já foi instalada Mas ela vai aparecer No No Negócio do Windows Update Quando a gente ativar a internet Pra poder Ver se tem alguma atualização ainda disponível Nesse caso Como eu tô usando uma máquina virtual aqui O Vmauer Nesse caso Ele vai encontrar Drive De vídeo Pra Pra máquina virtual Aí vocês podem Vocês podem desconsiderar Porque Eu tô fazendo o procedimento na máquina virtual Aí ele pode encontrar drive Já se você estiver fazendo uma máquina real Aí Pode ser que encontre o seu drive da sua máquina Nesse caso, né? Drive de vídeo, quer dizer Então vamos prosseguir aqui, né? Bem-vindo Vamos fazer o procedimento de abrir o cofre de novo aqui Eu já fiz Eu já fiz Pensando nesse vídeo aqui Um Um HD de 256GB Pra gente poder Depois instalar o Ubuntu Como vocês sabem, né? Por isso que Eu já deixei no tamanho Ideal Aqui Vamos escolher aqui a letra Pra poder A gente Abrir aqui o nosso cofre virtual Mostrar sem usar arquivos de chave Use o pin 5247 Arquivos de chave Deixa eu procurar aqui Já que eles estão Aqui no Na unidade Vamos fazer aqui O seguinte procedimento De selecionar esses arquivos aqui Vamos lá O que é certificado Pô gente Vou mostrar a vocês Todos esses negócios aqui Tudo isso aqui tem uma ligação Certo? Esse 1 2 5 10 20 50 100 Eu vou mostrar a vocês O que é essas imagens Depois, certo? Vou clicar aqui em Open Certo Ok Pegar aqui a senha Copiar Colar aqui Esconder a senha Ok Prosseguindo Depois a gente vai passar Pro Windows 7 Home Base Que a gente vai pra versão 64 bits Do Windows 7 Starter De 32 bits Eu vou pular pra 64 Viu gente? Se eu fosse ensinar realmente aqui Todas as versões de 32 bits E todas as versões de 64 bits Esse vídeo ia ficar longo demais Pra vocês aí na internet Aí eu pensei assim É melhor Fazer Uma versão só de 32 bits Que é o Windows 7 Starter E o restante 64 mesmo Não tem problema nisso não Que a lógica que eu tô fazendo aqui Vai ser Quase a mesma Nesse caso Uns tem mais atualizações Outros tem menos atualizações Cada um de si Vamos montar aqui A nossa 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 ISO de atualizações Vamos abrir a instrução aqui Pra ver o que a gente tem que fazer agora Vamos ver aqui Update Errado a gente já instalou Instalar a tradução do sistema Certo Vamos fazer isso aqui agora Você vai vir aqui na pasta Português Brasil aqui ó Vai copiar esse arquivo aqui De texto E essa pasta em idioma Você vai copiar Vai vir aqui ó No disco local C Botão direito Parte Então Control V Nesse caso Apareceu isso aqui ó Clique em continue Pronto Eu vou atualizar aqui ó Dar um refresh Né Vou abrir isso aqui ó Leia Deixar isso aqui aberto Certo O que é que eu vou fazer Preste atenção Vou vir aqui Vou vir aqui no botão iniciar Aqui em pesquisa Coloque ó CMD Venha com o botão direito Em cima aqui ó Executar como administrador Aqui ó É porque tá em inglês né Clica aqui em S Pronto Apareceu esse punch de comando Aqui ó Você vai copiar Onde tá aqui ó Onde eu tô passando o mouse Tá vendo aqui Você vai selecionar isso aqui ó Até aqui Certo Copia Vem aqui ó Botão direito aqui ó Parte Aperta enter Agora espera Um pouco Certo Aí depois a gente vai Prosseguir aqui ó Com os códigos Daqui de baixo Deixa eu prosseguir aqui Primeiro Vou aguardar Agora com o sistema Em português Vai ser melhor né Pra vocês aí É gente O sistema tá feio né Não tá bonito Porque eu deixei assim Pra ver se melhorava um pouco A performance Até que melhorou um pouquinho Agora o sistema A máquina virtual aqui Parou de dar gargalo De tarde Tava dando uns gargalos Estranho aqui Não sei o porquê Né Mas Tudo bem Acontece né Beleza não é nada Vou dizer logo a vocês Beleza não é nada Aqui no sistema operacional Quando a gente terminar Tudo isso aqui Aí eu posso colocar A beleza dele de volta Certo Mas eu Pra mim O importante mesmo É que eu quero Que o negócio funcione Certo E que assim É Pra vocês saberem Uma É Uma coisa Assim Por exemplo O sistema do Windows Vista Né Eu posso tá errado né Eu posso tá errado Ou então Eu posso tá certo Mas eu digo o seguinte No tempo que desenvolveram O Windows Vista Estavam pensando muito No design Estavam pensando muito No Na beleza Do sistema operacional Não pensaram mais Na programação Aí o que aconteceu O sistema foi um fracasso Né Só problema Incompatibilidade Com drives Um monte de coisa Porque Quando desenvolveram O sistema do Windows Vista Pensaram mais Na beleza dele Do que Mais na programação Né Isso que Deu esses negócios aí Finalmente 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 Pelo Windows 7 Né Parece que Pensaram mais Em botar a programação Do que o design Né Design Depois Programação Vem primeiro Depois do design É É a minha opinião Eu posso estar errado Certo Mas Cada um de si Isso mesmo Agora eu vou Esperar isso aqui Prosseguir Certo Olha Gente Eu vou falar uma coisa Com vocês aqui Certo Mas Assim Na máquina virtual Aqui Eu sei que está demorando Um pouco Mas fica imaginando Se eu estivesse fazendo Esse procedimento De uma máquina Realista Com 32 GB De memória Com Um SSSD Eu aposto Aposto a vocês Eu posso estar errado Ou posso estar certo Que A velocidade De fazer as coisas Ia ser Ia ser Bem diferente Certo Eu acredito Que não ia demorar Tanto assim Acho que Acho que ia ser Um pouquinho mais rápido Certo Também processador De última geração Né É Ia ser uma beleza Olha lá Está indo Prosseguindo lá Instalando um idioma Ali 33.3% Ali O 33 Já é o meu número Né Rapaz Já é minha data Minha data de nascimento Mesmo Não tem jeito A minha matemática É da 33 Não sei 33,37 e 40 Olha lá Agora Já está em 66% 100.7 ali Prosseguindo Olha lá 100% É gente Meu computador De 2012 Se um dia Se um dia for trocar Meu computador Para um novo Mesmo que venha Venha com Windows 10 O Windows 11 Oxi Eu vou botar o Windows 7 Para rodar Quero nem saber Então as coisas que eu faço aqui As coisas que eu mais faço Gente Aqui no meu computador É pelo Linux aqui Normalmente As vezes eu faço alguns trabalhos Quando é um trabalho assim Muito exigido Uma coisa Eu vou para o Windows 7 Desconectado da internet Completamente Se eu quiser acessar a internet Eu vou para o Linux Se eu quiser ficar desconectado Fazer meus trabalhos Alguma coisa Eu uso o Windows 7 Normalmente Desligado da internet Problema resolvido Entendeu? Deixa eu ver aqui Agora Eu vou Clique na Na tecla N Aqui Que a gente não vai reiniciar agora Certo? Vamos lá Agora você vai copiar Esse código Esse comando aqui Onde eu estou selecionando Copia Vem aqui Botão direito do mouse Aqui em cima Paste Que é colar Aí vem aqui Dê o enter Operação Aqui realizada Com sucesso Vem aqui O segundo comando Copio Coloco aqui Enter Pronto Agora Vocês podem fechar Aqui Dar um este A gente só vai abrir O regedit Depois que a gente Reiniciar Aqui A máquina virtual A gente vai fazer O seguinte procedimento Vem aqui É No tom iniciar Em starter Vem aqui ó Control Final Vem aqui em categoria Coloque aqui ó Ítems maiores Parece Vem aqui ó Região Parece Em linguagem Aqui o calendário É Eu deixo em inglês Mesmo Certo? Aqui em localização Já vou trocar Dos Estados Unidos Pra É Brasil Cadê o Brasil? Brasil Por aqui Brasil Aqui ó Brasil O teclado Eu vou trocar Eu vou colocar O ABNT2 Aqui Vou adicionar Vem aqui Cadê Português do Brasil ABNT2 Aqui ó Português e Brasil Aqui ó ABNT2 Aqui ó Ok Venho aqui Marco a ABNT2 Aqui Aplicar Ok Pronto Venho aqui ó Administração Parece aqui Aqui ó Tá em inglês Vamos trocar Dei um clique aqui Deixa eu fechar aqui atrás Troca aqui de inglês Capendo em inglês pra Aqui ó Português e Brasil Aqui ó Dei ok Pronto Clica em restart No Aqui ó Agora vai reiniciar A máquina Vamos esperar aqui Tá configurando ali ó 30% concluído Observe que o boot Já tá em português ó Ó lá Iniciando o inglês Só que o sistema Ainda tá em inglês A gente vai ter que entrar No regedit Apagar uma pasta Chamada É Que é uma pasta O nome dela é É o código do idioma inglês A gente vai apagar Essa pasta E deixar apenas O PT Underline BR Parece É isso Entendeu Então Eu vou mostrar a vocês Aqui o que é Deixa só o sistema iniciar Aí após isso A gente reinicia a máquina Quando O sistema iniciar Aqui ó Tá toda em português Essa é a mágica Olha lá 77% Pronto Olha o que apareceu Aqui ó Deixa eu tentar Fechar isso aqui Vem aqui Marcar Ok Pronto Do jeito que eu quero Vem aqui Vou abrir aqui ó Leia aqui Aqui ó Aqui está Vamos abrir o regedit Aqui Vamos bater o comando errado Regedit Pronto Abre como administrador Yes Vamos procurar aqui o destino Destino é Deixa eu ver Quem local machine System System Corrente control set Control Pasta chamada MUI 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 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Alvesti Cadê Aqui UI Linguagens Né É aqui Pronto É isso que eu estou Querendo dizer Aqui A gente vai apagar Essa pasta Aqui ó Chamada En En É Us Vai apagar Essa pasta Não apaga Essa aqui Debaixo Pelo amor de Deus Se vocês apagarem Essas duas Pastas Aqui Seis Fizeram Asneira Aqui Certo Aí o sistema Não inicia mais Dar um problema Aí Aí o que eu estou Aconselhando Apague somente Essa pasta Aqui ó Vem aqui ó Botão direito Em cima Delete Yes Pronto Deixa essa daqui ó PT BR Certo Pronto Pode Ir fechando Aqui ó Certo Pronto Pode fechar O registro Aqui Fecha Pode fechar Agora reinicia A máquina Pronto Agora vai estar Todo em português Agora o sistema Quando iniciar Agora O boot Já está em português Né Normalmente Ali ó Iniciando Windows Certo Olha Já é Minha noite Já Deixa eu ver Já foram 38 minutos De gravação Aqui do Gravador De som Aqui do Do meu celular E aqui do Notebook Deixa eu ver 37 minutos Também Do vídeo Certo Da minha webcam Pronto Aí ó Gente O sistema Já está em português Aqui ó Computador Lixeira Aqui ó Iniciar Aqui ó Documentos Tudo aqui Em português Agora Tem mais nada Em inglês Aqui Certo Vamos vir aqui Computador Vem aqui ó Abrir Uma nova janela Tudo em português Que maravilha Agora Agora vou abrir O cofre Aqui ó Vou escolher A unidade A aqui Certo Vamos clicar Aqui em montar Vou usar O pin Mostrar a senha E usar Os Arquivos Chave Colocar Aqui Meu pin 5247 Pegar os Arquivos Importantes Aqui Vamos lá Brick Cable Passou De Veracrypt Computer Certificado 150 150 20 10 5 2 1 Abrir Ok Pegar a senha Aqui Agora Agora vocês vão falar Bem de mim Vai dizer Albert Traduziu o sistema Obrigado De nada É isso aí Agora a gente vai abrir Aqui o cofre Vamos aguardar Vocês devem estar falando Albert Abre aquele password Open Alguma coisa Só que eu quero saber O que é Que está escrito Dentro daquele negócio É muito curioso Deixa eu abrir logo Aqui Mostrar a vocês O que é Já abri o cofre Deixa eu minimizar Aqui Deixa eu mostrar A vocês O que é isso aqui Porque Vocês vão ficar Aperreados Até eu não abrir Isso aqui Cadê Cadê Calma Aqui Pronto É isso aqui Pronto A curiosidade Matou o gato É isso aqui A sua senha É essa daqui Certo Nesse caso Se você for Usar O Cleópatra Para Por exemplo Você criptografar Uma mensagem Alguma coisa do tipo A sua senha privada Vai ser essa daqui Nesse caso Aqui é a minha Nesse caso Do programa Aqui Certo Eu coloquei Uma senha De 128 caracteres Aqui Uma senha Dificíssima Ainda Com espaço Ainda Certo É que eu não vou usar Muito isso aqui Nesse caso Se eu for fazer Vou usar o Cleópatra Para Criptografar Minhas mensagens Alguma coisa do tipo Vou usar uma chave privada Ou uma chave pública Mas eu não vou usar Esse tipo de coisa Não Porque eu não tenho Nada a esconder Poxa Mas tá Aí Se vocês quiserem Ser secreto Né Eu não sei É com vocês aí Mas eu vou ser do jeito Que eu sou aqui Deixa eu montar aqui A ISO Né Nesse caso Pronto Vamos ver a instrução A próxima instrução Agora hein Vamos ver aqui Vamos abrir aqui Pronto A gente acabou De instalar a tradução Agora a gente vai Deixa eu ver aqui É Instalar Os penúltimos updates Penúltimos né Então Vamos procurar aqui E executar Aqui Penúltimos né A gente vai executar O penúltimo starter Certo Se você tiver usando Home Premium Home Base Certo Aí É com vocês aí Certo Bem é isso Deixa eu ver Vou executar aqui O starter Pronto As penúltimas Atualizações Aqui ó Vamos Clicar em qualquer Tecla Para prosseguir Aqui 43 atualizações Né Vai instalar A tradução Do internet Explore 11 Né Aqui ó TBR Né Vamos aguardar Pesquisando Se há atualizações Nesse computador Vamos lá Claro que não tem Né Ai Deus Eu mereço Ó gente Só pra vocês Saberem uma coisa Aquela senha Grandona De 128 dígitos Né Que tem até espaço Ali eu Ali eu não consigo Decorar uma senha Daquela não Pelo menos Eu consigo Decorar 43 dígitos A minha senha mesmo Real mesmo Que eu sei E mente A minha mesmo Pessoal Ninguém Ninguém sabe A minha senha Tem números Caracteres Um tudo E eu sei De cabeça Então Instalou a tradução Close Continuar Aqui Vamos lá Essas atualizações Aqui são Manuais Vocês tem que fazer O procedimento Com a mão Mesmo Entendeu Aquelas outras Eram automáticas Mas essas daqui Você tem que fazer O procedimento Aqui ó Aceitar os termos E instalar Aqui ó Aqui é a tradução Do Neste Framework Parece Aqui ó Português do Brasil Entendeu E qualquer tecla E continua Aqui Assim Tá vendo Gente Todas as atualizações Aqui que eu estou Instalando Tudo aqui Pertence A Microsoft Não pertence A nenhuma Outra empresa De terceiros Essa Esse WSU Offline Eu não sei Se ela é uma empresa É um projeto Mas Ele faz o que Ele pega Todas as atualizações Da própria Microsoft E inclui E cria Um tipo Um negócio automático Para o pessoal Poder instalar Alguma coisa assim Eu acho que não é uma empresa Deve ser algum tipo De projeto Certo Que pega as atualizações Da Microsoft Coloca assim É Acho que É um projeto Não é mesmo Uma empresa Entendeu Vou falar uma coisa Com vocês aqui Novamente Certo Eu acho que eu já deve Ter falado Mas vou falar de novo É Tem muitos vídeos Na internet Aí Que Ensina a baixar O Windows 7 Nesse caso Quando Eu já fiz o teste De baixar essas ISOs Aí na internet Certo Já atualizada Alguma coisa assim Do tipo Eu quando Instalei Na máquina virtual Para ver realmente Se era original Alguma coisa assim Primeira coisa Que eu vi Modificação O que seria Essa modificação Incluíram Algum tipo De software Que ativa O sistema operacional Isso já não é Correto Certo Meu Deus do céu Agora Agora que vai Aqui no meu notebook O Andesk Tá me dizendo Que 5 minutos Vai Desligar Aqui O O Meu contato Com O negócio Mas tudo bem Eu vou ativar de novo Pronto Eu vou clicar aqui Em concluir Certo Aí gente Eu baixei a ISO Instalei Tudo Observei As propriedades Do Computador Tinha lá O nome do fabricante Uma coisa Olha Assim Instalou O sistema Normalmente Ativou Pelo Um software Eu não sei Que software Foi esse Mas assim Não me pediu Para colocar o serial E nada Tá vendo Mas para quem A maioria A maioria Nem liga Para esse tipo De coisa Mas eu Mas eu ligo Porque assim Se uma empresa Por exemplo Uma pequena empresa Ou então Uma empresa grande Vê o vídeo Dessa pessoa Baixa essa ISO Instala Aí ela vê Que não consegue Colocar o serial Deles lá Que é da Máquina deles lá O que é que Eles vão pensar Isso é para empresas Que eu estou falando Não é Não é usuário doméstico É empresa mesmo Como eu falei A vocês Eu tenho aqui A cópia Do Windows 7 RTM SP0 Sem nenhuma Atualização Essas atualizações Estão sendo instaladas Aqui Tudo pertence A Microsoft Tudo Eu já falei Já isso Mas eu estou Repetindo novamente Para vocês poderem entender Entendeu De novo Certo O Windows 8.1 Quando eu fui ensinar A atualizar Ele vai ser Ele vai ser Mais leve Para fazer o vídeo Né Porque Eu não vou Fazer Toda essa produção Que vocês estão Assistindo aqui Vai ser uma coisa Mais leve Entendeu E assim Parece que a imagem Eu vou colocar Em TVHS Ou 720 Para vocês Aí na internet O Windows 8.1 E Eu vou fazer O procedimento De escolher A versão profissional Para poder fazer A atualização Certo Pronto Aí depois disso Vou para o Windows 10 Faço Minhas Último vídeo Do Windows 10 Atualizar No sistema operacional Pronto Acabou Se esse projeto Do WS Também Querer fazer As atualizações Offline Do Windows Do Windows Do Windows 11 Aí eles Fazem lá Né O projeto Né Esse WS Offline Vem que no site Deles mesmo Eles pedem Uma doação Né Para ajudar Ele Lá No projeto Deles Vem que Vem que Não é uma empresa Clicar aqui Em sim E prosseguir Aqui A A instalação Close Já está na atualização Número 6 Olha o número Da besta Aqui 6666 Vem aqui No finalzinho Aqui Vai Não sei Não 30 segundos Vai fechar Aqui O O Antesca Aqui Na No meu notebook Aqui Vou ter que Repetir o processo Para abrir Aqui É isso que dá Quando usa Licença free Mas Tudo bem Já é uma hora e tanta Também Né É tempo Demais Beleza Deixa eu ver aqui Pronto Fechou lá Vou clicar aqui E repetir De novo Aqui ó Gente O que é o Andesc Deixa eu repetir Aqui Algum negócio Para ver se vai Não está indo Deixa eu ver Que eu vou ter que abrir O Andesc Puxa Beleza Pronto Vou clicar aqui Em sim Para instalar a atualização Hein gente Se hoje não der tempo De instalar tudo Eu vou invernar a máquina De novo Aí você já sai O procedimento Como é isso De invernar o computador Vamos lá Já estou na atualização Número 7 Eu depois Vou fazer o seguinte Todo mundo Aqui está vendo O número Da Da No programa Andesc Agora quando eu abri Apareceu o número Do ID Da minha máquina Então eu vou fazer o seguinte Quando eu terminar Tudo isso Eu vou desinstalar o programa Do computador Porque eu sei que vai Eu sei que vai ter gente Engraçadinha Que vai querer Pegar esse número Abrir o Andesc Colocar lá O ID E tentar entrar aqui Nem sonhando Acho que eu vou botar Até senha Senha forte Minha senha de 43 dígitos Minha senha de 43 dígitos Que eu sei Em mente Tem espaço Tem jogo da véia Tem Acho que eu sou a única pessoa Do mundo Que conseguiu decorar 43 dígitos Na cabeça Mas é Não é estranho? É Mas eu sou essa única pessoa Que conseguiu decorar Uma cena 43 dígitos Meia noite E 20 Ai Pelo que eu tô vendo Não vai dar tempo Gravar esse negócio Todo hoje De novo Já vai fazer Dois dias Que eu tô gravando Esse negócio Só da versão Starter Imagine o Home Premium O Home Basic E depois o Home Premium E depois o Ultimate Meu Deus do céu Eu mereço Clicar aqui Em sim É gente Dá aí um like Um joinha É Comenta aí Porque esse vídeo aqui Foi trabalhoso Pra fazer Eu espero Que É Eu tenho Alguma Recompensa Nisso aqui No futuro Né Isso aqui Tá sendo muito trabalho Pra fazer Só o Windows 7 Não sei Não sei Porque a Microsoft Foi inventar De fazer Versões De sistemas Diferentes Pra cada Eu sei Que é Pra usuário Doméstico Pra usuário Básico Cada As versões Né Esse negócio De versão Meu Deus do céu Só o Windows 7 Tá sendo É Tá sendo Trabalhoso Pra fazer O vídeo Ainda mais Que eu vou fazer A animação Aquele Aquele desenho animado Bem no final Certo Que vai ser Uma coisa especial Nesse vídeo Aqui Certo Eu espero Que Dê tudo certo Mas esse vídeo Tá sendo Trabalhoso Pra fazer Né Não tá Sendo Fácil Não Ainda vai Ter gente Que vai Dar Isso aqui No vídeo Né Mas Você pode Dar seu Deslike Aí Não tô Ligando Pra Deslike O importante É eu fazer Minha parte Aqui E ensinar As pessoas A atualizar O sistema Da forma Correta Isso que é Isso Que eu quero Entendeu Ó Apareceu Essa mensagem Aqui Eu vou Colocar Pra 4 horas Aqui ó E clicar Nesse Esse botão De carro Pra não Reiniciar A máquina Minha noite 23 Ó só Gente Tá vendo aí Não sei Se vocês estão Vendo Mas deixa Eu ver Aqui Pelo Tá vendo Aqui ó Uma hora E um minuto Ali ó De gravação Somente De áudio Tá vendo Pra vocês Verem né Como é as coisas Pra vocês Aí O tempo Do vídeo É diferente Mas aqui Pra mim Vocês estão Vendo Como é As coisas Tempo Pra mim Aqui Passa Mais devagar E o tempo Passa Também Deixa eu ver Deixa eu ver A gravação Da Erikan Aí Completou Uma hora Agora De gravação Aqui ó Tá vendo Zé O tempo O tempo Passa logo Eu vou parar Quando der Meia noite Se não Prosseguir Aqui ó Pelo menos Aí vai Continuar No próximo Certo Na próxima gravação De novo Clicar aqui Em sim É Estamos quase perto De acabar De atualizar Esse sistema Aqui São starter Pronto Terminou Aqui Pronto Chegamos Aqui Certo Beleza Eu não vou Prosseguir Eu vou Invernar A máquina Pra continuar Depois O que ó Que horas Já são Né Meia noite E vinte e seis Já Porque eu tenho Que dormir Porque se não Amanhã Quando eu for Fazer o vídeo Pra vocês Eu vou estar Cansado Então é melhor Eu Invernar A máquina E continuar Depois Deixa eu ver Aqui É isso mesmo Clicar aqui ó Invernar Bora Minha Invernar Tá terminando De invernar É impressionante Que no Linux Eu não consegui Ativar a invernação Mas Tudo bem Se eu for fazer Uma edição De vídeo Assim Um pouco Mais É Além do Comum Aí eu vou Pro Windows Certo Só Mas assim Usar o sistema Completamente Desligado Da internet Se fosse Por mim Mesmo Gente Eu usava Até o Windows 2000 Aqui Certo Windows XP Completamente Desligado Da internet E eu usaria O Linux Na outra parte Aqui Como eu estou Usando Com a internet Conectada Certo Então é isso Agora Eu vou Pausar A gravação Aqui E a gente Se encontra Já já Ok pessoal Voltamos aqui De novo A gravar Certo Vamos lá Vamos ligar A máquina Virtual Da internação A gente parou Não foi Naquela Atualização Número 8 Na penúltima Vamos lá Estou ligando A máquina Virtual Aqui Hoje Vocês estão Me vendo Com a Camisa Diferente Agora É Isso aí Deixa eu desligar Aqui a internet Esqueci De colocar O Cadê Aqui A imagem ISO Não está Conectada Deixa eu conectar Logo Antes que Deia Alguma Alguma Coisa Aqui Se o procedimento Fosse feito Todo no software É mesmo Se o procedimento Se o procedimento Sem a necessidade de unidade de CD, alguma coisa de DVD. Aí eu não ia precisar me preocupar com isso aqui. Mas eu tenho que me preocupar. Porque o V-MAL é ele... Ele... Aqui, ó. Tem que colocar a imagem ISO. Aí ele simula tipo uma unidade aqui. Deixa eu ver se ela já tá conectada aqui. Começou a lerdeza de novo. Eu reiniciei essa máquina pra isso mesmo. Não, não é essa a imagem. Isso eu peguei a errada. Poxa, peraí. Aqui tá criptografada. É essa aqui, ó. Oxe, salve. Deixa eu atualizar aqui pra ver aí agora. Uma coisa não tá certa aqui. O que foi que eu errei aqui? Deixa eu desconectar tudo aqui. Oxe. Mas será possível uma coisa dessa? Isso não tá... Não tá reconhecendo aqui, rapaz. É brincadeira uma coisa dessa. Vou ter que pausar a gravação aqui agora. Do celular. Daqui do gravador. Deixa eu minimizar aqui. Voltei aqui, novamente. Certo? Agora eu resolvi aqui o problema. Sabe por que isso aqui aconteceu? Porque... É... Quando eu iniciei aqui a... A máquina virtual. Eu acabei esquecendo de colocar a imagem ISO aqui no... No programa. Vai poder reconhecer a unidade de CD aqui, ó. Tá vendo? Se eu tivesse feito o procedimento de copiar a imagem ISO pro computador e emular do próprio Programa do... De emulação aqui, não ia precisar me preocupar com a unidade de CD e DVD aqui do... Do ver mal é aqui. Mas vamos ao procedimento da aula aqui, né? Onde a gente parou? A máquina já começou a ficar em... Já começou a dar uns gargalos de novo. Não sei por que tá acontecendo isso, mas... Se alguma coisa... Certo? Deixa eu prosseguir a clicar em qualquer tecla. Ó. Não foi, ó. Então a gente vai ter que... É... Fazer o procedimento de abrir aqui, ó. Eu esqueci. Tá vendo? Tá vendo como eu tô esquecido, gente? O cofre aqui não tá aberto. Porque como eu tinha tirado a imagem ISO aqui e tinha... É... É... Desconectado, né? Aqui, ó. Isso aqui foi um erro meu. Certo? Todo mundo erra. Mas vamos lá. Que é a pressa de fazer o vídeo por conta do horário. Aí eu acabei... Aí, ó. Por conta da minha pressa. Tá vendo como a pressa é inimiga da imperfeição, né? Acabei fazendo um besteira aqui, ó. Agora eu vou ter que abrir tudo de novo aqui. As atualizações que não foram... As atualizações que já foram instaladas... Vai aparecer logo a mensagem que ela já foi instalada. É até bom ter acontecido isso aqui pra vocês... Terem a noção básica de como é... O sistema do Windows 7. Ele é completamente diferente. O Windows XP... Quando a gente fez... Quando eu fiz o vídeo de atualizar o sistema operacional... É... A gente atualizava o sistema pelas atualizações. Certo? A atualização já tava instalada, mas ela instalava de novo do mesmo jeito. Não apareceu a mensagem dizendo que ela já tava instalada. É, um problema, né? Mas é isso aí. Eu vou montar aqui, ó. Aqui, certo? Chave. Vou colocar o meu PIN aqui. 52, 47. Os arquivos chave. Vamos vir aqui na unidade aqui. Também, três horas da tarde, né? Nesse horário também. Não gosto de gravar muito... Não gosto de gravar vídeo nesse horário. Tá? Três horas da tarde. Então, eu acho que a noite é mais tranquilo pra poder fazer isso. Vamos lá. Public Key. Private Key. Password Veracrypt. Computer. Aqui, é computador, data. É... Certificado. Deixa eu ver aqui. 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1. Pronto. Abrir. Ok. Deixa eu pegar aqui a... A senha. É, parece o cão do inferno isso aqui. Porque não é possível, velho. Reiniciei essa máquina. Fiz tudo aqui pra não ficar engasgando. Só tá com... Com o Andesk aberto. O programa de gravação. E o... E o Vmau é aqui aberto. Por que tá dando essa engasgada, né? Aqui. Quer dizer, o gargalo, né? Nesse caso. Então, vou dar o Q aqui. Agora, vou aguardar o cofre abrir. Ó lá. Tá abrindo. Esperar. Vocês vão ver. Que das penúltimas atualizações. As primeiras que a gente vai tentar executar de novo. Pra poder... É... Instalar. Já vai dizer que já estão instaladas. Morrisse, viu, Albers? Antes de você ter ligado a máquina virtual. Porque você não observou isso. Era pra ter visto se a unidade de CD da Imagenizo tava... É... Ok. Acabei não vendo isso aí, ó. Resultado. Se fosse a Imagenizo... A Imagenizo no computador mesmo, com... Com os... Com o programa emulado aqui, eu não ia precisar me preocupar, né? Aí, o cofre abriu. Posso fechar aqui. Aqui, ó. Unidade A aqui, ó. Ó, ó. Meu Deus. Ó, ó. Que lerdeza pro caralho, velho. Vim aqui com o botão direito, ó. Montar aqui, ó. Fechar aqui. Abrir aqui. Procurar onde é que está aqui, ó. Penúltimes. Cadê? Penúltimes. Vou abrir aqui, normalmente. Vamos ver aqui, né? O que vai acontecer agora. Clicar aqui em qualquer tecla. Aí, ó. Tá vendo? Atualização aqui, ó. Já está instalada nesse computador, ó. Ok. Vamos prosseguir. Aí, ó. Já está instalada. A gente pode fechar aqui, ó. Pode fechar. Sim. Continuar aqui. Sim. Se a gente já instalou essa atualização, vai precisar instalar de novo, né? Então, posso fechar aqui, ó. Yes. É sim, parece. Verificar. Aí, ó. Já está instalada. Já está instalada. Já está instalada. Já está instalada. Agora, vamos prosseguir aqui, ó. Agora sim. Sim. Vamos esperar aqui. Close. Continuar. É, mas não tem jeito não. Não tem jeito não, viu? Sempre quando dá esse horário de 3 horas da tarde, as coisas começam a ficar dando as drem-drem-drem-drem, aqui, ó. Isso aqui é o horário do cocão, meu. Não é possível, isso. Desculpa, hein, viu, gente? É que eu fico aborrecido com esses travamentos que dá aqui, às vezes, do nada aqui. É aqui a máquina tá com 1,5 giga de memória Aqui, tá com dois núcleos de processador Que eu coloquei aqui Certo? Vocês viram que ontem quando eu gravei à noite A máquina aqui, ó Não ficou engasgando em nada Aqui, agora Hoje que eu tô gravando, vocês tão vendo eu com a roupa diferente, né? E tudo Tá dando esses negócios estranhos É isso, viu? Clica aqui em sim, ó Instalar a atualização Eu não sei, gente, porque o boot ficou em inglês de novo aqui, mas... Depois a gente corrige isso aí O sistema aqui tá todo em português, vocês tão vendo, né? Pronto, terminou de instalar Clica aqui em close Clica em qualquer tecla pra continuar Verificando aqui, ó Pesquisando se há atualizações nesse computador Clica aqui em sim Esperar aqui, ó Vou seguir a situação Pronto, clica aqui em close Continuar aqui, ó Tá na atualização número 12 Clica aqui em sim Esperar pra instalar agora Clica em close aqui Clica em qualquer tecla pra continuar Aí já tá na atualização número 13 Clica aqui em sim Agora espera instalar a atualização Clica aqui em close Clica aqui em qualquer tecla pra continuar Agora atualização 14 Clica aqui em sim Espero agora Clica em close aqui Clica em qualquer tecla pra continuar Já tá na atualização número 15 Já tá na atualização número 15 Meu Deus doido Daqui que chega em 43 Essa mais Ainda mais que esse negócio Pesquisando se há atualizações nesse computador Esse negócio aqui tá demorando muito O culpado é isso aqui, ó Clica aqui em sim, ó Espera um pouco Clica aqui em close Agora Clica em qualquer tecla Pra continuar Que aí já tá na atualização 16 Meu Deus Essa demora aqui Eu já tô imaginando O Windows 7 Home Basic O O Home Premium E o Ultimate Se for, né Se ficar com essa lerdeza aqui, ó Nos próximos Vocês Assim, eu É No vídeo do Do Quando chegar na parte do Windows 7 Ultimate, né Nesse caso que eu vou estar com uma roupa Completamente diferente Eu só vou aparecer assim por uma hora e meia Por aí E nesse Eu pensei nesse caso Eu vou sumir E vou prosseguir a aula Sem eu aparecer Porque Isso aqui vai demorar com o quê? Essa parte dessas penúltimas atualizações aqui, ó Esse instalador autônomo Pesquisando se há atualizações nesse computador Isso aqui demora com o quê? Se fosse rápido, né Mas Mas é o quê? Tem que ter paciência Na parte quando eu fui ensinar o Windows 7 Home Premium A atualizar o sistema operacional, né Eu não vou aparecer no vídeo Tá arriscado Eu Eu também não falar E colocar buscas Pra poder ficar Tocando Até Chegar ao final do Do Realmente do Das atualizações do Do sistema do É Home Premium Quer dizer Né Aí Aí só vou voltar a falar A partir do Ultimate Né Então é o seguinte Vamos Eu vou repetir de novo A próxima versão agora Que eu vou fazer As atualizações Vai ser Vai ser o Windows 7 Home Basic De 64 bits Eu vou aparecer no vídeo Certo Agora Quando for do Windows 7 Home Premium Eu posso não aparecer Eu posso não aparecer É o que vai acontecer Se também eu decidir não ficar falando no vídeo Vocês vão ouvir música Certo? No vídeo Mas assim Músicas sem direitos autorais Que é a Que é a música da própria biblioteca do YouTube Certo? Aí quando terminar a parte do Windows 7 Home Premium Vou passar Para Ultimate Aí eu vou aparecer Durante uma hora Duas horas Por aí Com aquela roupa especial Que eu falei com vocês Aí quando eu chegar Na penúltima atualização Na penúltima Os penúltimos Updates Aí eu vou Sumir Vocês vão me ver mais Certo? Aí está arriscado Eu falar Certo? Ou então Colocar músicas Para vocês ouvirem Certo? Até Até eu chegar No final mesmo Das atualizações Aí quando chegar No finalzinho De tudo Ver que já terminou Aí eu volto A falar com vocês Entendeu? É assim que eu vou ter que fazer É o único jeito Isso aqui está demorando muito Agora vamos esperar Vou gravar esse vídeo Até 5 horas da tarde Vai ser 4 e meia não Vai ser até 5 horas hoje Vamos lá Está instalando A atualização Clica aqui em Close Continua aqui Clicando em qualquer tecla Nós esperamos Eita Meu Deus Agora meu pai Já ligou o som Para ouvir música Espero Espero que Esse vídeo Não dê problema Só depois Eita Está amado Batista Bora Pronto Agora Aqui vai Fechir Aqui no notebook Está dizendo Que em 5 minutos Vai fechar Aqui o OneDesk Vou clicar em Close Aqui Continuar As atualizações Clique em Sim Aqui Clique aqui em Close Continue Continuar aqui Clicando em qualquer tecla Já estamos na atualização 19 Pronto Vai fechar Aqui o OneDesk Deixa eu resolver Isso aqui logo Clique aqui em Sim Agora aguarda Instalar a atualização Aqui normalmente Clique aqui em Close Prossegue aqui Já estamos na atualização Número 20 Já Clique aqui em Sim Agora espera Instalar a atualização Normalmente aqui Pronto Clica aqui em Close Vamos continuar aqui Agora a atualização 21 Clica aqui em Sim Espera Instalar a atualização Normalmente Pronto Clica aqui em Close Clica aqui em Sim Clica em qualquer tecla Para continuar A bateria do meu celular Já está Fraca Mesmo que estamos No modo avião Está em 15% A bateria Eu quero ver Se ela vai aguentar Até 5 horas Olha gente Uma hora Está vendo Vocês vir Não é brincadeira Uma hora de gravação De áudio Aqui já Até Até 5 horas Da tarde Agora é 4 horas E 22 minutos Deixa eu ver se Vocês viram Clica aqui em Sim Agora não terminou De instalar Clica aqui em Close Clica em qualquer tecla Para continuar Atualização 23 Agora Pois é Quando terminar De instalar Essas atualizações Quando for Com o Windows 7 Home Basic Já é hora De dar marcha Tem jeito Clica aqui em Sim Agora espera Instalar Atualização Clica aqui em Close Agora atualização 24 Ah gente Vou fazer o seguinte Vou parar 4 e meia Certo Melhor Depois eu continuo Certo Eu vou Invernar a máquina De novo Certo Vocês já sabem Como é o procedimento Eu só não posso Fazer besteira Na hora de ligar Na próxima vez Agora Tem que prestar Bem atenção Em tudo Que eu estou fazendo Agora Vocês viram A A A A Besteira Que eu fiz Quando eu liguei A máquina virtual E não prestei Atenção Na unidade Que estava Conectada A imagem ISO Pois é Prestar bem atenção Agora Ficar de olho Já só terminar A atualização 24 Aqui Aí eu Inverno No computador A gente Continuar Mais tarde Clica Aqui Em sim Pronto Clica Aqui Em close Gente Pronto Vamos parar Aqui Depois A gente vai Continuar Eu vou Invernar A máquina Aqui Certo Até Aqui Invernar Pronto Gente Até 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 A próxima Gravação Viu Gente Ok Pessoal Voltando Aqui Ao Vídeo Certo Já estou Gravando A outra Parte Antes De a gente Iniciar Aqui A nossa Máquina Virtual Vamos Observar Aqui Se a Imagenismo Está Conectada Vamos Fazer Besteira Aqui Certo Deixa eu Ver Aqui Normalmente Aqui Pronto Aqui Abrir Pronto Ela já Está Aqui Tá Certo Como Eu falei Eu deixei Dois Núcleos De Processador Aqui E Um Giga E Meio Dar Um Salve Aqui Agora Eu posso Iniciar Aqui A Máquina Normalmente Vou Desativar Aqui A Internet Esperando O Sistema Carregar Vai Continuar Aquele Mesmo Processo Que A Que Demora Essa Para Iniciar Essa Máquina Normalmente Oxente Rapaz A Máquina Virtual Sempre Tem Seus Problemas Eu Acredito Que Se Fosse Na Máquina Mesmo Realista Não Ia Ser Desse Jeito Eu Acredito Que Ia Ser Diferente Aparecer Aquela Mensagem Né Vou Trocar Aqui Para Quatro Horas Oxi Pronto Vamos Continuar Aqui A Gente Parou No 24 Né Prossegui Aqui Clicando Em Qualquer Tecla Preparando Para Instalar Liguei Um Pouco Do Ar Condicionado Agora Eu Não Vou Precisar Estar Com Ventilador Ligado Pronto Na hora Que Começa A Fazer Frio Eu Pego Meu Casaco Da Ufpa E Coloco Normalmente Aqui Hoje Eu Comecei A Gravar Gente 11 40 Da Noite Clica Aqui Em Sim Agora Vamos Esperar Instalar A Atualização Aqui Pronto Clica Aqui Em Close Clica Em Qualquer Tecla Para Continuar Agora A 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 Aproveitando Gente Eu Vou Eu Vou Pegar Um Negócio Para Beber Aqui Só Um Minuto Aqui Gente Minha Bebida Favorita Uma Beleza Né Vê Se Dá Energia Para Mim Beleza Né Pronto Eu Vou Clicar Aqui Em Sim Para Continuar A Instalação Certo Eu Vou Beber Isso Aqui Será Que Eu Mexi Isso Aqui Acho Que Sim Deixa Eu Mexer Primeiro Aqui Que Eu Esqueci Explicar Aqui Em Close E Continuar Aqui Agora Está Na Atualização 27 Né É Isso É Gente O negócio É bom Demais Né Isso Aqui Isso Aqui É Suprimento De Líquido De Vitaminas Isso Aqui É Uma Beleza Isso Aqui Só Contém 110ml Só Isso Aqui É Caro Um Negócio Desse Aqui É Seis Conto Imagine Todo Dia Comprar Um Negócio Por R$ 6 Então Comprar Um Negócio Mais De Cinco Cinco Desse Mas É Isso Aí Agora Vamos Prosseguir Aqui O Vídeo Né Normalmente Já Passei Com Muita Zoeira Hoje Pra Vocês Na Hora Que Fizer Frio Vou Colocar O Meu Casado Que Tá Na Minha Mochila Ali Começar A Fazer Frio É Temperatura Tá No 24 4 Enquanto Tá Atualizando Deixa Eu Fazer Um Pouquinho De Zoeira Aqui Pra Vocês Aqui Deixa Eu Ver Que Eu Posso Mostrar A Vocês Ó Apareceu Quando Eu Vou Fazer Alguma Coisa Aparece Clicar Em Sim Aqui Pra Procedir Mostrar Uma Coisa Vocês Aqui Terminar De Instalar Aqui O Negócio Sistema Close Agora Clique Em Qualquer Tecla Pra Continuar Vocês Podem Não Acreditar Mas Olha Só Gente Esse Aqui É O Cartão Certo Que Eu Tenho Da PagSeguro Certo Meu Cartão De Débito E Meu Cartão Dos Bitcoins Que Eu Tenho Aqui Não Posso Mostrar A Numeração Dele Aqui Atrás Mas Posso Mostrar A Frente Normalmente Tá Vendo Tudo Isso Aqui Eu Tô Mostrando A Vocês É Verdadeiro Não Tem Nada De Falso Aqui Entendeu E Assim Sobre A Questão De Criptomoedas Eu Digo O Seguinte Eu Não Vou Ensinar Esse Tipo De Coisa Aqui Nesse Meu Canal Certo Porque Tem Muitos Canais Na Internet Que Ensina Esse Tipo De Coisa Certo Como Meu Canal É Focado Em Negócio De Tecnologia Ciência Tecnologia E Atividade Da Universidade Federal Eu Só estou Focado Nisso Certo É Isso Aí Ai Meu Deus Não Tem Mais Nada Que Eu Posso Distrair Vocês Aqui Com Que Esse Negócio Demora Com Que Para Prosseguir É Hoje Hoje Eu Comecei A Gravar Um Pouco Tarde Era Para Ter Começado A Gravar Isso Nas Nove e Meia Mas Eu Comecei 11 40 Eu Acho Que Hoje Eu Vou Até 1 24 Da Manhã Eu Acredito Que Eu Vou Até 1 24 Da Manhã Hoje Gravando Depois Disso Se Passar De 1 24 Da Manhã Eu Ainda Tá Nisso Aqui Só Paciência Eu Vou Ter Que Invernar A Máquina E Continuar Depois No Outro Dia Eu Tenho Que Começar Adiantar Isso Porque Gente Eu Só Tenho Deixa Eu Ver Quantas Semanas Falta Para Para O Dia 12 Já Aqui Eu Tenho Essa Semana E A Outra Ainda Para Poder Concluir A Gravação Desses Vídeo Aqui Certo Até O Dia 12 Para Estar Pronto E Eu Deixar Programado Para Dia 12 De Janeiro De 2023 Eu Tenho Essa Semana Ainda E A Outra Para Poder Acabar Esse Negócio Aí Depois Do Dia 12 Eu Tenho Que Me Focar No Windows 7 Profissional E No Enterprise Eu Tenho Que Baixar As Atualizações Entendeu É Diferente Para Você Que É Usuário Doméstico Esse Vídeo Aqui Já É Válido Para Você Agora Se Você Quiser Atualizar Windows 7 Profissional Ou Então Interprise Você Vai Ter Que Ir No Vídeo Streaming Certo Acessar A Minha Plataforma De Vídeos Criar Uma Conta No Site Normalmente E É Assistir O Vídeo Certo O Vídeo Vai Ficar Gratuito Por Um Ano Depois Disso Eu Vou Passar Para O Vídeo Ser Pago Certo Porque Gente É Assim Tudo Tudo Que A Gente Faz Tem Que Ter Alguma Coisa Não É Possível Eu Não Vou Fazer Uma Coisa 100% De Graça Para Você Na Internet Certo Tem Que Ter O Serviço Prestado Certo Esse Vídeo Aqui Para Os Usuários Domésticos Eu Estou Fazendo Completamente De Forma Gratuita Para Vocês Agora Quando Eu For Para Windows 7 Profest No Enterprise Eu Vou Ensinar De Uma Forma Completamente Diferente Certo Eu Vou Deixar O Vídeo Gratuitamente Por Um Ano Certo Depois Disso O Vídeo Vai Se Tornar Pago Aí Vocês Vão Dizer Assim Ah Você Vai Botar Para Ser Pago Aí Eu Vou Pagar E Você Vai Estar Ganhando Dinheiro A Custas Da Microsoft Ó Não É Nada Disso Você Pensou Completamente Errado E Vou Estar Ganhando Pelo Meu Serviço Prestado É Diferente Vou Continuar Aqui Já Está 29 Aqui Um Instante Já É Meia Noite Então Já É 29 Hoje Já É 29 De Dezembro Rapaz Já Falta Dois Dias Para Ano Novo No Calendário Gregoriano Porque O Meu Aqui Ora É 09 10 De 1900 E 5 1996 Atrapalhando A data De 1900 É 5 1996 Entendeu É Diferente No Calendário Das Estações É 29 De Dezembro Calendário Gregoriano Está Pertinho Para Chegar dia 31 de dezembro, não é possível, né? Se chegar dia 31, ainda está aqui nesse sistema do Windows 7 Start. Tem que estar, pelo menos, no ROM Basic, né? Aí, depois do ROM Basic, vamos pro ROM Premium. Depois do ROM Premium, vamos para o Ultimate. Vou ter que dar marcha no próximo vídeo no Windows 7 ROM Basic e depois dar marcha de novo no Windows 7 ROM Premium e no Ultimate também. Ai, meu Deus. Aí, quando for fazer para o Windows 7 Professional Enterprise, tem que dar duas marchas, meu. É. Isso mesmo. A diferença, gente, que é o seguinte. O vídeo que eu vou fazer do Windows 7 Professional e o Enterprise, ele não vai ter essa barra de tarefas aqui embaixo. O que eu coloquei a barra de tarefas aqui embaixo nesse vídeo, aqui, isso aqui é uma forma de proteção, entendeu? Que eu coloquei. Sempre nos vídeos gratuitos, eu coloco essa barra de tarefas. Certo? Agora, o conteúdo mesmo que eu vou fazer que vai ser pago, que eu vou deixar gratuito por um ano, né? Um ano só. Depois que o vídeo vai se tornar pago mesmo, ele não vai ter a barra de tarefas. Certo? Então é isso. Pois é, eu vou ter que... Se nesse caso o conteúdo vai ser pago ou alguma coisa assim, aí já vou ter que usar uma... Aí já não vai ser o Criatricons. É uma pena, né? Eu vou ter que usar os direitos reservados. É, tem que usar os direitos reservados. Ou simplesmente eu uso o mesmo o Criatricons. Se alguém pegar esse vídeo e o meu pegou, eu quero que o meu negócio seja divulgado. O negócio de ficar... O quê, meu Deus? Essas empresas aí que colocam as músicas desses cantores aí na internet e tudo. Todo mundo quer ter seu trabalho divulgado. Se eu fosse uma pessoa assim, exigidamente, assim, uma pessoa dificíssima mesmo, o quê que eu ia fazer com esse meu conteúdo? Eu tenho um programa aqui chamado vídeo. Vídeo TRM parece protection. Ele coloca uma proteção... Acho que é o Dream, parece que ele coloca o Dream. Coloca uma proteção anticópia. Coloca o que mais? Proteção contra... Da pessoa... Eu já falei, né? Anticópia, que é pra pessoa não poder copiar de um arquivo pro outro ou uma coisa assim. Protege o arquivo com senha. Ainda tem perguntas que pode... Você pode fazer nele. Você pode adicionar um recurso que assim... É... No programa você pode colocar se o vídeo, na hora que ser executado, pode ter internet no computador ou não. Tá vendo como o programa é completamente exigido? E assim, colocar uma base também pra quando ele detectar alguma coisa que estiver gravando o screen, alguma coisa assim, ele bloqueia. Eu não quero ser desse jeito, né gente? Eu prefiro usar o Creative Commons a licença número 6, ó. Pelo menos. No meu vídeo. Aí vocês vão dizer, Albert, mas a licença ela proíbe a... comercializar e você fazer a modificação. Não é isso? Nesse caso, quando eu tô colocando essa licença no meu vídeo, é uma proteção pra mim. Nesse caso, nesse caso, é o seguinte. É... O que... O que eu tô querendo dizer é o quê? Se a licença diz que não pode fazer comércio e nem modificar, deixa eu explicar a vocês. Por exemplo, é... Eu vou colocar pra vender o vídeo. Eu vou colocar pra vender, certo? Vocês podem comprar normalmente, certo? A licença vai proteger de quê? De pessoas de terceiros. Vai proteger assim. Se uma pessoa pegar esse vídeo, mesmo que ela tenha comprado, e colocar na internet, e fazer comercialização, aí, não pode. Não pode. Certo? Porque aí você vai... Aí você pode tá ganhando dinheiro acima de uma obra que não é sua. Entendeu? Aí, o dinheiro que em vez de eu receber a minha recompensa, vai pra mão de terceiros, né? É um... Não, não sei. Aí não. Eu acho que vocês entenderam a base agora, né? O que eu quis dizer, né? É. É isso aí. Ai, meu Deus, que demora. Já estamos na atualização 30, ainda tá verificando se há atualizações. Lixa no Minhas Unhas. Pois eu... Quando eu... Quando eu... Acabar mesmo esse negócio aí, né? Olha aí, vou falar uma coisa com vocês, gente. Mas assim, no Windows 8.1, o que eu achei desse sistema é o seguinte, vou falar com vocês aqui. Vocês podem concordar comigo ou não, certo? Cada um pode concordar ou não, certo? Da minha opinião. Mas eu digo o seguinte, esse Windows 8.1, ele... Ele até tá... É... Foi até melhorado, né? Porque o Windows 8 é... Teve poucos dias de vida, né? Parece que a Microsoft encerrou o suporte dele rapidamente, acho que foi em 2015, né? Parece, não sei, ou foi em 2016, não lembro direito a data, certo? Mas, eu digo uma coisa, que sistema... É... Que sistema... É... fresco demais... Cheio de frescuragem. Mas... Aí aparece aquele esquadrado, aí tem que passar o dedo, aí vai, não sei o quê. Pra mim, isso é... É... Frescuragem. Isso tem jeito, não. Mas... Mas... Eu respeito, certo? É... A usabilidade de qualquer tipo de... De coisa, né? Se a pessoa for usar o sistema normalmente aí, com o dedo, com uma coisa assim, pode usar, pode usar aí, não tem problema, não. só acho um pouco frescurado. Entendeu? Mesma coisa no Windows 10, quando eu fiz o meu... Meu curso de... De... É... De Windows 10 na... É... Na Fundação Bradesco, parece. Foi até... O sistema até... Melhorzinho e tudo, mas o que... O que me chamou a atenção foi o seguinte, na hora da extração, quando a pessoa estala o sistema novamente, aí termina, aí depois vai reiniciar a máquina, aí depois aparece aquela mensagem, estamos preparando tudo para você, aí vai... Meu Deus do céu! Pra mim isso é uma frescuragem, não tem jeito. Pra mim tinha que aparecer o quê? Quando acabar de reiniciar, já aparecer... É... Como aqui, no Windows 7, parece assim, configurando... É... A área de trabalho e depois bem-vindo. É assim que tinha que ser o sistema, não? Com aquela negócio... Estamos preparando tudo para você, estamos ajustando algumas configurações, aí não sei o quê. E... Meu Deus do céu! Eu mereço essas frescuragens, viu? Deveria ser assim... O nome não é assim, estamos preparando tudo para você, aí eu fico pensando assim, deveria ser assim, estamos preparando a frescuragem para você. Eu mereço essa Microsoft, viu? É... Jesus amado! É... Olha, gente! Lápis afrescurado, né? Ó! Deixa eu ver aqui mais... É... Lápis de cor... Hã? Que maravilha! Isso aqui... É o seguinte, gente... É que minha namorada, ela... Ela... Trabalha... Em um... É... Na creche, né? Aí toma conta de crianças. Né? Ela tem também uma irmã pequena. Agora, né? Acabou comprando esses negócios aqui. Aí eu acho isso aqui, ó... Hã? Pra quem é... Pra quem é coisa, já sabe essa cozinha aqui, né? Nada contra, viu? Mas é isso aí. Deixa eu ver... É... Não tem mais nada aqui. Deixa eu ver aqui... Outros lápis de cor... Olha só que maravilha... Olha só que maravilha... Deixa eu ver aqui... Isso aqui é o quê? Hã? Giz de cera... Meu Deus, eu usei muitos aqui quando era criança... Vamos ver... É, gente... Aqui, ó... Também meus pendrives doidos... Esse aqui, ó... De 32GB... Esse aqui é de 4GB... Você não encontra mais 4GB assim fácil nas lojas... E esse aqui é de 16GB... Aquele pendrive que tem a cabeça do velho aqui... Eu acho que é Kingston, né? Pode ser isso mesmo... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Olha a canequinha... Vou clicar aqui em sim... Essa caneca aqui foi... Que deram a... A minha namorada lá... Foi... Foi uma criança que deu isso aqui... É que eu achei interessante a caneca... Mas é isso aí... Olha só, gente... Que coisa linda... Né? Vou clicar aqui em Close... Continuar... Aí vocês vão dizer... Albert... Aí você tem a sua esposa aqui... Que é o... O computa, né? Que é a Maria... Não sei o quê... Não sei o quê... Mas eu digo uma coisa... É tudo uma brincadeira, gente... Certo? Brincadeira... Eu inventei... Tudo isso, certo? A minha verdadeira namorada mesmo... É Angélica Carvalho... Certo? E... Assim... É... Ela tá há um bom tempo comigo... E eu amo muito ela... Aí vocês vão dizer... Albert... Como é que ela é? A minha verdadeira namorada mesmo... É esta daqui, ó, gente... Esta daqui... Tá vendo? Realmente... Tá vendo? Existe... Entendeu? Então é isso... E aqui na caneca é ela... Porque ela tá trabalhando... Pra tomar conta de crianças... Entendeu? É diferente... Agora vamos esperar... E prosseguir isso aí... Eu tinha mostrado isso aqui a vocês, né? Essas mídias aqui, ó... Eu... É... No tempo de dois mil e... Acho que dois mil e dez... Dois mil e onze... Pelo menos dois mil... Acho que até dois mil e doze... Eu via muitos aqui, ó... Nas lojas americanas... Via até Blu-ray virgem... De vinte e cinco gigas... Lá... Era... Era bom demais... Só que... A desvantagem é o seguinte... Essas mídias aqui... Elas têm o tamanho... Elas têm o tamanho... Essa daqui, ó... É quatro ponto sete gigas, né? Que é um DVD comum... Né? E... Fiquei pensando assim... A propaganda já diz aqui, ó... Quatro ponto sete gigabits, né? Agora... Por que quando a gente coloca essas mídias... No computador pelo Windows... Reconhece quatro... Quatro vírgula trinta e sete... Ou é quatro vírgula trinta e oito giga... Parece... Que é o máximo... De capacidade que... Que o Windows reconhece, né? É... É que é o mistério, né? As capacidades... Eles não usam, né? Em vez de usar a potência de mil e vinte e quatro... Não... Usa a potência de mil... Por isso que as capacidades... Ficam todas erradas... Deus, eu mereço... Vocês vão dizer... Albert é muita zoeira, viu? Você... Agora a gente... Eu vou ficar em silêncio... E vou... É... Esperar aí... Ver se prossegue... Aí... E... Continua... A instalar aqui... As atualizações... Certo? Vamos lá... Antes de tudo, gente... Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui... Enquanto tá... Eu tô tendo tempo pra gravar esse vídeo... Esse horário... Né? Porque... Minha namorada... Ela não se encontra aqui... Agora nesse exato momento... Ela tá... Na casa da mãe dela... Tomando conta da... Da irmã dela... Certo? A pequenininha... E se ela tivesse aqui... Não ia ter como eu gravar esse vídeo pra vocês agora... Entendeu? Por isso que eu tirei esse tempinho... Agora... Pra poder gravar... Eu vou gravar até uma e vinte e quatro da manhã... Depois disso eu vou parar a gravação... Se caso não terminar... Essa parte aqui... Dessas penúltimas atualizações... E continuar... Mais tarde... Porque eu tenho que descansar também... Certo? Pois é... É isso aí... Eu vou clicar aqui em Close... Vou clicar qualquer tempo pra continuar... Já tá em trinta e três já... Tomara que não demore agora... Sim... Vamos esperar aqui... Tá verificando se tem alguma coisa... Algum software mal intencionado... Isso aqui é... É um negócio da própria Microsoft... Tá fazendo o escaneamento... Mas não vai encontrar nada não... O programa... O software aqui é... Completamente... É... Que eu tenho a cópia, né... Do Windows 7 RTM aqui... Não tem nenhuma modificação... Entendeu? Aí a pessoa pode colocar o serial... Completamente de forma manual aqui... Entendeu? É diferente... É gente... Sistema original é outra coisa... Só tô preocupado agora... Porque de tarde... Hoje de tarde... Quando tava gravando... Acabou acontecendo... Não vai ligar o som... Pra poder ouvir música... Né... Porque ele... Às vezes ele liga o som dele... Pra ouvir música... Por diversão mesmo... Né... Não é... Nada demais... Isso não... Mas eu tô é preocupado... Se o YouTube detectar... Divisautorar esse vídeo meu aqui... Conta de uma música... Que não tem nada a ver com o vídeo... Mas... Se isso acontecer... Eu já sei que eu vou fazer... Eita... Eita... Deixa eu ver aqui... O Andesk vai fechar... Em 5 minutos aqui... Pelo meu notebook aqui... Continuar apertando aqui qualquer técnica... Pronto... Agora... Atualização 34... Agora ela tá adiantando um pouco mais agora... Aí... Minha barba tá grande desse jeito... Né... Eu só vou tirar ela... Gente... Quando realmente... É... Tiver terminado o Windows 7 Starter... Aí... Se eu... Ver que eu conseguir terminar tudo aqui... Aí... Vocês não vão me mais viver de barba... Quando chegar no Windows 7 Home Basic... Vocês vão me ver sem barba... Eu vou aproveitar... Gente... Vou mostrar uma coisa a vocês aqui... Pode ser loucura... Mas... Assim... É... Todo mundo já fez cópia... Uma vez na vida... Assim... Certo? Ninguém é santo... Certo? Ninguém é santo aqui... Certo? Nem eu sou santo... Eu vou mostrar a vocês aqui... Certo? Pera aí... Deixa eu... Clicar em sim aqui... Vou mostrar a vocês... Eu tenho a cópia do Windows 7 RTM aqui... Gravado em uma mídia da Sony ainda... Vou mostrar a vocês... Certo? É uma versão sem nenhuma atualização... Né? Com todas as versões do sistema... Aqui, ó... Vou... Vou mostrar a vocês aqui... Pera aí... Vou pegar aqui... Vou mostrar a vocês... Aqui... Aqui, ó... Estão vendo aqui? Ó... Esta mídia aqui, ó... Está vendo? Esta mídia aqui... Está vendo aqui? Sonho aqui, ó... Está gravado aqui... Todas as versões do Windows 7... É... 3264... Tem o... 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 Profession... Tem o... Tem todas as versões aqui... Até... É a Enterprise... Certo? Versão RTM... Sem nenhuma atualização... Está bem preservado aqui, ó... Vem nessa capa do Windows 7 Home... No 1 Primo aqui, ó... É... Vocês veem como é que eu sou... Vocês têm que ter uma coisa assim... Se na hora de instalar... Pedir o serial... Tem que colocar o serial mesmo... Original... Da sua máquina... Entendeu? Ou então da máquina da empresa lá... Que tiver... É... O serial colado... Entendeu? Diferente... Clicar aqui em concluir... Clicar qualquer tecla de novo... Vai fechar aqui o programa... O Andesk vai fechar aqui, ó... O meu notebook... Eu vou ter que... Ter que reconectar aqui de novo... Vamos lá... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... 0... Que maravilha, né? Agora eu vou ter que... Olhar aqui... Para poder fazer o procedimento... Deixa eu ver aqui... Cadê o... Aqui... É, gente... Ninguém é santo aqui, não... Eu tô dando a... Arraial a vocês aqui... Certo? E... Assim... Quando não existia... No tempo das mídias virgens... Existiam os videocassetes, né? Pessoal... Eu sei que todo mundo já fez isso aqui... Alguma vez na vida, né? De colocar um videocassete... E poder gravar a programação da... Televisão, né? Ou então gravar um filme... Que passava na Rede Lobo... Ou então... Um filme que passava na Record... Ou outro... Qualquer tipo de emissora... Todo mundo já fez isso... Uma vez na vida... É... Ninguém é santo... Rapaz... Aí hoje quer tirar uma de espertão? Eita... Chega a ter uma travada aqui agora... No áudio... Aí você vai dizer assim... Ah... Aí você tem essa cópia aí... Do Windows 7 RTM... Sem nenhuma atualização... Gravada em uma mídia da Sony... Boa... Né? O que eu não posso fazer, gente... É vender... Aí não pode... Eu tô... Eu tô... Com... Com... Com esse negócio aqui... Porque é... É... Eu fiz uma cópia pra mim... Pra mim mesmo... Certo? E pra eu poder usar... Não pra... Pra... Fazer comércio... Esse tipo de coisa... É uma coisa mesmo que eu quero usar... Diferente... Entendeu? Aí se pedir o serial... Eu coloco o serial original... Que tá aqui, ó... No meu computador mesmo... E for fazer o procedimento de instalar o sistema em alguma outra máquina... Pra algum cliente... Alguma coisa... Tem que ter o serial colado... No computador dele... Diferente... Entendeu? É... Isso aí... Vou clicar aqui em concluir... Continuar... Já tá pertinho do... Do 40... Já tá pertinho... Já tá pertinho... Assim... Acho que agora vai adiantar... Close... Continuar aqui, ó... Instalar as definições do... Do Windows Defender... Do Windows 7... Eu sei que essa data aqui, ó... Não... Não... Não chegamos ainda na data... Mas... Esse vídeo que tá publicado na internet aí... Agora, recentemente... Tá sendo dia 12, né... Nesse caso... Mas é isso aí... Vou prosseguir aqui, ó... Pra vocês verem como eu sou um pouquinho doido, né... Aí vocês vão dizer... Alba está gravando o vídeo antecipadamente... Já deixando agendado... Pra data... Certa, né... Ainda vai ter um trabalho desgraçado... Pra editar o vídeo... É... Mas eu gosto do que eu faço, gente... É... É diferente, entendeu... Pra quem não gosta do que faz... É... É... É outra coisa... Né... Diferente... Vou botar esse negócio aqui... Se eu boto no meu lugar... Aí vocês vão dizer... Alba, acho que você tem... É... O CD aí... Do Windows XP... Tem... Aqui, ó... Mostrar os 6 aqui, ó... Cadê... Ainda com o serviço PEC 3... E o RTM... E um outro CD... Acho que tem um CD aqui... Uns DVD... Parece... Vou mostrar vocês aqui... Olha só... Vem TEC... Certo... Aqui, ó... Windows 7 profissional... SP3 original... Aqui... Mas aqui é a cópia... Certo... Diferente... A mesma coisa aqui, ó... DVD... Que eu gravei aqui, ó... Diferente... Eu tinha colocado as atualizações aqui também... Certo... Agora, como eu tenho um negócio de imagem ISO... Tem backup na internet... Mas eu tenho a cópia de segurança aqui, ó... Fora da internet... Não confio no negócio de nuvem, não... Tem que preservar os CDs aqui... Os DVDs pra não perder... Se um dia... Esse negócio... Ficar velho demais... Eu vou fazer a cópia pra... Fazer a cópia pra outro... Tentar ver se eu... Encontra alguma mídia virgem ainda... Por aqui no mercado pra comprar... Deixa eu ver aqui, ó... Windows XP e RTM aí, ó... Tá vendo? Original... Mas aqui é a cópia... É diferente... Mas vamos dizer... É pirata... Não é nada... Pode ser pirata aqui... Mas... Na hora da instalação vai pedir o serial... Se você tiver com o serial original da sua máquina... Normalmente aí... Que tá... Atrelada aí... No seu computador... Você coloca o serial e pronto... Diferente... Entendeu? E eu tenho até aqui também... Deixa eu ver aqui... Aqui, ó... A cópia do Linux aqui, ó... Do... O Ubuntu... Gravado aqui... É... Nenhuma mídia da Intec, ó... Né? Mas é... Os tempos mudaram agora... É tudo diferente... Deixa eu guardar essas mídias aqui... Com segurança aqui... Pra não... Não perder nada... Que tá aqui... Deixa eu colocar aqui... De volta no lugar... Aí vocês vão dizer... Ah, mas se você tem a cópia do... Do Windows Vista... Dos outros sistemas personagens... Sim... Mas não estão aqui... Estão guardados ali no meu guarda-roupa... Diferente... Pois é... Pois é... Vocês veem como é que eu sou... Eu sou uma pessoa que grava as coisas fora da internet... Entendeu? E guardo pra mim mesmo... Não vendo pra ninguém... Não vendo pra ninguém... Não vendo pra ninguém... Vou mostrar um pouco de zoeira pra vocês aqui... Olha só, gente... Que coisa... A vida dos dinossauros... Olha que coisa mais linda... Né... Esse livro... Esse livro aqui... Eu... É... Tinha... Ganhado não... O meu orientador... O meu orientador me emprestou... Certo? Pra eu ler... Esse negócio aqui... Pra melhorar na minha leitura... Mas... Eu achei essas histórias interessante... Vou clicar aqui em sim... Certo? Aí aqui, ó... Você vai lendo a história... E vai dizendo aqui, ó... Tudinho aqui, ó... O meu orientador... Girassi... Tá o nome dele aqui, ó... Tá aqui escrito... Vou botar aqui de volta... Tem que tomar cuidado com o livro dele... Que o livro não... Esse livro aqui não é meu... É dele... Entendeu? É diferente... Deixa eu ver aqui... Eu vou dar um close aqui... Ó, gente... Vou mostrar uma coisa a vocês aqui... Agora... Meu celular tá carregando... E tá gravando o áudio ao mesmo tempo... Vou tirar do carregador aqui... Vou mostrar uma coisa a vocês... Tirei aqui, ó... Do carregador... Ó o tempo de gravação aí, ó... Uma hora e três minutos... Tá vendo? Pois é... É... A edição pra vocês aí... É uma beleza... Pra mim aqui... Mereço... Mas... Já estamos na atualização 41 já, ó... Nós estamos... Já estamos chegando pertinho de 42 e 43 já, ó... Pra term... Pra gente terminar essa parte aqui... Das penúltimas atualizações... Aí a gente vai pras últimas... Né? Tomara que as últimas sejam... Sejam mais rápidas... Pra poder estar lá... Né? Porque essas penúltimas aqui... Demoraram muito... Demoraram demais... Mas... Mas é isso aí... Vai fazer sete anos que eu tô com minha namorada Angélica... Angélica Carvalho... Agora que ela tá me pedindo um casamento... Né? Pensar que eu vou fazer... Né? Depois... Eu já tinha feito cirurgia pra não ter filho... Porque... É uma responsabilidade muito grande... E a pessoa tem que tá preparada... Certo? Eu... Eu não... Não quis não, gente... Porque... É... Eu prefiro viver minha vida tranquilamente... Sem me preocupar com criança... Certo? E também uma coisa... Assim... O que me impediu... De... De ter filho... Foi o que... De... É... Não... É... Foi por conta de... Que as pessoas... É... Quando passa o tempo... Elas envelhecem... E depois morrem... Pela questão da morte... Né? Eu decidi não ter filho... Porque eu não quero que meu filho... Ou minha filha... Nesse caso... Sofra... É... O envelhecimento e a morte... Eu prefiro sofrer no lugar deles... Diferente... Entendeu? Fiz uma cirurgia irreversível... Aos 21 anos de idade... Foi uma coisa que eu mesmo quis... E eu não me arrependo de ter feito isso... Se o mundo... Fosse diferente... Se nós... Nascessemos... Crescessemos... Depois... Ficássemos adultos... Como estou aqui agora... Chegar pelo menos... Até os 26 anos... Com essa aparência que vocês estão vivendo aqui... Passar dos 30... Continuar com essa mesma aparência... Certo? Ultrapassar os 40... Os 50... Os 60... Os 70... Oxe... Chegar até mil anos... Desse jeito aqui... Como estou aqui... Certo? Viver para sempre... Aí sim... Se o mundo fosse diferente... Aí... Não pensaria em duas vezes... Mas eu vou dizer uma coisa a vocês... Se ninguém morresse... Nem envelhecesse... A gente ia ver... Pessoas do século I... Aqui presentes... A gente ia poder falar com eles... Tudo... Até pessoas aqui... Até aquelas pessoas antes de Cristo... A gente ia ver... Oxe... Tanta coisa... Essa terra está muito cheia... Muito, muito cheia... Ia ser mais de trilhões de pessoas... Bota trilhões nisso... Certo? Não é bilhões não... Trilhões... Entendeu? Diferente... É... Vamos esperar aqui... Ver se vai... Terminar... Esse processo... Procedimento aqui... Clicar aqui em close... Continuar... Pronto... Ela já está na penúltima atualização... Aí ó gente... Aí vocês... Vocês estão vendo... Que eu tenho... Essas cópias desses sistemas... Tudo gravado em um CD... Um DVD... Tudo aqui... Fora da internet... É... Aí agora... Agora eu vou dizer uma coisa a vocês... Eu não posso vender... Não é verdade? Agora... Se eu pegar essas músicas... Que estão na biblioteca do YouTube aí... Olha... Um exemplo... Pegar essas músicas que estão na biblioteca do YouTube aí... Que são sem direitos autorais... Fazer um CD... Um DVD parece... Só de buscas... E vender... Na rua normalmente... Não tem problema nenhum... Eu não vou ter problema nenhum com direitos autorais... Porque se as músicas são livres... Né... Agora só tem um porém... Antes de eu baixar a música que está na biblioteca do YouTube... Eu tenho que observar se a licença permite... Né... Porque todas as músicas têm a licença de distribuição... Né... Aquela distribuição que está escrita... Né... Se pode ou não comercializar ou não... Mas... Eu acredito que... As músicas da biblioteca do YouTube... Permite a... A pessoa fazer comércio... Fazer comercialização... Poxa... Se as músicas são permitidas... Para as pessoas colocarem nos vídeos... Né... É... Para fazer algum tipo de trabalho... Alguma coisa... Como eu estou fazendo nesse vídeo agora aqui... Né... Vocês vão ouvir música... Quando chegar na parte do... Do rom-prêmio... Que eu vou colocar aqui... Para vocês... Poder ouvir... Até... Chegar no finalzinho... De eu poder falar com vocês... É... É diferente... Né... Então é isso... Vamos esperar aqui... Agora... Clica aqui em cima... Ai... Meu Deus... O chapéu... Esse chapéu aqui... Ó... É da minha namorada... Eu deveria... Colocar o outro lado... Para vocês verem... É a florzinha aqui... Ó... Tem uma florzinha aqui atrás... A última atualização... Finalmente... Ó... Quarenta e três... Eu não sei se dizer que não estou mentindo... Cadê... A florzinha... Aqui a florzinha... A florzinha... A florzinha... A florzinha... Ô... Maravilha... Aí vocês vão dizer... É muita frescuragem... Né... Para mim não é não... Pelo menos eu posso deixar... A florzinha aqui atrás... Normalmente... E esse... Esse fiozinhozinho aqui... Ó... Coloco aqui dentro... Normalmente... E coloco o chapéu de bota... No lugar aqui... Minha flor aqui atrás... E... Que maravilha... Aí... Pronto... Já viram? Pronto... Agora... Esperar aqui... É... Um... O vídeo do Windows 7... Profissional... E o Start... Vai ficar... Gratuitamente... Por um ano... Depois vai se tornar pago o vídeo... E se alguma pessoa conseguir baixar o vídeo e tudo... Pode ficar pra ela... Normalmente... Assim... Tudo... O que não pode é modificar... E fazer comércio... Somente isso... Eu quero que o trabalho seja divulgado... Sim... Todos os lugares... Só que não pode fazer modificação... E não pode ganhar dinheiro em cima do... 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 Da obra... Né... Que é o vídeo... Nesse caso... O meu vídeo... Né... Quem só tem que ganhar dinheiro é eu... Da obra... Eu... Diferente... E se a lei... Ou a lei não... E se não for cumprido isso... Aí eu vou entrar em contato com a Creative Commons... E... Fazer o... Se o vídeo tiver publicado no YouTube... Em algum outro canal... Alguma coisa assim... Eu vou... É... Notificar a Creative Commons... E ela vai... Ó... Coloquear o vídeo... Entendeu? Uma pessoa pegar o vídeo... Com uma licença... É... BW... NCND... Que... Proíbe a... A... Comercialização... E a... E a modificação... Né... Aí se a pessoa pegar esse vídeo... Que é... Que vai se tornar pago... Nesse caso lá... Que tá no vídeo streaming... Né... E... Colocar... Em outros lugares... Né... Só não pode... Ganhar dinheiro em cima do conteúdo... E modificar... Mas você pode divulgar... Colocar no seu canal... Normalmente... Só não pode... Fazer... Monetização... Entendeu? Diferente... E... Mais uma coisa... Você pode... Também... Deixa eu ver... Não pode fazer a modificação... Então... Mas você... Você pegar o conteúdo... Que tá nessa licença... E fazer uma análise... E você fazer... Fazer uma coisa criativa... Com ele... Não tem problema não... Certo? Só não pode colocar o conteúdo inteiro... É diferente... Finalmente... Instalou a última atualização... Né... Das penúltimas... Agora vai reiniciar a máquina... Graças a Deus... Vai... Reinicia logo... Olha... O Windows será encerrado... Em menos de um minuto... No Windows XP... Vocês lembram que aparecia... Aquela contagem... Embaixo de 30 segundos... Isso aí não aparece nada... Aí tem que esperar mesmo... Para ver o que acontece... Desce... Né... Vamos esperar... Já vai dar uma hora da manhã... Só tem um... Encerrando lá... Não é estranho gente... Aí ó... Iniciando o Windows... Não estava em inglês antes... Já voltou para o cara em português... Não é uma coisa estranha isso... Mas... Faz parte... Entendeu? Aí alguns vão dizer... Será que é vírus? Olha... Me deixe... Me deixe... Não quero falar... Não quero falar um palavrão aqui... Por conta que o vídeo... Que o vídeo é de... É... Classificação indicativa livre... Aí eu tenho que... Ser um pouco mais moderado... Ó gente... Para vocês saberem uma coisa... A palavra... Cão do inferno... Não é... Não é palavrão... Certo? A palavra inferno... Não é palavrão... É... Essa palavra... Caralho... Ela não é... Palavrão... É... Essa palavra foi usada... Em algum tipo de coisa... Parece que é... Acho que é... Alguma cesta de pão... Alguma coisa do tipo... Para vocês não pensarem... É uma besteira... Certo? Mas... Pesquisem a fundo... Para vocês verem... Que é... Completamente diferente... Ok? Deixa eu ver aqui... Pronto... Vamos abrir o cofre... Né? Vocês já sabem o procedimento... Ah... Deixa eu aproveitar logo aqui... Né? Para vocês... Para vocês... Acabarem com essa curiosidade de vocês... Ah... Wesh... Abre esse negócio aí... De 1, 2, 3... Ou não... 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100... Eu vou abrir para vocês logo... Verem o que é... Vocês são curiosos demais... Aqui o que é... É isso aqui... Isso aqui... A identificação... Certo? Do... Do Redblui aqui... Caste... Certo? Aqui é o projeto que eu fiz... Isso... Essa... Esse código aqui existe... Certo? Eu fiz ele pelo Cleópatra... Eu tenho uma senha que é... Que é a chave privada e a chave pública... Certo? Aí ninguém tem acesso... Somente eu... E aqui embaixo a minha assinatura... Aqui tem o... O código... Que é... Essa imagem é para descriptografar a... O cofre... Certo? Aqui eu falo que... Aqui fala que é para emular a imagem ISO... Só não fala que não pode modificar... E a licença aqui... A do Creative Commons... Que é a licença número 6... Que eu coloquei... Certo? Autorizada a usar para sempre... Aqui é o ícone do computador... Os outros é a mesma coisa... Só muda as cores... Né? Todos... Todos os de vocês... Que foram... Que forem me pedir a... A imagem ISO... Vai ter um código diferente... Mas isso aqui, ó... Esses... É... Essas notas aqui... Só vai mudar essa numeração aqui, ó... No final... E a minha assinatura aqui embaixo... Certo? Aí, a 5... Cada um tem uma cor diferente, ó... Tá vendo? 10... Tá vendo? Aí, ó... Isso aqui foi eu mesmo que inventei, gente... Inventei assim, é... Pela minha mente... Certo? É... Aqui, ó... 100, ó... Tá vendo? Olha... Deixa eu abrir o certificado aqui... Para vocês verem o que é... Pronto, é isso aqui, ó... O de vocês... Olha só... Cada um que tiver essa imagem ISO... No certificado... Aqui, ó... Não tá meu nome aqui, ó... Albert Vinicius Baird... Que tá aqui, eu passo no mouse... Aqui vai estar o seu nome... Certo? Aqui, ó... O... 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 O ID de identificação... Nesse caso aqui... O... O... O número aqui vai ser diferente de vocês... E vai ter a minha assinatura... Em todos aqui... Essa assinatura vai aparecer... Certo? De vocês aí... Só vai aparecer o seu nome aqui... Não tá aparecendo o meu... E a minha assinatura aqui embaixo... Essa assinatura minha aqui é verdadeira... Certo? Não é nada falso aqui... E isso aqui, ó... Em cima... É a identificação, ó... Do Cleópatra... Certo? É isso, gente... Aqui é a bandeira do Brasil... Pronto... Perdeu meu tempo com... Explicando isso a vocês... Tem que prosseguir a aula... Deixa eu abrir aqui o cofre... Pronto... Usar arquivo chave... Mostrar a senha... Usar o pin... O meu pin eu já gravei... Que é 5247... Certo? Vou pegar aqui os arquivos... Aí, ó... Gente... Observe... Que a máquina virtual aqui... Não tá engasgando agora... Tá vendo? Ó o mistério, tá vendo? Sempre quando eu gravo à noite... Não fica dando essas coisas, né? Pra vocês verem... Isso é um mistério... Grande... Preciso saber que mistério é esse... Aqui, ó... Computa e certificado... Aí, vocês vão dizer... Ó, best... Esse... Esse... É o seguinte... Aí, só posso... Aí, quem só pode abrir... Sou eu... Eu tenho uma chave... Completamente separada... Só pra isso aí... Como eu já falei... Que dentro desse... Aqui, tá criptografado... Com a chave... Certo? Aí, tem que... Descriptografar aqui... E ainda mais que tem... Um HD... Com capacidade de disquete... Que tem que abrir... Pelo VeraCrypt... Ainda colocar a senha... E um pin ainda... Que só eu tenho aqui... Clicar aqui em abrir... Certo? Clicar aqui em OK... Vou pegar aqui a senha... É... Diferente... Deixar aqui... Vamos lá... Ok... Se no mesmo dia eu consigo... Acabar esse negócio... Que não é possível... Eu passei dois dias aqui... Foi três dias... Pra poder fazer só essa parte aqui... É isso... O que é isso? Pronto... Abri aqui o cofre... Vou emular aqui... Ó... A imagem... Não tá aqui a unidade H... Vamos abrir a instrução... Vamos abrir a instrução... Vamos abrir a instrução... A gente vai dar marcha... A gente vai dar marcha... Pra ir pra o Windows... É... 7 ROM BASIC... 64 bits... Vou pular de 32 pra 64... Vou colocar a mesma quantidade de memória... E dois núcleos de processador... Vamos ver como vai se comportar a máquina virtual... Com 64 bits aqui... Estralando meus dedos... Que eu gosto de estralar meus dedos sempre... Ai, ai... 1h11 da manhã... Vamos chegar a 1h24... Para a gravação... Vai continuar mais tarde... E se tu botar o celular pra cá... Me carregando... Para ir descarregando aqui... Seja esperto... Aqui... Carregador... Volta aqui... Opa... Não... Não é pra conectar... Aqui na máquina virtual, não... Pronto... Pelo menos eu... Rejeitei aqui a... A conexão... Dormiu, fui... Impossível... Tá iniciando a instalação... Ah... Só porque eu falei e adiantou, não foi? Meu Deus... Eu acho que... Quando for aparecer no... No Windows 7... Ultimate... Não vou mais aparecer de chapéu não, viu gente... Eu ia voltar com a barba feita... Certo... Vai ser diferente... Vai ser diferente... Vocês vão me ver sem isso aqui... Certo... É... É... Terminou... Clicar aqui em fechar... Clicar qualquer tecla aqui... Ah... Agora vai instalar uma atualização chamada anti-pirataria... Tá... A gente vai instalar ela aqui... Pra vocês verem que eu nem ativei o sistema aqui ainda... Tá com aquela avaliação de 30 dias parece... Acho que já contou... Já tá em 28 dias parece de... De... Trial aqui nesse caso... Eu vou instalar a atualização de pirataria... Aqui... Pra vocês verem... Como é... As coisas... Como... Como... O negócio é diferente aqui... Quando é original mesmo... Certo... Se eu tivesse um serial mesmo original aqui... Eu colocaria... Né... Mas eu não tenho... Eu vou deixar a avaliação mesmo... E vou instalar essa atualização anti-pirataria aqui... Certo... É... Isso aí... Vou seguir aqui... Pesquisando... Se há atualizações nesse computador... Rapaz... Isso aqui demora... Como que... Vamos aguardar aí... Né... É gente... Vou fazer o seguinte... Vou ter que parar de novo... A gravação aqui... E continuar mais tarde... É só instalar essa atualização anti-pirataria... Aí quando a gente terminar de instalar ela... Aí eu... Continuo... A gravação... Certo... Mais tarde... E agora eu vou ter que descansar... Eu vou ter que dormir... Já é... Uma hora da manhã já... Vai dar uma hora... Vai dar quase uma hora e vinte e quatro já aqui... Ter... Acabar aqui... Até que prosseguiu antes né... Aqui... Mas tá lá a atualização anti-pirataria... Mas eu vou parar... É... Eu falei uma hora e vinte e quatro que ia parar a gravação... Mas vou parar um pouco... Vou parar... Um pouco antes... Certo... Pronto... Beleza... Vou parar aqui... Vou invernar a máquina... E vou continuar mais tarde... Ok... Vamos lá... Vem aqui iniciar... Clica aqui ó... Invernar... Pronto... Agora... Espera a máquina invernar agora... Quando... For mais tarde que eu for... É... Iniciar a máquina da invernação... Como você já sabe... Eu tenho que observar... Se a imagem ISO está conectada... Na máquina virtual... Para não acontecer aquele seguinte... Erro... Né... Aquela besteira... Que eu não... Que eu... Fiz de não olhar... E... Acabou... Dando um negócio que vocês... Vocês mesmo viram aí né... É... Pois é... Pronto... Eu vou parar a gravação por aqui gente... Certo... Volto mais tarde... Ok pessoal... Voltamos aqui ao vídeo... Certo... Vamos... Ligar... A nossa máquina virtual da invernação... Aqui... Deixa eu verificar primeiro aqui... A imagem ISO está conectada né... Sempre quando a gente reinicia a máquina... Parece que muda de... De alguma coisa aqui... Abrir... Salve... Pronto... Agora eu vou clicar aqui em... Power... Para iniciar... Normalmente... Deixa de ligar a internet... Pronto... Iniciou aqui... Vai ser isso aqui atrás... Vou botar para 4 horas... De ar... Deixa eu ver se carregou tudo certinho aqui... Deixa eu ver aqui... Computador... Ah... Tá tudo certo... Pronto... Vamos continuar aqui né... Clicar em qualquer tecla... Pesquisando se há atualizações nesse computador... Vamos esperar... Clica aqui em sim ó... Ok... A gente está em qualquer... Vamo... Iniciando a instalação... Normalmente... Certo... Dormiu foi... Onde... Até encheu ó... Gente... Aí parou aqui ó... Mas está prosseguindo... Basta a gente esperar... Tá... Vamo lá... Pronto, clica aqui em fechar, clica aqui em qualquer tecla para continuar, preparando para instalar, aguardar, clica em sim, espera instalar a atualização, pronto, clica aqui em fechar, clica em qualquer tecla, sim, pronto, acabou, vai reiniciar agora, depois vai ler a próxima instrução, o que a gente tem que fazer, fazendo o logo, encerrando, preparando, configurando as atualizações do Windows, iniciando o Windows lá, aguardem, configurando as atualizações do Windows, vai reiniciar de novo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aguardando. Bem-vindo. Bem-vindo. Ah, Microsoft Edge. Continuar. 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 Informativo. Continuar. Continuar sem entrar. Pronto, beleza. Pronto, beleza. Vou fechar aqui, colocar o navegador aqui em cima. Colocar ele para cá, tirar o Internet Explorer aqui. Agora, eu vou vir aqui no meu computador, a gente vai novamente abrir o cofre aqui, certo? Pronto. 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 Vou clicar aqui atrás. Ok. Também. Escolhi aqui a unidade A aqui. Montar Use o pin Mostrar a senha Usar arquivo chave Venho aqui Clica aqui, ó Mais arquivos Venho aqui na unidade de DVD do Rei Venho aqui e seleciono os arquivos importantes Aqui 150, 20, 10, 5, 2, 1 Certo Clica aqui em abrir Ok Meu pin 52, 47 Pegar aqui a senha Deixar Colar aqui, ó Esconder a senha Dar ok Agora eu espero Pronto, abriu o cofre Deixa eu fechar aqui Vim aqui no computador Aqui é a unidade A Emular aqui, ó Pronto, agora deixa eu ler a instrução O que tem que fazer agora Ok, deixa eu ver A gente instalou as últimas atualizações Né Aqui o update end starter E agora o que a gente tem que fazer Executar esse last update starter Certo, vamos executar então Onde é que ele está aqui Aqui, ó Clicar duas vezes aqui Pronto, fechar aqui Clicar em qualquer tecla Só 11 atualizações Apenas para instalar agora É Trabalhoso Vamos aguardar aqui Ó gente, vou falar uma coisa com vocês Aqui na máquina virtual A data aqui da máquina virtual Eu já tinha deixado bem lá na frente, ó Aqui na máquina virtual É 16 de janeiro, ó Quando eu for verificar As atualizações Como terminar tudo aqui Para verificar se ainda tem No Windows Update Que eu sei que vai aparecer Algumas que são desnecessárias Né Para ser instalada E uma que já foi instalada Vou mostrar a vocês Certo Mas mesmo assim eu vou Fazer o procedimento Para vocês verem Certo Vamos esperar Acabar de estar lá Aqui Pronto Clicar aqui em fechar Continuar aqui, ó Segunda atualização Agora O navegador Microsoft Edge Parece E o Google Chrome Parece que o suporte Terminou Não foi Para Para o sistema Do Windows 7 Do Windows 8.1 Também, né Eu acho que A versão É a 108, né Parece Pois Quando Terminar tudo aqui Quando ativar A internet do Windows 7 A gente vai verificar Se há atualizações ainda Certo Atualizar o Microsoft Edge Para a última versão E depois A gente vai desligar Completamente a internet Do Windows 7 E eu posso ativar A internet Da máquina virtual Certo Mas Eu vou desativar O drive de internet Do Windows 7 Aí a gente vai fazer O procedimento De fazer Uma patição Certo Para o Ubuntu Para a gente poder instalar O Ubuntu Certo E fazer Uma memória swap De 4 GB Pelo menos Certo É isso aí Agora vamos Aguardar Terminar De Instalar Essas 11 Atualizações Depois eu vou executar O WS Offline Até aparecer Aquela mensagem Que não tem mais Atualizações Se tiver alguma coisa Para instalar Ainda instala Aí quando terminar Pronto Vai aparecer aquela mensagem Que não há mais Atualizações Aí pronto Aí já passa Para outra etapa Vou deixar Na descrição Desse vídeo O link Do Do Sistema Lubuntu 18.4 De 32 bits Para vocês poderem baixar É um sistema Completamente gratuito Certo Então é isso Clicar aqui Em fechar Clicar em qualquer Tecla Para continuar Aqui Aí depois Vou colocar A aparência Dele de volta Não estava antes A aparência bonita Do Windows 7 Aqui O plano de fundo Para a gente trocar O plano de fundo A gente vai ver Isso depois Gente Não vai ser agora Não Certo Vai ser bem depois Bem lá Nos finais Quando chegar na parte De problemas Recomendáveis Certo Isso não vai ser agora Não Ok Importante A gente atualizar O sistema operacional E depois A gente está lá O sistema O sistema Linux Na outra Partição Certo Vocês vão usar O sistema Completamente Desligado Na internet Depois Que vocês Verem Que já Está tudo Atualizado Ok Desliga a internet O sistema Certo Tem um antivírus Aqui Que é o Kaspersky A gente pode até Estalar Ligar a internet Só para o antivírus Poder atualizar Aí depois A gente Desliga A internet Do Windows 7 Desliga o drive Certo Desativar o drive Para quem Para quem Não gosta Do Microsoft Edge Quando chegar No programas Recomendados Vai Acho que tem Dois navegadores Que é o navegador Thor E o Google Chrome Certo Aí você escolhe Um dos três Qual dos três Você quer usar A vontade Do navegador Thor É que Ele é Mais para É É um navegador É Se você gosta De privacidade Ou uma coisa Do tipo Você usa O navegador Thor Certo Mas Eu uso Aqui o Microsoft Edge Eu nunca tive Problema com ele O que não prestou Bem Foi o Internet Explorer Vou clicar Aqui em sim Vou dizer uma coisa A você Acho que vai nem precisar Eu mexer na data Do horário Do computador Da máquina virtual Porque Quando eu ligar Aqui a internet Da máquina virtual Ele É Vai estar pegando O horário Do Do meu computador Mesmo aqui Normalmente Mas a máquina virtual Vai estar Em outro horário Né Diferente Vou clicar aqui Para continuar Já está na atualização Número 5 Clique em sim Nós esperamos Instalar Essa atualização Aqui Clicar aqui Em fechar Clicar aqui Em qualquer tecla Para continuar Já está na atualização Número 6 Já Esse penúltimo Mas demoraram Muito Para instalar Essa daqui Está sendo A última Mesmo aqui Last Update Starter Está aqui Escrito Só é 11 Só aqui Mas como Sou insistente Demais E por Terminar Isso aqui Eu vou Passar Aquele programa Das atualizações Offline Automático Para verificar Tudo aqui Porque Se tiver Alguma coisa Para instalar Ele instala Faço O procedimento De reiniciar E olhar De novo Se não tiver Mais nada Ele fala Não tem Mais atualizações Para ser instaladas É isso É isso que eu quero 4 horas De ar Nem passou 4 horas Ainda Está me impedindo Isso de novo Clicar aqui em sim Clicar em fechar Clicar Clicar em qualquer Tecla Clicar em qualquer tecla Para continuar Já está Na atualização Número 7 Já Clicar aqui Em sim Pronto Clicar aqui Em fechar Clicar em qualquer tecla Para continuar Já estamos Na atualização Número 8 É até Número 11 Então gente Vou fazer o seguinte Também Deixa eu avisar Uma coisa A vocês Eu vou deixar Embaixo da descrição Do vídeo Um link Já do Do vídeo Do Windows 7 Profissional Enterprise É um link Certo Esse link Eu já vou deixar Ele ativo Certo Na hora que eu importar O vídeo Chegar a data Normalmente Aí o vídeo Vai passar Normalmente Certo Quando chegar Na data Certa mesmo Já vou Fazer um link Bem antecipadamente Entendeu Mas assim Se vocês Verem Clicarem Nesse link Antes do dia 25 De janeiro É O vídeo Não vai passar Ainda Certo Eu vou colocar Uma coisa Avisando Que É Que o vídeo Ainda está sendo desenvolvido Ah Está pedindo Olha Serviço Pack 2 Então deixa Clicar em OK Aqui Deixa eu Deixa eu pegar Aqui a senha A senha É essa Aqui E A Compilar Aqui Ó Deixa eu desmarcar Isso aqui Vim aqui 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 Vou vir aqui Ó E Esse aqui é o bug do próprio programa Vou fechar aqui Vou prosseguir aqui Hum, daqui a 5 minutos vai fechar aqui o OneDesk Tomara que dê tempo, pelo menos, de instalar a penúltima atualização e a última, né? Ela tá pertinho já aqui Agora fechar eu vou... Repito de novo aqui Clica aqui em sim Espero terminar de instalar Pronto, vou clicar aqui em fechar Clicar qualquer tecla pra continuar Pronto, já tá na atualização número 10 É, gente, o OneDesk vai fechar aqui no meu notebook Vou ter que repetir aqui a operação pra poder continuar vendo aqui Meu computador aqui no notebook Vou clicar aqui em sim Pronto Voltando aqui, né? Vamos clicar aqui em fechar Clicar aqui em qualquer tecla, né? Pra continuar Instalar na última atualização aqui Ó, gente Ó, gente Uma hora já aqui, ó De gravação, tá vendo? Pra vocês verem Deixa eu ver como foi que apareceu pra vocês aqui Deixa eu ver De novo Ó, ótimo Clica aqui em sim Ensinando a instalação Pronto, clica aqui em fechar Clica em qualquer tecla aqui Pronto, agora a máquina vai ser reiniciada Será ser errada em menos de um minuto Encerrando Preparando pra configurar lá Configurando as atualizações do Windows Encerrando Iniciando o Windows Aguarde Pronto, vamos ler agora O manual de novo aqui, né? Vamos abrir o cofre Novamente Unidade A Contar Use o PIN Mostrar senha Os arquivos Chave 52 97 Deixa eu pegar a senha aqui 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 A Arquivo chave Mais arquivos Aqui 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 Abrir Ok Esconder aqui Ok Fechar aqui atrás Pronto, o cofre abriu Deixa eu vir aqui 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 Montar em HD Aqui Montar em HD Montar na unidade H Certo Vim aqui Abrir o manual Cadê aqui Certo, a gente executou Last Updates O que é que tá faltando agora Aqui Execute Update Installer Verifique se há Ainda atualizações Caso apareceu aqui Essa mensagem Aqui Feche o CMD Updates Dispensáveis Eu já deixei aqui Mas vamos Executar aqui O Update Installer Executar com o administrador Sim Fechar aqui Fechar Deixa eu marcar as opções aqui Esta aqui também E esta Clicar em Start Agora Esperamos aqui Olha lá 27 dias Já de avaliação Restantes Checando Windows Update Mais 180 segundos Mais 60 segundos Verificando Integridade Windows Update Catálogo Fá aí Né São os arquivos Vamos Vamos aguardar Isso aqui Isso aqui Que é mais O que mais demora É esta parte Aqui Eu tô passando o mouse Olha gente Esperar É gente Eu vou ter que Parar por aqui Agora Vou dar uma invernada Aqui Na máquina virtual Mais tarde Eu continuo Vou invernar Aqui For umas 11 11h40 Por aí Aí eu gravo O vídeo Gravo Eu continuo gravando Para vocês Aqui na Na internet Não é 29 G29 29 de dezembro Na G30 Pronto Até mais tarde Ok gente Voltando aqui A gravar Vocês estão me vendo Agora com a Outra camisa Né Essa é a minha Camisa de Guilherme Que maravilha Né Vamos Vamos voltar Aqui né Para a videoaula Vamos verificar Se a imagem ISO Está conectada Aqui né Cadê Onde é que está Aqui Ver se está Corretamente Certo Para não Ter alguma coisa Errada O negócio Não prosseguir Aqui Abrir Pronto Está ok Aqui Dar aqui Um power Aqui Na máquina Deixa eu Desativar Aqui a internet Olha lá Continuando Windows Vamos aguardar Comecei a gravar 11h40 Eu vou até 1h da manhã Até 1h24 da manhã Posso até parar Antes Se eu conseguir Acabar isso aqui Hoje Antes do horário Vai ser até melhor É o do mais cedo Hoje Deixa eu ver Se está tudo certo Aqui Está tudo certo Vamos aguardar Isso aqui Aproveitando Que está Carregando Está prosseguindo Só para dizer Uma coisa Olha gente Cada camisa Que eu visto Aqui Até que Aparecem Uns nomes Aqui Escritos Aqui Eu quero avisar O youtube Que eu não estou Fazendo propaganda Não Desse negócio Aqui Não Viu Pelo amor De Deus Vocês não pensarem Errado Isso aqui É uma camisa De eu dormir Normalmente Como qualquer um A outra Aquela azulzinha Que eu usei Ela é uma camisa Que eu gosto De usar Tem várias camisas Que eu uso Para poder Me divertir Normalmente Certo É isso Vamos aguardar Aqui Olha lá Está listando As atualizações Finalmente Vamos lá Se encontrar Algumas Vai estar lá Listando Atualizações Aguardar Cento Olha lá 24 atualizações Para instalar Vamos esperar Depois vai reiniciar A máquina E fazer Esse mesmo processo Aqui Para ver se ainda Tem alguma atualização Ainda aí Para poder instalar Está vendo Gente Como sou insistente Pois é Eu avisei a vocês Que esse vídeo Ia demorar Ainda que Ainda vou Ainda vou Ensinar a parte Do Windows 7 Homebase E imagine Quando chegar No Ultimate Quantas atualizações Atualizações Serão Cada versão Tem Tem essa quantidade De atualizações Eu acredito Que no Ultimate E no Enterprise Que vai ser A parte do Windows 7 Profissional E o Enterprise Que vai ser separado Vai ser um vídeo Demorado também Pois é Olha lá Já está na segunda Atualização Lá Atualizando Vamos aguardar É Hoje está rápido Gente Já está em 16 Fiz a gravação Hoje Hoje de tarde Parece E cheguei Nessa parte Agora estou conseguindo 11h40 da noite Até 1h da manhã Olha lá Já está na atualização 21 já Que maravilha Né gente Eu vou me livrar Do Windows 7 Star Veja a hora A questão do programa Para alterar o plano de fundo A gente vai ver isso depois Gente Não agora Agora a gente tem que se focar Nas atualizações Do sistema operacional E depois Quando a gente terminar tudo Fazer uma partição E instalar o sistema Linux Entendeu Vamos lá Eu vou fechar aqui Esse relatório Aqui Pronto Agora eu vou reiniciar Aqui a máquina Vou dar o este aqui Reiniciar Que é o certo a fazer Ai meu Deus do céu Eu não sei por que Gente Parece até besteira Besteira Que eu vou falar Mas meu cabelo é crespo Ele não é liso O cabelo era liso Quando eu era Criança Menos de 3 anos de idade Não tinha uns 2 Acho que 1 Não 3 anos de idade não Quando eu tinha Eu acho Deixa eu ver Uns Acho que tinha 1 ano de idade Parece Meu cabelo era todo liso Meu cabelo era Lizinho Gente E Ficou Ficou ruim Depois que Minha mãe foi inventar De Passar a máquina Aí ó Arravou tudo Também eu tinha 1 ano de idade E não sabia de nada Né Ela chorava muito Agora é impressionante Que Os pelos do meu corpo todo É liso Só da cabeça que não é E aqui da barba também não Impressionante Mas Deixa que besteira Deixa eu ver aqui Agora A gente vai abrir aqui o cofre Deixa eu ver Vamos montar aqui a imagem Use o pin Mostra a senha Usar aqui o chave Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui o meu pin Que eu sei 5247 Pegar os arquivos chave aqui 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 Algo este certo Deixa eu colocar aqui o meu pin Deixa eu colocar aqui o meu pin Tá certo Aqui Computador Certificado 150 150 20 10 5 2 1 1 2 2 3 2 2 3 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 para esperar abrir o cofre o mesmo maluquice gente pensando pensando em fazer uma fazer progressiva no meu cabelo só que eu até já pensei nisso mas só que é muito caro e a pessoa todo mês fazendo isso é até dinheiro quente ficar assim mesmo cabelo crespo mesmo cabelo feio mesmo tem jeito não sou rico fazer o que clicar aqui em montar a unidade certo chover aqui pronto vamos abrir a instrução aqui dá uma olhada certo vamos executar novamente o cadê o update installer executar como administrador sim marcar isso aqui marcar o relatório aqui clicar em start agora vou esperar aqui ó e a noite então já chegamos no dia chove aqui dia 30 de dezembro meu calendário é 10 10 de 10 de jeito tomara que não demore agora né tomara que o processo seja mais rápido aqui agora eixe meu deus aqui vai demorar como que é tomara que não demore tanto é gente quanto tá carregando aqui eu vou eu vou tirar uma água do joelho aqui e já volto ok contente agora vamos aguardar aí né e esperar e finalmente e olá tá listando o negócio das atualizações né e guardar aí ao best pronto agora fecha já tinha que aparecer esse nome aqui ó ó tá escrito aqui ó eu tô passando o mouse aqui ó é esse nome ótimo era isso que eu queria pronto agora a gente terminamos de atualizar o sistema operacional agora que eu vou fazer eu vou ativar a internet aqui e a gente vai verificar se ainda há atualizações mas eu eu vou fazer o seguinte como sou muito esse é exigido demais né eu vou reiniciar a máquina vamos reiniciar aqui porque eu confio assim iniciar aqui botar a beleza dele de volta não tava antes beleza e depois importante é fazer um negócio funcionar e ficar atualizado bem-vindo bem-vindo estravar meus dedinhos aqui que eu gosto de estravar sempre eles até quando eu tô no ônibus eu faço isso eu tô tô indo pra mim as doidice a isso também vamos lá deixa eu abrir aquele aquela instrução para mostrar vocês aqui as atualizações dispensáveis acabei aqui deixa eu abrir aqui o cofre já terminou já de atualizar pelo e pelo blu-ray aqui de atualizações eu vou colocar meu pin aqui 52 47 pegar minha senta aqui e eu vou pegar os arquivos chave agora o o o o o brinquedo e batiquei password computa certificado e 150 20 10 5 2 1 certo clicar aqui em abrir ficar aqui ok esconder a senha ok só quero abrir o cofre e abrir a aquela instrução eu sei que vai acontecer de procurar uma atualização que já foi instalada para vocês verem como é o procedimento né pronto deixa eu fechar aqui agora deixa eu vir aqui na unidade a e montar aqui de novo eu só quero abrir o manual aqui pronto aqui eu já deixei logo escrito aqui então gente atualizações dispensáveis aqui ó caber 45 24 752 aqui acabei 97 69 32 essa essa atualização deve ser sempre spec 1 já foi instalado essa daqui deve ser atualização do do microsoft é a não o índice defender parece e aqui é alguma atualização completamente dispensável é aquela outra atualização que verifica se tem algum software mal intencionado deixa eu ativar aqui a internet da máquina virtual para a gente fazer o procedimento aqui ó e observe a data aqui ó ó da máquina virtual já a internet aqui ó eu tô ativando tá conectada com a ma com a data uma data realmente aqui entendeu que é que a gente que hoje é já é 30 de dezembro né mas aqui na máquina virtual já coloquei uma data bem futura aqui já né vamos lá eu vou vir aqui no botão iniciar e escrever aqui ó windows windows update abrir aqui ó já falou que tem sete atualizações disponíveis aqui pra poder instalar já alterar as configurações já tava aqui ó deixa eu colocar aqui baixar atualização mas permitir que eu escolha as atualizações para ser instaladas então vou clicar aqui em ok a hora deixa eu ver aqui com essas atualizações e olha só essa atualização aqui que eu acabei de dizer que ela tá aqui ó essa daqui ó cadê olá aqui ó quatro quatro nove três um três dois aqui ó tá aqui atualização dispensável não mais a gente vai estar lá aqui para ela essa daqui eu não sei porque ela não foi instalada né mas a gente vai estar lá aqui normalmente e essa daqui é de 2016 eu não sei porque ela não foi instalado mas assim vocês viram que eu fiz o procedimento aqui de de atualizar tudo aqui é deve ser isso mesmo gente então é o seguinte só essas atualizações aqui essa daqui ó atualização dispensável aqui ó essa aqui ó dia 13 de dezembro do 22 atualização de software mal intencionado isso aqui é dispensável isso aqui ó atualiza é atualização de drive da máquina virtual atualização só que você pode vocês podem desconsiderar é o windows 7 é sem spec um já ele já foi instalado né mas a gente vai estar de novo aqui e por último essa atualização aqui ó do windows defender que eu acabei de dizer aqui ó que ela é então vamos vamos atualizar essas sete atualizações aqui certo clicar aqui ok instalar aqui aceitar aqui os termos e pronto eu aposto gente que aquelas atualizações que apareceram ali com certeza já foram instaladas mas tá aparecendo para instalar de novo aqui então vamos fazer o procedimento de instalar né e para usuário doméstico as atualizações até 2020 né já para o usuário tem pequena empresa empresa grande atualização acabou o dia 12 né de janeiro de 2023 e aí a paciência vamos esperar aqui né tá baixando as atualizações o mar que não demore tanto e só atualizações pequenas né e aí e aí e aguardar olá baixando quatro atualizações vamos esperar né e preparando para instalar vamos esperar tá criando um ponto de restauração a gente pois é gente eu tô com todas as atualizações todas todas mesmo até do ano de 2020 certo para o usuário para o usuário doméstico já para o para a pequena empresa e empresa grande eu vou baixar atualizações a partir do dia 12 de janeiro de 2023 mesmo certo vamos chegar a data quando quando eu vi esse vídeo tiver publicado dia 12 no youtube certo aí nesse dia 12 vou baixar as atualizações aí no dia seguinte vou gravar o vídeo do windows 7 profissional e o enterprise e aqui ó só quatro atualizações com instalar essa aqui é dispensável ó tá instalando certo a guardar né e essa daqui também dispensaram negócio de remoção de só tem mal intencionado é deixa eu ver mais e quando passar o tempo isso aqui essa atualização aqui ela vai subir da da lista de atualizações que a pessoa for procurar se tem algum vídeo para instalar que isso aqui é manualmente que a Microsoft coloque isso aqui ó eu acredito que depois de dois mil e três a Microsoft vai botar mais aqui não eu acredito é isso que eu suporte vai acabar dia 10 de janeiro né e ela não deu comunicado oficial que vai continuar atualizando o sistema né do e dos sete nem dos 8.1 e agora é só esperar a primeira foi dispensável essa dispensável que tá instalando aqui vamos ver qual é a próxima que vai estar lá agora a terceira deve ser o drive da da máquina virtual só pode chover não sei o que não sei o que é que uma dispensável também não já foi instalada ó eu acho que a última mesmo que deve ser o drive de vídeo ó deu o erro aqui ó tá vendo vamos fazer o seguinte vamos reiniciar essa máquina não reiniciar eu já sabia que isso ia acontecer vou vir aqui ó reiniciar e para os engraçadinhos falar aí você tá com sistema pirata que não sei o que eu nem ativei o sistema rapaz sistema tá com período de avaliação aqui hoje isso aí é problema da da Microsoft mesmo isso aí esse esse erro que deu aí mas eu vou resolver esse problema é só a gente apagar a pasta de downloads do das atualizações e começar de novo né tão simples tá reiniciando aí quando a gente for estar lá o o o o no buco né aqui na na máquina vocês vão ver que 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 não vai demorar tanto para poder estar lá vai ser rapidinho sistema Linux é completamente diferente Entendeu? O Windows que é demorado mesmo Tem jeito Olha lá, bem-vindo Pronto, eu vou fazer o seguinte Vou vir aqui no botão inicial Vou escrever aqui, ó Serviços Vou abrir, clicar aqui em serviços Certo? Porque só assim posso resolver o problema Esses erros que acontecem no Windows Update Venho aqui, normalmente Tento procurar aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó Windows Update, aqui, ó Botão direito Propriedades, aqui, ó Vou... Tipo de inicialização Vou colocar aqui, ó Desativado Clicar em aplicar Pronto, clicar aqui em OK Deixa eu selecionar aqui Vou minimizar isso aqui Vou vir aqui em computador Descolocar o C Vim aqui na pasta Windows E você vai apagar E você vai apagar Essa pasta aqui chamada software Aqui, ó Onde está selecionado aqui, ó Software Distribuição Vou dar um shift e delete aqui nessa pasta Então, ó Continue Só apague essa pasta aqui, viu, gente Só ela Mais nada, viu Pra vocês não fazerem besteira aí Pronto, problema resolvido Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar a máquina Parece loucura, mas eu sou insistente demais Vou aqui, ó Reiniciar Pronto, já está iniciando ali, ó Bem-vindo Pronto, eu vou vir aqui, ó No botão iniciar Escrever aqui serviços Vamos procurar aqui Aqui, ó Windows Update Clica no botão direito em propriedades Tá aqui, ó Tipo de inicialização desativado Coloque aqui, ó Automático atraso na inicialização Aplicar Pronto, clica aqui em iniciar, ó Pronto Clica aqui em ok Ok Pode fechar aqui agora Agora vem aqui no botão iniciar Escreva Windows Update Pronto, vamos clicar aqui Alterar configurações Já está selecionado aqui De baixar atualizações Mas permitir que eu escolha Quando instalá-las Pronto Já está selecionado do jeito que eu quero aqui Clica aqui em ok Agora vou verificar se há atualizações É O Andesk vai fechar aqui em 5 minutos No meu notebook aqui Vou ter que fazer aquele procedimento De novo É estranho, né gente? Vocês viram que Tinha detectado 7 atualizações E na realidade só instalou 4 atualizações Como eu disse a vocês, né? Aquelas atualizações ali já foram instaladas Isso aí é um bug do próprio sistema mesmo, né? Não é possível Depois reconheceu que só tinha 4 atualizações Mais estranho É Mistérios da Microsoft, né? Fazer o que? Tomara que no Windows 7 Home Basic não seja assim Mas Quem sabe, né? Agora quando eu for fazer o procedimento De instalar o Linux, gente Vocês vão ter que dar boot Na sua máquina aí Com CD ou então com pendrive E dar um jeito de Selecionar a unidade Do pendrive Ou então do Do DVD Ou então alguma coisa E poder Prosseguir a instalação Do sistema Linux Entendeu? Vocês vão ver o que eu vou fazer aqui na máquina virtual Só pra vocês terem uma noção básica Entendeu? Aí Aí Pronto, gente Quando Terminar de atualizar tudo A gente Colocar a beleza do sistema de volta Aí vocês Se tiver com o serial original Aí do Do Windows 7 Aí Starter Aí vocês Ativa Normalmente O serial que tá É Atrelado No seu Radar aí No seu Na sua CPU Colado Naquele serial Que fica Coladinho aqui Na CPU Não usar ativador Você usar ativador Pra ativar o sistema Já é Aí já Já tá errado Fechou Aqui Ai Jesus Deixa eu ver aqui Deixa eu Abrir aqui O Antes Aqui Agora abre Pronto Já tá verificando Sem atualizações Ai Que demora Olha lá Gente Detectou Alguma Acho que Três atualizações Aqui Mas deixa eu dar uma olhada Aqui pra ver o que é Olha só Duas atualizações Completamente Dispensáveis Tá vendo Essa daqui Ó Microsoft Defender Antivírus Dispensável Que deve ser Alguma atualização De definições De alguma coisa Software De mal Mal intencionado Certo E essa atualização Aqui ó Ela já foi Instalada Eu vou mostrar A vocês aqui Quer ver Eu vou minimizar Aqui Vou Abrir o cofre Pra mostrar A vocês aqui Que essa atualização Foi realmente Instalada Pra vocês não Dizerem Como foi Né Deixa eu ver Aqui Vou clicar Em montar Colocar Aqui o pin Usar aqui O chave Deixa eu botar Aqui o pin 5247 Pegar aqui A senha Colar Colar Colocar Os arquivos Chave Aqui Então Vamos lá Alvest Public Key Private Key Passou De Veracrypt Computers Certificados 150 20 10 5 2 1 Pronto Abrir Ok Esconder A senha Ok Vamos pesquisar Vamos pesquisar Aqui Que dentro Do A imagem Liso Aqui Né Aquela atualização E eu vou Executar Ela E vai aparecer Aquela mensagem Essa atualização Já foi instalada A vantagem Do Windows 7 É que dá Esses avisos Né Que a atualização Tá instalada Realmente E o Ido XP Não dizia Isso Né Pois é Acho que a Microsoft Deve ter esquecido Deve Não Teve Essa ideia De colocar Esse tipo De aviso Antes Né Quando Desenvolveu O Ido XP Parece Não sei Mas Também Montar Aqui A imagem Isso Deixa eu pesquisar Aqui Pela atualização Cadê O Vem aqui No Aqui Aqui em pesquisa Vou colocar O número Da atualização Aqui Pesquisar Aqui Colocar KB KB 28 304 304 Aqui Aqui Ela Eu vou Executar Ó Aqui Essa atualização Aqui A atualização Para o Windows Aqui Já está Instalada Nesse computador Tá vendo Clicar em OK Tá vendo Gente Então Eu vou Fazer O Seguinte Eu vou Instalar Essas Três Atualizações Dispensáveis Aqui Para pelo menos Aparecer Aquela Mensagem Que o Sistema Está Atualizado Clicar Aqui em OK Clicar Aqui em Instalar Atualizações Aceitar Aqui Os Tempo Da Microsoft Sorte E Concluir Aqui Tá vendo Que eu não Minto Para Vocês Aí Vai Ter Gente Vai Pensar Assim Será Que Aquelas Imagens Que Albert Fez De Certificado Do Negóis Das Notas Virtuais Será Que Tem Vindo Naquelas Imagens Olha Para Mim Aqui Eu Sou De Fazer Isso Claro Que Não Né Então É Isso Aí Podem Confiar Em Mim Eu Não Vou Fazer Nenhum Mal A Vocês Na Internet Como Sou Doido Certo Sou Maluco Vocês Podem Pegar Essa Imagem ISO Depois Fazer Uma Verificação Com Antivírus Aí Normalmente Você Não Vai Encontrar Nada De Vírus Nada Nada Mesmo Preparando Se Para Instalar Ela Está Criando Um Ponto De Restauração Ali Estalar As Três Atualizações Dispensáveis Fechal Veraclite Aqui Está Instalando Atualização Inteligente De Segurança Do Indio Defendo Antivírus Espero Que 2000 Depois Dessa Data Do Dia 12 De Janeiro Não Tenha Mais Se Tiver Vocês Vão Atualizando Bom Para Evitar Algum Tipo De Coisa Aí Né Mas Essa Toda Essa Toda Ação Que É Dispensar Mas Vocês Podem Instalar E Vai Estalando Normalmente Aí Certo Até Chegar O Dia Que Não Não Tenha Mais Aqui Que Acabou Realmente Primeira Vamos Ver Qual Vai Ser A Segunda Agora Dormiu Foi Só Porque Eu Falei Né Rapaz Aqui As Atualizações Foram Instaladas Com Êxito Só Porque Eu Falei O Negócio Adiantou Rapaz Eu Não Sei Não É Mistério Isso Aqui As Três Atualizações Foram Instaladas Vamos Procurar Atualizações De Novo Para Ver Se Tem Alguma Coisa Ainda Aqui Aposto Que Tem Mais Nada Para Atualizar Quer Ver Tá Perto Para Dar Uma Hora Da Manhã Já Pertinho Hoje Eu Vou Terminar Essa Parte Do Windows 7 Starter Hoje Instalar Logo Ubuntu Fazer A Partição Aqui Isso Vai Ser Rápido Nem Vai Demorar Olha Que Maravilha Ali Windows Está Atualizado Ali Não Há Atualizações Disponíveis Para O Seu Computador Olha Que Maravilha Não Tem Mais Nada Para Atualizar Não Acabei De Dizer Pois É Acabou Gente Acabou Agora Vou Colocar A Beleza Do Sistema De Volta Aqui Como Estava Antes Deixa eu Vim Aqui Pronto Clicar Vocês Gostam Da Beleza Não Tem Cheio Pronto Vou Fechar Aqui Eu Disse Que O Plano De Fundo A Vai Ver Depois A De Vai Ver Isso Aqui Agora Não Certo Agora Vocês Vão Fazer O Seguinte Procedimento Vai Salvar Atualizar Esse Navegador Aqui Abre Ele Certo É A Última Coisa Que A A A Fazer Aqui Deve Definir O Navegador Com Padrão Aqui Deixa Eu Vim Aqui Sobre Aqui Atualizando Verificando Se há Atualizações Vai Atualizar Logo Aqui Certo É Coisa Bem Rápida Agora 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 Vai Adiantar A Parte Mais Difícil Já 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 Foi Certo Já Foi Já Agora Vai Ser Mais Rápido Pra Atualizar O Navegador Impressionante Que A Microsoft Pegou O Código Fante Do Chromium Né Aí Desenvolveu O Navegador Dela Aqui Normalmente Baseado No Código Do Software Livre Né É O Software Livre Dá Liberdade Gente Vocês Podem Fazer O Que Vocês Quis 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 Né O Software Livre Esperar Aqui A Esperar Atualizar Logo Né Pronto Acabou De Atualizar Vou Reiniciar Aqui Pronto A Mensagem Aqui Para Obter Futuras Atualizações Do Microsoft Edge Você Precisará Do Windows 10 Ou Posterior Este Computador Está Usando Windows 7 Observe Aqui Para Obter Futuras Atualizações Então Significa Que Esta Versão Aqui Do Edge Já É Mesma A Última Versão Para Windows 7 E Para Windows 8.1 Eu Gosto Da Aparece Escura Não Gosto Dessa Aparecida Branca Não Conta Da Minhas Vistas Pronto Maravilha Gente Agora Último Procedimento Hora De Desativar A Internet Do Windows 7 Starter Vamos Vim Aqui Botão De Internet Clica Aqui Abrir Central De Rede Compartilhamento Parece Vem Aqui Alterar As Configurações Do Adaptador Clica Com Botão Direito Aqui Em Cima Desativar Se A Sua Rede For Diferente Alguma Coisa Tipo Vai Ser A Mesma Coisa Só Você Vê Aqui Em Cima E Clicar Desativar Aqui Nesse Caso Eu Já Desativei Se Quiser Ativar De No É Só Ativar Mas O Recomendável É Você Deixar Assim Certo Pronto Agora Vamos Fazer Aqui A Posso Desmontar Aqui Tudo Agora Não Vai Precisar Mais Atualizar O Sistema Vou Desmontar Aqui Sim Desmontar Pronto Vamos Fazer A Partição Aqui Eu Vou Escrever Nesse Disco Local Aqui 7 Pronto Vou Fechar Aqui Vou Vim Aqui No Computador Botão Direito Aqui Gerenciar Vem Aqui Gerenciamento De Disco Aqui Ó Venha Na sua Partição Aqui Ó Botão Direito Do Mouse Diminuir Volume É Diminuir Volume Espere Aqui Um Pouco Vou Criar Memória Swap De 4 Giga Aqui Certo Vamos Lá O Tamanho De 4 Giga Em Megabytes É 4.096 Mas Eu Vou Colocar Aqui 4.097 4.097 Vocês Vocês Vão Ver O Por Que Eu Tô Colocando 4.097 Aqui Vou Clicar E Diminuir Ó Pronto Apareceu Aqui Ó Não Alocado Ó Botão Direito Em Cima Aqui Ó É Novo Volume Simples Apareceu Isso Aqui Ó Clica Avançar Aqui Ó Aqui Porque Eu Coloquei 4.097 Aqui O Tamanho Aqui Ó Do Volume Simples Megabyte Ó Agora Ficou 4.096 Certinho Ó Gente Agora Vou Clicar Aqui Avançar Escolhi A unidade D Mesmo Certo Aqui Novo Novo Volume Eu Vou Colocar Ó Swap Certo Colocar NTFS É Executar Uma Formatação Rápida Avançar Concluir Pronto A gente Criou A memória Swap Aqui Ó Pra Linux Certo Lubuntu 4GB Agora A gente Vai Criar Uma Partição Para Instalar O Sistema Vim Aqui De novo No Windows 7 Aqui Ó Diminuir Volume É Gente É Aqui Eu Tô Linux Na Outra Partição Se Você Tiver Eu Recomendo Que Vocês Criam A Partição Para Guardar Seus Arquivos Normalmente Certo Mas Aqui Eu Não Vou Fazer Isso Certo Pronto Sobrou Isso Aqui Ó Para Para Eu Poder Fazer A Partição Vou Clicar E Diminuir Aqui Ó Pronto Apareceu Aqui Ó Cuidado Não Alocada Vem Aqui Com o Botão Direito Novo Volume Simples Avançar Deixa O Valor Como Está Avançar Deixa Aqui Para Letra F Avançar Aqui Eu Vou Escrever Ó No Punto 18.4 Clica Aqui Avançar Concluir Beleza Pronto Aqui Agora Apareceu Duas Partições Aqui Ó Uma De 4 Giga E A Outra Para A gente Instalar O Sistema Lubuntu Quando A gente Terminar De Instalar O Lubuntu Essas Duas Partições Vão Desaparecer Aqui Elas Vão Ficar Invisíveis Certo Agora Antes De A gente Fazer O Procedimento Da Instalação Do Lubuntu Deixa Eu Mostrar A Vocês Aqui Quantas Atualizações São Totais Aqui No Windows 7 Starter Ok Exibir Atualizações Aqui Estaladas Mostrar Aqui A Vocês Quantas Atualizações São No Total Mesmo Estão Estaladas Carregando Aqui Gente São Cento Aqui 177 Atualizações Aqui Tudo Tudo ok Aqui Certo Agora Vou pegar Aqui A Imagem ISO Do Lubuntu Para Colocar Aqui Na Máquina Virtual Para Fazer A Instalação Do Sistema Deixa Eu Ver Se Está Por Aqui Aqui Pronto Vou Clicar Aqui Salve Pronto Apareceu Aqui Lubuntu 18.4 5 Beleza Vamos Vim Aqui Iniciar E Reincear A Máquina Você Vai Entrar No Boot Aqui Você Vai Entrar Na BIOS Do Seu Computador E Vai Colocar A Umidade Pronto Entrei Aqui No Boot Vem Aqui E Coloca O CD Em Primeiro E O HD Em Segundo Se For Nesse Caso Pendrive Alguma Coisa Você Já Sabe Vou Dar F10 Para Poder Salvar O Boot Pronto Apareceu Aqui Para Poder Escolher O Idioma Vou Botar O Português Do Brasil E Vou Clicar Aqui Vamos Deixa eu Ver Aqui Albert Instalar Ubuntu Deu Enter Aguarda Carregando Deixa eu Aumentar Um Pouco Essa Resolução Aqui Tá Aqui Eu Acho Que Eu Fiz Um Erro Aqui Em vez De ter Colocado Para Experimentado Aqui Para Poder Fazer O Procedimento É Eu Tenho Que Iniciar Aqui Iniciar De novo Aqui Experimentar Olha lá O Ubuntu Sem Instalar Mas Vai Aparecer A opção Da Pessoa Instalar Pelo Menos Aqui Eu Posso Configurar Resolução A Resolução Vai Ficar Pequena Demais Olha lá Tá Carregando Aqui Como é O Sistema Tá Vendo Deixa Remover Isso Aqui Vim Aqui No botão Iniciar Vou Pesquisar Aqui Por Aqui Configurações Do Monitor A Resolução Pelo Amor De Deus Deixa Eu Ver Aqui Colocar Uma Resolução Aqui De 1200 1280 Por 768 Dá Aplicar Aqui Ok Pronto Tá Boa Demais Essa Resolução Aqui Ótimo Vou Clicar Aqui Ó Instalar O Buruto Aqui Ó 18.4 5 Já Tá Selecionado Português Aqui Ó Vou Clicar Em Continuar O Layout Do Teclado Certo Continuar Vou Colocar Aqui Ó Se Você Desejar Uma Instalação Normal Você Deixa Aqui Mas Eu Vou Instalação Mínima Navegador Web Unidade Unidades Básicas Se Você Quiser Jogos Reprodutores De Mídia Alguma Coisa Pronto Já Deixei A Instalação Mínima Baixa As Atualizações Enquanto Estalo No Ubuntu E Instalar Aqui Ó O Software De Terceiros Como Aqui Ó Rádio E Gráfico Wi-Fi Deixa Essas Duas Opções Instaladas E Desde Com Internet Conectada Viu Gente Vem Aqui No Windows A A O Sistema Windows Completamente Desligado Da Internet E Vai Se Você Quiser A Internet Alguma Coisa Vai Ser Pelo Linux Certo É Mais Seguro Pronto Clica Aqui Agora Em Continuar A Conselho Também Que Faça Unidade Criptografada Pelo Veracrypt Coloque Seus Arquivos Dentro Dele Nessa Unidade Criptografada Aí Ninguém Vai Ninguém Vai Ver Nada Seu Certo Pronto Apareceu Isso Aqui Vou Clicar Aqui Opção Avançada Clicar Em Continuar Muita Atenção Aqui Agora Para Vocês Não Fazerem Besteira Aqui Nesse Exato Momento Observe Uma Coisa Aqui Está O Sistema Operacional Windows 7 Aqui É O Sistema Do Windows 7 Que Está Instalado Dá Para Perceber Porque Usado Aqui Está Os Megabytes Maiores Está Vendo Esse Aqui Embaixo É Umidade Para A gente Instalar O Lubuntu E Aqui A Memória Swap Vamos Configurar Memória Swap Aqui Está Selecionado Aqui Os 4 Giga Clique Aqui Em Alterar Coloque Aqui Usar Como Aqui Suap Área De Troca Aqui Clique Em Ok Continuar Aqui Pronto Agora Vem Aqui Para O Sistema Operacional Para Estar A Ubuntu Clica Aqui Em Alterar Coloque Aqui Coloque Aqui Sistema De Arquivos Aqui Este 4 Aqui Aqui Ponto De Montagem Coloque Aqui O Barra Certo Clique Em Ok Pronto Clica Aqui Onde Tem Aqui A Partição Que Está Com A Barra Clique Instalar Agora Continuar Pronto Já Estou Aqui Em Salvador Mesmo Certo Continuar O Nome Do Computador Deixa Eu Colocar Aqui O Nome Do Computador Eu Vou Colocar Este Aqui E Nome Do Usuário Né A Senha Eu Vou Colocar A Senha Fácil 1 2 3 1 2 3 E Aqui Vou Colocar Iniciar A Sessão Automaticamente Clicar E Continuar Pronto Agora A Gente Aguarda Instalar Aqui O Sistema Operacional Deixa Colocar Aqui Embaixo Para Ficar Vendo As Letrinhas Passar Aqui Embaixo Vamos Aguardar Estar O Ubuntu Construindo Somos Uma Base Sólida Olha lá Está Explicando Tudo Como É O Sistema Pronto A Hora Ficou Certo Agora 1 14 Da Manhã Eu Não Utilizo Libre Office Eu Uso WPS Office É Diferente E É Até Melhor Para Quem Vai Fazer Documento Excel E Apresentação Em Power Port Está Configurando Hardware Lembrando Gente Que Se A Máquina É 32 Bits Você Não Vai Atualizar Certo Para Outra Versão Aqui Quando A Externa Está Lá Vai Pedir Para Atualizar Para O Ubuntu 20 Ou Então 22.4 Essas Versões 20 E 22.4 Só É 64 Bits Então Fica No 18.4 Mesmo Certo É Melhor Que É A Última Versão De 32 Bits Essa Aí Agora Que A 64 Bits Lá Windows 7 Home Basic Né Eu Quero Ver O Comportamento Agora Dessa Máquina Virtual Como Vai Ser O Já Tá Perto De Terminar Quase Acabando Já Quase Acabando Botei o celular Para ir carregando Quando Quando Vou Gravando Na Video Aula Deixa Eu Virar O Celular Aqui Até Que Tô Alguma Coisa Aqui Do Meu Celular Aqui Deixa Desconectar Aqui Desconecta Instalando O kernel Configurando As linguagens Obrigado Por Escolher O Lubuntu Certo O Lubuntu É Um Bom Sistema Para Máquinas Fracas Nessa Versão Aqui 18.1 18.4 E Versões Anteriores Para Baixo Mas Já Não Tem Mais Suporte Pelo Menos Esse Aqui Tem Suporte Acho Que Suporte Ele Acabou Né Mas Pelo Menos Tem Alguma Coisa Até Para 2023 Parece Pronto Terminou Aqui Beleza Agora Eu Vou Reiniciar A Máquina Observe Observe Quando Reiniciar A Máquina Ele Mandou Remover A Unidade Aqui Certo Vou Clicar Em Enter Olha O que Vai Acontecer Agora Aparecerá Isso Aqui Na Inicialização Aí Você Escolhe Ubuntu E Windows 7 Aqui Normalmente Tá vendo Deixa eu Entrar Aqui Aqui Fala Ubuntu Né Mas Vocês Sabem Que É Ubuntu Então Deixa eu Clicar Aqui Para Entrar No Sistema Do Ubuntu Pronto Deixa eu Deixar Do jeito Que Eu Gosto Aqui O Sistema Deixa eu Ver Já Tá Aqui O Som Zinho Certo Aqui Atualização Aqui Ó Não É Pra Atualizar Gente Aqui Não Atualize Porque Aqui É 64 Bits Sua Máquina Assim Sua Máquina Não Suporta 64 Bits Não Atualize Certo Porque Não Tem Versão 32 Bit 32 Bit Dessa Versão Aqui Certo Só 64 Eu Sei Disso Gente Deixa Eu Fechar Aqui Vamos Ver Tirar Algumas Coisinhas Aqui Tá Faltando Pra Tirar Deixa Ver Que É Isso Aqui Bluetooth Tirar Isso Aqui Também Deixa Eu Ver O Que É Isso Aqui Ó Atualização De Programas Foram Disponibilizadas Desde Que O Lubuto 18.4 Foi Instalado Precípio Foi Lançado Deseja Instalar Instalá-las Agora Constalar Manter O Sistema Bem Atualizado Né Lubuto É Poucas Atualizações Aqui Pequenininhas Vai Terminar Terminar Logo Já Vai Dar 1 24 Da Manhã Já Hoje Eu Vou Trapassar Um Pouco Do Horário Deixa Eu Colocar A Senha Secreta 1 2 3 Ok E Aqui Detalhes Esperar Aqui Esperar Terminar Aí Ó 1 24 Da Manhã Deixa Aumentar Essa Resolução Aqui Pelo Amor De Deus Ok Pronto Guardar Bora 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 Adianta Logo Isso Aí Já Tá Na Hora Já De Dormir Ó Como é Que Tô Internet Mostrando Lá Atualização Mexe Com Tudo Aqui Né Sistema Al Albert Como é Como é Instalar Programas No Linux Depois Eu Vou Ensinar A Você Mas Deixa Chegar Lá Lá Pro Final Do Vídeo Que Agora O Importante A Gente Atualizar O Sistema Deixar Tudo Atualizado Entendeu Depois A Gente Pensa Nisso Instalação Do Filme Erre Parece A Vídeo Linux Instalando Até Rincou Né Prosseguindo Configurando Certificados Certo Figurando Filme 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 Sei lá Como é Mas Está Indo Está Indo Está Indo Terminar De Atualizar Vou Reiniciar Vou Abrir De Novo O Ubuntu Para Vocês Aqui Vou Configurar Uns Ígones Aqui Na Área De Trabalho E Depois A Gente Vai Lá Pro Windows Vou Mostrar Uma Coisa A Vocês Certo Pronto Aí A Gente Termina Windows 7 Starter E O Lubuntu 18.4 Entendeu Aí A Passar Pro Home Basic 64 Bits Ora Linux Eu Quero Dormir Posso Nem Reclamar Muito Porque O Linux Está Sendo Mais Demorado Demais Será Terminou Agora Terminou E reiniciar Aqui Aqui A gente A escolha Já fica No Ubuntu Se você quiser Entrar No Windows Ali Aí Você Tem Que Descer A Seta Aqui Do Teclado Certo Deixa Só Iniciar Aqui O Sistema Para Ver Se Está Tudo Ok Aleluia Aleluia Pronto Deixa Eu Configurar Aqui Esses Descendentes Deixa Ver Aqui Referências Aqui Pronto Fechar Pronto Do Jeito Que Eu Queria Aqui Olha Isso Aqui Hoje Tem Duas Redes Aqui Doidice É Essa Só É Uma Está Reconhecendo Duas Doidice Tá Poxa Deixa Eu Ver Aqui É Assim Mesmo Deixa Eu Mostrar Aqui A Vocês Gente O Recurso Aqui Gerenciador De Tarefas Qual Acontece Com Esse Sistema Consome Aqui 200 Megabytes Tá Vendo Aqui Pouco Né Deixa Eu Abrir Outra Aqui Pra Mostrar Vocês Onde É A memória Swap Funcionando Aqui Aqui Swap 4 Giga Não Tá Sendo Utilizado Aqui Mas Se a Pessoa For Fazer Alguma Coisa Assim É Cessar Internet Aí A memória Swap As vezes Ela Trabalha Um Pouquinho Pra Ajudar Pra O Computador Não Ficar Ele Não Travar Parece Travar Entendeu Mas Mesmo Assim Fica Lento Diferente Pronto Agora Eu vou Reiniciar Aqui E vou Entrar No Windows Lá Eu vou Clicar Aqui Desconectar Aqui Os Programas Aqui Multimídia Internet Normalmente Vou Clicar Aqui Como É Que Tá Reiniciar Aqui Vou Vim Aqui No Windows Pronto Aí Iniciando O Sistema Aí Aguarde Bem Vindo Pronto Deixa eu carregar As coisas Aqui Não vai Detectar Internet Porque A gente Desligou O Drive De Internet Aqui Certo Pronto Acabei Como Disse A Vocês Aqui Ó Gente Aquelas Partições Subiram Tá Vendo Pronto Beleza Terminamos Aqui Terminamos Agora A gente Vai Para Windows 7 Home Basic Mas Eu Vou Prosseguir Isso Amanhã Certo Quer dizer Hoje Mais Tarde Certo Então É Isso Até O Próximo Próxima Parte Do Agora Eu Estou Encerrando Windows 7 Starter E O Ubuntu 18.4 Agora Vocês Vão Ficar Com Windows 7 Home Basic 64 Vites Certo Eu Vou Desligar A Máquina Virtual Aqui Que O Meu Trabalho Terminou Aqui Certo Está Concluído Aqui Ok Gente Vamos Continuar Aqui Né Agora Agora Vamos Atualizar O Windows 7 Home Basic 64 Bits Já Tinha Instalado O Sistema Antes Vou Mostrar A Vocês Aqui Ó Ele Está Instalado Do Zero Aqui Sem Nenhuma Atualização E A 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 Segunda Etapa Estou Gravando Essa Parte Do Video Dia 31 De Dezembro Último Dia Do Ano No No Calidário Gregoriano Já O Meu Aqui É 11 11 Do 10 Aqui Windows 7 Home Basic Já Coloquei O CD Aqui Quer dizer O Blu Ray É De Atualizações Eu Espero Que Não De Problema De Direitos Autorais Nesse Vídeo Vai Tá Ouvindo Música Beleço Vamos Lá Vou Clicar Aqui Computer Aqui Ó Gente Vamos Fazer Aquele Seguinte Procedimento Abrir Aqui Instalar Os Programas De Descriptografia Instalar Isso Aqui Primeiro Yes Aceitar Os Termos Clicar Install Finish Vou Instalar O Segundo Programa Executar Com Administrador Aqui Yes Colocar Aqui Para Português Ok Seguinte Marcar Aqui E Aqui Também Seguinte Instalar Pronto Seguinte Desmarcar Aqui Clicar E Finalizar Vou Instalar Aqui O Veracrypt Yes Colocar Aqui Espanhol Depois A gente Coloca Em Português Vocês Já Sabem Como É Feito O Prosseguimento Seguinte 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 Está Criando Um Ponto De Restauração Aqui Ok Finalizar Não Pronto Deixa Eu Vim Aqui Com O Botão Direito Aqui Em Cima Vim Aqui E Alterar A Linguagem Para Português Brasil Deixa Eu Ver Aqui Agora Pronto Tudo Em Português Aqui Beleza Eu Vou Apagar Isso Aqui Esse GPA Aqui Aqui Pra Vocês Verem Que Eu Estou Mentindo Aqui Em Propriedades Aqui Windows 7 Home Basic Certo Já Está Aqui O Sistema Operacional De Deixa Eu Ver Aqui De Perto Quantos Dias Mesmo Deixa Eu Ver 17 Dias Para O Sistema Inspirar Por Que 17 Dias Porque Eu Instalei O Sistema Ontem Eu Fiz O Procedimento De Adiantar A Data Aqui No Computador Da Máquina Virtual Para O Dia 12 Mas Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Atrasar Esse Horário Aqui A Data Quer Diz A A Começar Aqui Certo Ok Feche Agora Como Vocês Sabem Que O Sistema 64 Bits Olha A Só Para Falar Uma Coisa A Vocês Não Adianta Você Vim Aqui E Descolocar Você E Ver Essas Duas Pastas Aqui Essas X86 E Essa Daqui Que Está Sem O Nome X86 Tem Que Tem As Propriedades Do Computador Diferente Entendeu Ok Vamos Fazer O Seguinte Processo Aqui A 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 O A A A A Como é que eu faço isso? É só você vir aqui no programa, ó. Clica aqui com o botão direito. Deixa eu mudar aqui o idioma primeiramente. Colocar aqui pra português. Cadê? Aqui. E marcar isso aqui pra iniciar junto com o sistema. A integração, eu vou marcar tudo. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Ok. Aqui, ó. Pra criar duas unidades virtuais, é só você vir aqui, ó. Aqui, ó. Número de drives. É só você selecionar aqui, ó. Você pode selecionar até 18, se você quiser. Mas aí você coloca aqui, ó. 2. Caso você não tiver uma unidade de CD ou DVD verdadeira. Aí você coloca 2 aqui, entendeu? Aí com a imagem ISO aqui no computador, você emula. Entendeu? Ok. Vou deixar do jeito que tá. Vou vir aqui na unidade. Abrir aqui, ó. O cofre. Escolher a letra A pra emular aqui. Usar o P. Deixa eu trocar o idioma aqui, gente. Porque tá em espanhol, né? Pra vocês não falarem aí. Português. Pronto. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver aqui. Colocar o meu PIN aqui. 52. 47. Ah, sim. Antes. Agora que eu lembrei. Vocês vão ter que copiar o arquivo chamado password aqui, ó. Copy. Cola aqui, ó. Deixa eu adiantar aqui o relógio aqui, porque eu tinha esquecido. Aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui mesmo como tava antes. Beleza. Deixa eu abrir aqui o Cleópatra. Tá em inglês, né? Venho aqui. Configurar a linguagem. Colocar pra português do Brasil aqui, ó. Ok. Ok. Fecha. Fecha aqui. Abre de novo. Pronto. Já tá em português, né, gente? Você pode importar aqui, normalmente, ou então vim aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Clica aqui, ó. Private Key. Chave privada. Yes. Ok. Fecha. Fecha. Aqui, ó. Certificado aqui, ó. Certo? Já tá com a minha chave aqui, ó. Vem aqui em bloco de notas. Vou copiar aqui esse código, ó. Copy. Cola aqui. Descriptografar. Pronto. Pronto, aqui, ó. Close. Aí eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Que tá aqui. Copy. Minimiza aqui. Abre aqui, ó. Seleciona tudo, apaga. E cola aqui. Salva. Pronto. Pode fechar aqui o Cleópatra. Deixa eu copiar aqui a senha agora. Opa. Copy. Fecha. Colocar aqui. Os arquivos chave. Venho aqui. Seleciono os arquivos importantes. Que vocês já sabem quais são os arquivos. Seleciono esse. 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 Computer. O certificado. Deixa eu ver aqui. As notas. 150, 20, 10, 5, 2, 8. Pronto. Clica aqui em... Open. Ok. Esconda a senha. Clica em OK. Qual os engraçadinhos de... Os engraçados aí que falam que eu tô mentindo, dizendo... O sistema... Você fala que o sistema não tem nenhuma atualização. Não tem? Vou mostrar aqui a vocês, então. Vocês são demais. Entendeu? Eu tenho que falar. Eu tenho que mostrar a verdade a vocês aqui. Não é possível. Tem gente que dá dúvida de mim. Aí, ó. Não há nenhuma atualização. Sistema. Não tem nenhuma atualização. E o sistema aqui, ó. É o RTM. Aqui, ó. Tá vendo? Como é que eu tô mentindo pra vocês, gente? Pelo amor de Deus. Pronto. O cofre abriu aqui, ó. Fechar. Aqui a unidade A aqui, ó. Eu vou emular essa imagem aqui, ó. X64 aqui em cima, ó. Montar em E dos pontos, ó. Pronto. Vamos ler aqui a instrução, né? Que a gente tem que fazer. Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que instalar o SPU, né? Depois, o Update W Home Basic. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Vamos instalar aqui o serviço PEC 1. Vou clicar aqui, ó. Em qualquer tecla. Apareceu isso aqui, ó. Clica aqui em S. Next. Preparando o computador. Vou desmarcar isso aqui, ó. Clicar em install aqui agora. Agora, aguarda. Deixa eu fazer o seguinte processo aqui que eu esqueci. Propriedades. Bora. Propriedades. Fechar. A melhor performance aqui que é possível. Aqui. Você tem mais que ficar feio. Depois a gente conserta isso. Ah, vai ficar feio. Pronto. Ok. Deixar. Agora, eu vou aguardar aqui terminar. É, gente. Eu tô preocupado porque amanhã já é 1º de janeiro, né? Eu tenho que começar a correr contra o tempo. Porque pra o dia 12, gente... Tá perto. Não tá longe, não. Eu vou ter que tirar um dia pra poder gravar a parte do Windows 7 Home Premium, né? Quando chegar. Eu não vou aparecer no vídeo. Eu acho que nem vou falar. Vou gravar o vídeo normalmente fazendo as coisas. Não vou falar em nada. Eu acho que eu vou colocar a música pra ir tocando. Aí eu só volto a falar com vocês quando for no Windows 7 Ultimate. Porque o que eu estou fazendo aqui no Home Basic, eu vou fazer quase a mesma coisa do Home Premium. O que que acontece? Que no Home Premium e no Home Basic pode ter mais atualizações. Um tem menos atualizações e o outro pode ter mais atualizações. A diferença é só... Entre o número de atualizações só. Só isso. Entendeu? Aqui eu vou, na outra facção, quando for instalar o Linux, vai ser o Linux Mint. Vai ser a versão 21 aqui. Aqui é pra quem tem 4GB de memória pra cima, viu? Só pra avisar. Aí você vai criar uma memória swap de 8GB. Entendeu? Aí quando for no Windows 7 Home Premium, vai ser a mesma coisa que eu vou fazer. Vou instalar o mesmo sistema de novo, mas é a versão XFCE, viu, gente? Do Linux Mint, viu? Pra vocês ficarem ciente. Entendeu? Quando eu chegar no Ultimate, vai ser o MX Linux. Entendeu? Aí esse eu vou ter que explicar a vocês. como é que vocês vão fazer o procedimento, entendeu? Ó, gente. Pra avisar vocês aqui no Home Basic, tem como você trocar o plano de fundo, viu? Vou mostrar a vocês aonde é que vocês fazem isso. Porque aqui, ó, você clicando com o botão direito aqui, ó, não aparece aqui, né? Mas depois eu vou mostrar a vocês onde é que vocês trocam esse negócio. Entendeu? Tem a opção aí, sabe por quê, gente? Eu coloquei de volta dia 13 aqui de janeiro, aqui na máquina virtual aqui. Porque senão o meu certificado do Cleópatra não ia reconhecer aqui. Esse é o motivo. Eu fico imaginando como for renderizar esse vídeo, meu, quando tiver conta. Vai ser umas... Eu fico imaginando aqui, eu não sei se eu posso estar errado. Ó, mas eu aposto que vai ser umas... Deixa eu ver... Mais 8 horas ou 10 horas de renderização. Mara que não seja, né? E se for, eu vou ter que ir um dia... E se for esse mesmo, eu vou ter que parar, deixar o projeto salvo. Acordar um dia um pouco mais cedo, fazer esse procedimento de manhã pra terminar de noite. Ai, meu Deus, parece uma eternidade isso. Mas todo o esforço que eu estou fazendo aqui vai valer muito a pena isso aqui. Muito. É melhor ter as atualizações offline do que você instalar elas online. Vai um dia atualizar o sistema assim, ó. Sem nenhuma atualização com a internet. Daqui a alguns anos. Eu quero ver se tem alguma atualização no site da Microsoft. Não é até nada. Aí o pessoal fica... Eu vou conversar, eu vou falar uma coisa com vocês aqui, viu, gente? É o seguinte, o pessoal pensa que... Amazenamento em nuvem, não sei o quê. Que é aquele espaço limitado, né? Que tem na internet, que você coloca os seus arquivos e tudo. Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. E se liguem, viu? Por exemplo... Você não hospeta seus arquivos no Google Drive? Ou então em algum serviço de armazenamento, né? Tá na internet, até a Microsoft, né? Nesse caso. O que acontece... O que acontece... Essas empresas... Essas empresas... Elas têm... Data Center... Tem um Data Center... Certo? Nesses Data Centers... Tem... É... Cada HD... Nesse Data Center... Pra que são esses HDs? Ou então o SSSD... Pra poder armazenar os arquivos... De cada pessoa que cria uma conta no Google... Vai automaticamente ir pra... Pra esses armazenamentos que tá lá... No servidor do Google lá... Aí vocês pensam que... Que é... Que é... Que é uma coisa assim... Infinita... Que não tem... É... Limite, não, é? Tem limite, sim, gente. A empresa tem que ter a maior responsabilidade possível... Com seus arquivos... Entendeu? E mesmo assim... Eu... Que eu coloco meus arquivos na nuvem... O que que eu faço? Coloco dentro de um HD virtual... Criptografado... Então eu não quero que ninguém veja nada... Que eu coloco... Entendeu? Eu não confio... Em funcionários... De empresa... Eu não confio em ninguém... Entendeu? A única forma segura é essa... Você... Fazer um... 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 Um HD criptografado... Colocar seus arquivos dentro... Você saber a sua senha normalmente... Botar lá na nuvem... Aí na hora que você quiser... Pegar seu arquivo de volta... Você pega... Traz pro seu computador mesmo real... Com o VeraCrypt instalado... Você... Você... Abre... A unidade... Pelo VeraCrypt... Coloca a senha... E coloca o PIN... Se você cadastrou um PIN, né? Pronto... Abrir a unidade... E talaça os arquivos novamente... Estão pensando que... Que armazenamento em nuvem... É... É... É uma coisa... Infinita... Que não tem limite... Não é? Não é bem assim não... É uma responsabilidade grande demais... Que a empresa tem que ter... Aí instalou... Pronto... Posso fechar aqui... Pronto... Vou clicar com qualquer tecla... Para reiniciar... Esperar um minuto... Para iniciar... Ai meu Deus... Esse negócio de responsabilidade... Não é brincadeira não... Fiquei imaginando... O dia que o Facebook saiu do ar... Né? Eu não tenho mais Facebook... Não tenho mais Instagram... Não tenho mais nenhuma rede social... A única coisa que eu tenho... Gente... É o Youtube... Para colocar meus vídeos... Aqui normalmente... Para vocês poderem assistir... A minha plataforma de vídeos... Que eu criei... Separadamente... Fora do Youtube... Certo? Por algumas razões... Que eu já falei... Eu já falei... Porque eu criei a minha plataforma de vídeos... Tá nos vídeos meu aí... Na internet... Entendeu? Depois vocês procuram aí... Certo? E... Assim... Só tenho conta no Telegram mesmo... No... No WhatsApp... Eu uso a pulso... E... O Youtube... Só... E o e-mail... Somente isso... Ah... O cara... Mas assim... Fiquei imaginando... Quando o Facebook saiu do ar... O... O dono, né? Fiquei imaginando... O cara deve ter ficado com o cabelo em pé... Pra ajeitar a rede social... Pra voltar no ar, né? Fiquei sabendo... Que só por... Só pelo Facebook... Ficar acho que... 10 minutos... Ou é... 15 parece... Não sei se foi... Realmente isso... Mas eu tô chutando... Teve um prejuízo... De algumas empresas aí... Não sei... Aconteceu aí... Alguma coisa... É... Foi isso aí que aconteceu, gente... Se eu fosse o dono de uma rede social... E soubesse que... Que minha... Minha rede... Deu problema... Pra algumas pessoas... Alguns comércios... Alguma coisa... Eu ia parar no hospital... Eu ia parar no hospital... Isso que eu pensei assim... Melhor... Melhor ter minha plataforma de vídeos... Normalmente na internet... Só pra... Só pra... Importar mesmo... Importação de vídeos... Por URL... Que é melhor assim... Certo? Se a pessoa quiser... É... Importar o vídeo dela... Importa... Mas... Ela que vai ter... Ela que vai ter responsabilidade... De hospedar o vídeo dela... Ou no armazenamento dela mesmo... Local... Certo? Ou então... Algum... Serviço de armazenamento da internet... Não vou... Habilitar o upload não... Porque eu não quero ter responsabilidade... Grande demais... Senão eu não durmo... Imagina essas pessoas aí... Bilionárias... Eu acho que não dorme... Direito... Preocupado... Mesmo tendo... Os funcionários lá... Deles lá em tudo... Ainda mais que assim... Não tem liberdade... Para sair na rua... E nada... Medo de ser assaltado... Pronto... Agora meu pai aumentou... O volume da... Da música lá... Eu estou preocupado... De chegar aqui... Alto... O YouTube detectar... Dílis autorais... Né? Que eu sei... Espero que... Se acontecer isso... Olha em gravadoras... Se vocês estiverem me ouvindo... Eu estou falando a verdade... Vocês estão vendo... O que eu estou fazendo aqui... Né? Estão vendo... Né? Aqui, ó... Acabei de estar... O semi-spec 1... Agora a gente vai... Abrir o cofre aqui, ó... De novo... Deixa eu montar aqui... Deixa eu botar o meu pin aqui... 52, 47... Pega aqui a... A senha... Descobrir a senha... Vamos pegar os arquivos aqui... Os arquivos-chave... E aí... Agora sim... Tem aqui... Certo... Computador... Vestificado... 150, 20, 10, 5, 2, 1... Open... Ok... Vamos esperar... Abrir aqui... Normalmente... Abrir o cofre... Deixa eu ver aqui... Computador... Unidade A... Aqui está... Vou montar... Deixa eu ver aqui... A instrução de novo... Depois do serviço-pec 1... A gente vai executar... Update... W Home Basic... Vou ver aqui... Onde é que ele está... É isso mesmo... Deixa eu ver... É... Vou clicar duas vezes aqui... Fecha... Pode fechar aqui atrás... Clica em qualquer tecla... Ai... Meu Deus... Preparando a atualização... Clica aqui em CPS... Quer dizer... Mas é sim... Viu gente... Porque está em inglês... Esperar... Instalar a atualização... Vocês vão ficar... Vocês... Tem gente que deve estar curioso... Curioso aí... Perguntando... Albert... E quantos anos você tem, cara? 26... 26 anos... Faltam, ó... 4 anos... Pra eu completar 30... Nem parece, né? Mas é verdade, gente... Estou perto dos 30... Pertinho já... Quase perto... Faltando 4 anos só... E quando eu completar meus 30 anos... No calendário... Das estações... Vai ser o ano... Seis mil... Né? Lá... Para 2026, hein? Não é? Ai meu Deus do céu... Júlio Iglesias... Mas já colocou aqui... Já é música... Já é música internacional... Para que... Não dê problema com o negócio de direitos autorais nesse meu vídeo... Porque se der problema com o negócio de direitos autorais nesse vídeo... Eu já sei que eu vou fazer... Eu já sei que eu vou fazer... Segunda atualização agora, hein, gente? Tá indo aqui... Clica aqui em Yes... Agora espera... Tá indo... Pronto, gente... Clica aqui em Close... Pronto... Agora vai reiniciar a máquina... Eu acho que agora a gente vai poder instalar o Service Pack 2, né? Na verdade... O Service Pack 2... É uma atualização não oficial, hein? É da própria Microsoft, viu, gente? Então vocês nos dizerem que eu estou inventando coisa, hein? Igual no Windows XP... Na verdade... A atualização do Service Pack 2... Ela instala aí normalmente... Mas não altera aquele nome que está nas propriedades do sistema operacional... Continua a mesma coisa como está... Isso aí o Service Pack 1... Figurando atualizações... Iniciando... Lá... Iniciando o Windows... O Andesk vai fechar aqui... Em 4 minutos... Bem-vindo... Agora a gente vai abrir o cofre de novo... Onde é que ele está... Aqui... Fecha... Fecha... Aqui... Draguear... Voltar... Use o PIN... Mostrar a senha... Colocar meu PIN aqui... 5247... Pegar a senha que está aqui... Fecha... Fecha aqui... Colocar aqui... Usar arquivo-chave... Mais arquivos... Vou vir aqui... 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 Ok... Esconder a senha... Ok... É gente... Depois que a gente instalar o Service Pack 2... Eu vou dar uma parada... Certo... Na gravação... E vou continuar... Só no outro dia agora... Eu não vou continuar a gravação não... Porque hoje vai ser virada de ano... Então... É... É isso aí... Eu vou vir aqui... Vou emular... O pessoal já gosta de virar... Fazer virada de ano, né... Bem nesse... Bem no... Bem nesse dia... O meu calendário é diferente, né... Fazer o quê? Ou vou ter que ir dormir mais cedo hoje também... Deixa eu ver... Onde é que está... Aqui é a instrução... Cadê a instrução aqui? Pronto... Aí a gente está o Service Pack 1... Depois... O negócio... Pera aí viu gente... Fechou aqui o OnDesk... Deixa eu repetir aqui a operação... Pronto... Voltando... Deixa eu ver... A gente estava aqui... Deixa eu ver... Pronto... Já está o Service Pack 1... O... O OpDent W... O Home Basic... Agora a gente vai executar... O Service Pack 2... Né... As atualizações... Essas atualizações vão pedir... A... Vou pedir as notas né... Do... Do negócio que está aqui na unidade... Certo... Vamos executar aqui ó... Cadê? Vamos... Para de ficar... Me dá um gargalo viu... Então... O Service Pack 2 aqui ó... Só são... Três atualizações... Vamos lá... A primeira está me pedindo... A de 100 né... Então tá... Cadê? Vou pegar aqui a senha... Vou pegar aqui a senha... Opa... A senha é essa daqui de baixo... Pronto... Copy... Pronto... Aqui... Vamos ver... Certo... Open... Ok... Opa... Essa senha está inválida... Por que está inválida? Será... Será que aconteceu aqui né... Será que eu correi direito? Vou pegar aqui de novo para ver... Ok... Hum... Alguma coisa está errada... Deixa eu ver aqui então... Deixa eu colar aqui a senha de novo... Deve ser a imagem... Deixa eu ver aqui... Pegar a de 50... Colocar aqui para ver... Olha... Era a imagem rapaz... Parece que eu tive um erro de digitação... Como estava... Colocando o... Configurando as notas... Eu vou ter que depois ajeitar isso aqui viu... Desculpem viu gente... Foi um erro de digitação minha... No... É... No negócio das notas... Era para ser 50 aqui... Eu coloquei 100... Isso aqui é o bug do sistema... Do... Do programa mesmo... Pode ficar despreocupado com isso aqui ó... Pronto... Já instalou a atualização aqui ó... Pronto... Deixa eu prosseguir agora... Que vai ser as notas de 100... Ó... 100... Vou colocar aqui a senha... Tá vendo? Isso é a pressa... Sabe o que aí ó... Aí o que a pressa faz... Tá vendo? Aqui... 100... Open... Ok... Aí ó... O de vocês gente... Só para avisar uma coisa... Só para avisar vocês viu... A primeira atualização do serviço PEC 2 aqui... Não é a nota de senha... É de 50... Entendeu? Que vai aparecer ali para vocês aí... 50... Vocês vão... Ele pega a imagem... 50... Coloca... E coloca a sua senha aqui normalmente... Como eu fiz aqui... Certo? Isso aqui foi um erro meu mesmo... Eu vou corrigir depois... Para vocês aí vai ser diferente... Ó... Deu o seguinte erro aqui... Certo? Posso fechar aqui sem medo... Ó gente... Uma hora e quatro minutos... Clica aqui em... Yes... Tá vendo o que acontece gente... Quando vocês... Colocam alguma coisa errada... E o negócio não prossegue... É... Isso aqui foi um belo de exemplo... Para vocês verem... Por conta de um erro meu de digitação... Em vez de ter botado 50... Eu coloquei 100... Na digitação isso foi a pressa... Eu lembro gente... Que antigamente... Quando a gente tinha os... Tinha os videocassetes... Quando a gente gravava na televisão... Né... Tinha aquele sistema SP... É... LP... EP... Né... Depois tinha os outros sistemas que eu esqueci... Eu sei que quando passava de... Quando chegava na... No EP... A imagem já não prestava mais... A imagem já não ficava... Tão boa... Como era no... Como era... É... É... A... A SP... Entendeu? Diferente... Mas como os tempos... Hoje é diferente... Né... Eu posso ultrapassar mais de 3 horas... De vídeo aqui... Sem perder a qualidade... Certo? Que agora o tempo é diferente... O tempo do VHS... Que era... Cê tinha que... Ficar atento ao tempo das gravações... Que se passasse mais de... Mais de 4 horas... Já não ficava bom... Já não ficava bom... Ah gente... Esse programinha... Que... Que... Que eu fiz pra... Criptografar... As atualizações... Colocar a senha... E depois... Colocar... A imagem... Né... Pra poder... Descriptografar... E poder instalar... Ele dá o seguinte... Bug... Aí... Que é um... Bug... Dizendo que... Que deu acesso negado... Não sei o que... Mas vocês sabem... Que isso aí é um bug... Do próprio programa... Tem uma atualização nova... Desse programa... Que saiu aí... Mas... Ele... Não é mais desse jeito... Ele é um pouco diferente... Entendeu... Mas eu gosto mais... Dessa versão... Desse... Desse... Desse programa... É um tanto... Esse... Negócio aí... Não... Não ligo muito... Pra isso aí não... Pronto gente... Clica aqui em Close... Agora a gente vai instalar... A última atualização... Seu inspector... Né... Vai pedir a nota... De... De 100... Ok... Vou botar aqui a senha... Vou pegar aqui a nota... Esperar aqui... Botar aqui... Senha... Ok... Posso fechar aqui... Yes... Pronto... Clica aqui em Close... Agora a máquina vai reiniciar... É só a máquina reiniciar agora... Vamos lá... Configurando as atualizações... Preparando... 35% completo... 38... 45... 47... 42... 57... 62... 66... 67... 68... 69... 75... 79... 81... 85... 87... 99... 100... 100... Nossa... Bem vindo... Pronto gente... Certo... Eu vou parar por aqui gente... Eu vou continuar no outro dia... Certo... Aqui nesse caso... Vocês podem desligar a máquina... Certo... Porque não tem nada aqui... Emulado aqui... Mas pelo menos a unidade aqui está conectada... Deixa a unidade conectada... Certo... Eu vou desligar aqui a máquina virtual... Aí no dia seguinte eu gravo o vídeo pra vocês... Certo... Então... Desejo a vocês aí... Um... Feliz Ano Novo... Certo... Pra... Pra quem segue o calendário gregoriano... Tô desejando um Feliz Ano Novo... 2023 pra vocês aí... Certo... Aí a gente continua... Normalmente... No dia seguinte... Certo... Agora fique com a próxima parte do vídeo... Ok pessoal... Voltamos aqui... Né... Ao vídeo... Vamos continuar... Né... Aqui na máquina virtual... Eu já tinha configurado... O... A imagem ISO... Quer dizer... Aqui... Eu posso iniciar normalmente agora aqui... Certo... Tá iniciando aqui a máquina virtual... Tô carregando... Vai conseguir dar um gargalo hoje... Eu tenho aqui no meu computador... Deixa eu ver a última... A última atualização que foi instalada aqui... Porque... Ele passou um negócio de Ano Novo... Não foi? Agora... Recentemente... Aí eu não tô lembrando direito... Onde foi que eu parei? Tinha que reassistir o vídeo... Pra ver... Onde foi... Que eu parei... Certo... Deixa eu ver aqui... Eu sei... Só tem seis atualizações instaladas aqui... Deixa eu ver... O Service Pack 1... Tá instalado... Hum... Eu acho que eu já instalou o Service Pack 2... Só pra eu ter certeza... Eu vou abrir o cofre aqui... Pra... Pra dar uma olhada... E aqui... Albert... Certo... Gravear... Montar... Use o pin... Mostrar a senha... Usar aqui o chave... Deixa eu colocar aqui o meu pin... 5247... Deixa eu pegar aqui a senha... Criar... Posso fechar aqui... Colar... Esconder a senha... Vim aqui em arquivo... Chave... Procurar aqui... Na unidade... Os arquivos chave... Vocês sabem, gente... Que são esses aqui, ó... Vim aqui... Marco... Normalmente... Certo... 100... 50... 20... 10... 5... 2... 1... Open... Clique em OK... OK... Agora eu aguardo... OK... Abri o cofre... Posso fechar aqui... Vim aqui na unidade A... Vim aqui... Monto... A imagem liso... Certo... Deixa eu dar uma olhada em uma coisa aqui... AD... Fechar aqui... Certo... Vim aqui... 6... 165... Deixa eu vim aqui... SP2... 1... 1... agora foi bom olhar aqui ok o serviço pecador já está instalado aqui normalmente que agora o que agora vamos fazer onde é que a instrução certo de novo voltar aqui assim atualizar pelo windows está aquele w w s u s parece né e aqui com o administrador sim o chá aqui aqui e aqui aqui certo beleza agora eu clico em start aqui e aguardo está lá nas sete atualizações agora tá está na segunda atualização pronto gente agora dê aqui um comando este inicia a máquina espera iniciando windows configurando as atualizações bem vindo vim aqui a competência no computador abre aqui de novo o o cofre e tá colocar aqui a gente pega aqui a senha o dia deixa eu colo aqui esconder a senha vem aqui mais arquivos seleciona tudo aqui marco se passou word veracrypt aqui marco aqui aqui também ok 150 20 10 521 clica aqui em open ok ok agora aguarda abriu posso fechar aqui vem aqui e emula imagina isso provavelmente vou executar aqui ó w s u s aqui offline e é isso aqui fecha já está selecionado aqui também seleciono clico em start agora aguarda para instalar o internet internet explorer 11 ali ó é a última versão para o mundo sete né o internet explorer 11 é o último também da microsoft e aí eu vou aguardar está lá que eu vou reiniciar a máquina e esse é o melhor hora para gravar e hoje vou ter que sair um pouco mais cedo gente eu vou continuar só no outro dia agora eu aqui com meus olhos fechando aqui o tempo todo é melhor eu parar eu vou deixar reiniciar aqui eu vou parar depois eu continuo que se eu continuar a gravar o vídeo é fazendo essa vídeo pra vocês com os olhos fechando de sono não vai ter como prosseguir eu posso fazer alguma besteira certo então é melhor eu parar e descansar gente mesmo sendo 11 11 39 né hoje eu passei o dia todo aqui gravando a outra parte do windows 7 o prêmio sem áudio nenhum tá tá mandando aguardar configurando as atualizações 68 73 77 96 bem-vindo certo certo eu vou parar por aqui aí mais tarde eu continuo a gravar certo eu prometo a vocês que eu vou continuar é porque eu tô um pouco cansado certo então até é próxima gravação agora hein ok pessoal voltando a vídeo aula vamos continuar aqui atualizar o sistema operacional certo vamos lá eu vou abrir o cofre certo aqui vou escolher aqui o drive a montar vou escolher aqui o drive a montar vou ver aqui use o pin mostrar a senha usar aqui o chave meu pin 52 47 52 47 deixa eu pegar aqui a senha aqui a senha é esta aqui copia posso fechar aqui colar a senha aqui esconder a senha colocar os arquivos chave aqui coisa que vocês já sabem fazer né isso é ótimo open ok ok aguardo um pouco pronto posso fechar aqui venho aqui ó venho aqui ó tento montar a imagem ISO aqui vamos continuar o processo das atualizações aqui ó no WSUS offline update yes pronto já tá tudo marcado do jeito que eu quero clica aqui em start agora vamos aguardar aqui ok dei um wait aqui e reinicie a máquina venho aqui em start venho aqui em start ok a máquina iniciou venho aqui em computador e faço o mesmo procedimento agora abri abri venho aqui em montar coloque o pin mostrar a senha e usar arquivo chave 52 47 a senha no alicar pronto fecho coloco aqui e mostrar arquivo chave venho aqui aqui na unidade public key ok private key passou de veracrypt computer certificado 150 20 10 5 2 1 open ok 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 agora aguardo fecho aqui venho aqui e emulo a imagem isso 64 bits executa aqui normalmente yes fecho aqui e fecho aqui atrás tá do jeito que eu tá clico aqui em start e agora aguardo vai instalar quatro atualizações agora ok vou dar um este aqui agora e vou reiniciar a máquina de novo configurando o inus update reiniciando gente eu esqueci de colocar uma coisa nessa imagem liso os planos de fundos depois eu vou colocar a deixa como chegar no mundo 7 ultimate aí desce na imagem liso eu vou adicionar uma pasta chamada é plano de fundo mas o nome acho que é inglês né então é isso ok mas é isso aí vamos continuar aqui eu vou abrir aqui aqui eu vou adicionar uma eu vou adicionar uma pasta aqui com o nome plano de fundo mas em inglês e vai ter muitas imagens aqui do 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 inus né pra vocês poderem colocar aqui certo com as imagens diferentes ok deixa eu abrir o cofre de novo certo escolher aqui o drive ar montar use o pin mostrar a senha usar aqui do chave 52 47 pegar aqui a senha fechar colocar aqui esconder clicar em ok não quem não vem aqui primeiro arquivo chaves vem aqui e marco aqui embaixo marcos marcos arquivos importantes aqui ó para poder liberar o cofre e 150 20 10 5 2 1 pronto open ok ok fecha aqui gente vem aqui e emulem aqui o imagem ISO 64 bits vou clicar aqui ó para poder abrir o o negócio das atualizações automáticas o WSUS offline update já está marcado aqui do jeito que eu quero clico em start e agora espera aqui 4 atualizações de novo 2 ok dei um este aqui reinicia a máquina de novo e figurando bem-vindo pronto vamos ver aqui o computador de novo e abrir o cofre enviar montar pôr o zupinho mostrar a senha usar aqui o chave 52 47 pegar a senha aqui cola aqui esconder a senha é mostrar aqui o chave né vim aqui procurar os arquivos importantes para descriptografar o cofre né certo vim aqui 150 20 10 5 2 1 clica aqui em open ok 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 pronto gente posso fechar aqui vim aqui na unidade venho aqui na imagem ISO 64 bits montar em E em E pronto fecho aqui aqui e executa aqui ó yes start agora aguarda 65 65 atualizações vamos esperar atualizar aí agora paciência gente é gente hoje já é 4 4 de janeiro já é meia-noite agora e 11 minutos certo é é é aqui no calendário do computador na máquina virtual está bem lá na frente no futuro aqui acho que ele está dia 17 deixa eu ver aqui aqui a máquina travou é pesou agora foi deixa eu ver aqui é 17 de janeiro é isso mesmo pronto esperar prosseguir as atualizações né gente aguardar gente eu vou fazer o seguinte é eu vou prosseguir o vídeo normalmente eu vou eu vou desaparecer do vídeo certo vou colocar umas músicas para vocês ouvirem quando eu chegar 100% de tudo quando tiver tudo pronto tudo atualizado aí eu volto falar com vocês para a gente fazer a instalação do Linux Mint certo ok é isso aí certo vou sumir agora do vídeo hein gente fiquem aí com as músicas até daqui a pouquinho vamos lá já vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Ok pessoal? Voltando, né? Finalmente, depois de ter atualizado a minha história, aqui o sistema operacional ter feito a partição para instalar o sistema linux mint xfce 21.1 vamos fazer o processo agora né deixa eu só reconfirmar que a vocês ó criei a partição swap de 8 giga e a partição pra gente está ao sistema operacional certo já coloquei aqui também o a imagem iso do linux mint xfc agora vocês vão reiniciar a máquina certo vou entrar na bios configurar o pendrive ou então a mídia de cd ou dvd ou blu-ray pra vocês poderem entrar no boot de instalação do sistema operacional linux certo vamos fazer o seguinte procedimento de reiniciar aqui a a máquina virtual né vamo lá vim aqui reiniciar certo tá reiniciando aqui na máquina virtual é f2 para entrar na bios certo pronto aqui eu vou configurar o cd-rom aqui em primeiro lugar e o hd em segundo certo vou clicar aqui em f10 para poder salvar e essa pronto já entrou aqui ó é na tela de instalação do linux mint aqui ó xfc eu vou clicar na primeira opção aqui ok tá iniciando o sistema operacional certo gente gente na hora que eu terminar tudo aqui vocês vão ver tirar o chapéu certo significa aqui no vídeo do windows 7 ultimate você já vão me ver diferente certo vocês não vão me ver mais com essa roupa normalmente aqui você vão ver com outro tipo de roupa certo então vamos aqui é o procedimento da instalação do do linux mint xfc deixa eu ver aqui a resolução aqui da o sistema e já está configurado do jeito certo aqui ó então vai precisar mexer aqui né vou clicar aqui ó para poder iniciar assim liguem a internet e podem ligar a internet normalmente aqui certo tinha quase esquecido o clicar em entre aqui para poder prosseguir aqui na instalação então é isso gente você só vão me ver agora a partir do windows 7 ultimate certo quando for vim aqui quando vinha próximo vídeo do windows 7 rom premium vocês só vão ouvir músicas certo e vão prestar atenção na 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 vídeo aula normalmente entendeu é o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui atualizar o sistema de que eu vou instalar esse mesmo sistema operacional aqui quando eu chegar no windows 7 ultimate a gente vai fazer a instalação das atualizações depois do sistema mx linux que vai ser diferente certo aí quando terminarmos tudo isso aí vai para a última etapa que é os programas recomendados os programas recomendados certo então é isso vamos é escolher aqui o português do brasil certo vou clicar aqui em continuar e já está configurado aqui continuar vou instalar os codecs que é importante certo que é até bom você marcar porque pode vir os programas para por exemplo se baixar algum vídeo alguma coisa para poder reproduzir no computador aí já tem os codecs né clicar aqui em continuar é só para avisar vocês vocês vão me ver no windows 7 ultimate de terra e gravata né acho que eu vou colocar um com terra assim mas não vou ficar com muito tempo certo vou ficar só um pouquinho aí depois eu guardo e uso uma outra roupa mas logo no início do vídeo eu vou me ver todo é arrumado certo todo chique e pelo menos só uma vez vou vir aqui ó opção avançada vou clicar em continuar pronto prestem atenção aqui para vocês não fazerem besteira certo já dá para perceber aqui ó o windows 7 está instalado aqui certo aqui tá tá informando o sistema aqui é o que está sendo utilizado é o sistema operacional do windows 7 aqui é o tamanho da partição certo e o tamanho que está sendo usado já dá para perceber que o windows 7 está instalado aqui ó onde eu estou passando o mouse aqui só é reserva do sistema operacional então vamos fazer o seguinte eu vou subir aqui ó essa partição aqui é a memória swap de 8 gigas vamos fazer o seguinte procedimento aqui de alterar e aqui usar como colocar como aqui ó swap clica aqui ok clica em continuar pronto agora faço o seguinte procedimento aqui onde nós vamos instalar o linux mint certo vem aqui em alterar escolha aqui ó esse ex ex ext4 aqui ó ponto de montagem barra clique em ok pronto clique aqui onde você vai instalar o linux mint certo clique aqui ó instalar agora clique em continuar continuar de novo pronto já tá aqui na bahia né salvador aqui certo continuar colocar aqui o nome do computador colocar aqui o nome do computador aqui o nome do computador aqui o nome do usuário é o aqui ó vamos ver aqui ó eu vou botar aqui a a senha aqui da senha da nasa 1 2 3 1 2 3 clica aqui ó iniciar a sessão automaticamente certo não precisa criptografar a pasta pessoal se você quiser você marca essa opção aqui mas aqui é o seguinte você marcar isso aqui o que vai acontecer o seu computador vai trabalhar mais certo e é vai consumir um pouco dos seus recursos da sua máquina né para manter essa criptografia então eu vou deixar desmarcada vou clicar aqui em continuar pronto agora a gente aguarda a instalar deixa eu ver aqui embaixo mostra para mim as letrinhas das erra tá copiando os arquivos né bora aí era isso que eu queria ver é gente eu vou falar uma coisa com vocês aqui enquanto vai instalando né começar aqui com vocês né é o seguinte parece que parece que é o fim mesmo o fim do mundo mesmo né gente é o governo já tá querendo aí taxar a a energia solar aí né a já sabia que isso ia acontecer algum dia é é é é mais outra coisa também a gente a gente a gente quando vai instalando eu vou conversando com vocês aqui certo gente eu vou dizer a vocês o que mais me irrita que mais me irrita quando eu estou indo para a minha faculdade para poder estudar na maior tranquilidade de Deus e tudo gente eu é eu me sinto é assim eu me irrito muito com isso porque não não mas é isso é para chamar mesmo a atenção certo a atenção e assim é nada contra certo que eu vou falar aqui mas vocês mulheres vocês estão perdendo o respeito vocês estão perdendo o respeito porque assim cada dia que passa eu observo observo é assim ó assim observa-se e quando eu estou é tranquilamente no ônibus assim indo para minha faculdade normalmente estudar para poder concluir minha faculdade algum dia tal a gente que me irrita profundamente é ver aquelas mulheres cheio cheio de maquiagem no rosto eu não sei eu não sei porque elas fazem isso elas fazem isso para chamar a mesma atenção usa aqueles shorts é pequenos certo isso me irrita profundamente gente eu posso assim é olhar assim me irritar mas eu me irrito de forma profunda certo isso é todo mundo ali para fazer o que quiser mas já estão é passando um pouco dos limites né se vocês continuarem desse jeito vocês não devem nada contra vocês não vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês certo normalmente pode fazer o que vocês quiserem eu não estou proibindo nada mas o que eu estou vendo me irrita profundamente certo é assim é gente só para vocês saberem eu me irrito muito com esse tipo de coisa certo um dia eu estava conversando com uma uma senhora no ônibus que ela era ela era um pouco mais acho que tinha uns quarenta e poucos anos ela era cinquenta anos para cima estava falando a ela a respeito desses desses negócios ela me disse que as mulheres de hoje em dia estão perdendo o respeito não tem o que fazer não tem o que fazer não tem o que fazer para mim isso é o fim do mundo mesmo não tem jeito tá mas é isso aí gente vamos mudar de assunto certo essa é a minha opinião certo vocês podem comentar o que vocês quiserem aí embaixo que eu vou responder certo então é isso aí ok e aqui ó vou mostrar uma coisa a vocês aqui ó eu estou gravando aqui ó o áudio aqui pelo pelo celular tá vendo aqui 15 minutos de gravação então é isso aí eu mesmo é deixa eu ver aqui que minha namorada falou comigo aqui quando vai instalando aí ainda não ainda não eu não visto não vai vir já aqui o que eu tô doido que isso aconteça que se elas continuarem e continuarem desse jeito tem aquela vinha aquelas leis só para elas normalmente e tudo bem eu só digo uma coisa se continuar assim com passar alguns anos vocês vão ver gente eu posso ficar doido da cabeça né eu posso ficar maluco mas eu digo uma coisa a inteligência artificial é bonecas realistas essas coisas vai vindo vai vindo vai vindo e e também vão colocar até deixa eu ver um pouco de realidade nesses brinquedos certo? para interagir com o ser humano quem é da área da robótica sabe muito bem o que eu estou dizendo continuem assim vocês eu estou fazendo minha ciência da computação porque eu gosto de mexer com sistemas operacionais gosto de criar coisas virtuais se eu pudesse até criar até um jogo assim para se divertir e tal ó gente eu vou dizer uma coisa eu não sou muito achegado a jogos de computador mas assim eu já joguei avião já joguei jogo de criar cidades já joguei jogo de caminhão já joguei um cara de jogo já só que assim jogo que tem muito assim movimento aqueles jogos de tiros que o pessoal ama aqueles jogos né aqueles jogos me dá dor de cabeça eu não sei porquê os únicos jogos que não me dão dor de cabeça a gente é Fly Simulator que é o jogo de avião agora eu passei a tô passando a jogar o o concorrente do Fly Simulator que é o Microsoft né que ele é gratuito e deixa eu ver mais o sim o sim o sim 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 que é o jogo de você criar você poder criar cidades certo e deixa eu ver mais é e os jogos jogos que não me dão dor de cabeça é tem sims não me dá dor de cabeça certo Eu tenho até uns jogos aqui Que é GTA Vice City GTA Sandris Se eu jogar muito esses jogos Quando passa assim umas Acho que 30 minutos eu jogando Minha cabeça já começa a doer Eu paro de jogar imediatamente Eu sei porque eu tenho esse problema Quando o jogo tem muito movimento Muita atração, muito tiro Que não sei o que A minha cabeça começa a doer Eu não sei porque eu sou desse jeito Mesmo eu sendo da área da computação Assim, eu sei que eu estou começando a estudar agora Eu estou começando a aprender a matemática Do curso de ciência da computação Vou aprender a programar essas coisas E tudo no tempo certo Ok? Tudo no tempo certo Então é isso Mas eu digo Eu digo, eu estou dizendo a vocês Tem jogos que me dá dor de cabeça Eu não jogo muito Eu sou mais que fazer assim Trabalho no computador Certo? Então é isso aí Eu que tenho minha namorada mesmo De verdade Eu não deixo ela usar short muito curto não Todo mundo é livre para fazer o que quiser Mas tu tem um limite Certo? Tu tem um limite Tu tem um limite Eu vou esperar terminar aqui a instalação Normalmente Certo? E é impressionante, né? Que a minha namorada Ela é Ela é signo de peixes É esse signo de peixes, gente Chora por tudo Eu não sei porquê Mas eu já me acostumei já Com esse tipo de De Namorada com esse tipo de É Com esse tipo de coisa É Só digo uma coisa a vocês Dizem, né? Que peixes com gêmeos Não combina Se não combina Por que eu tô com Com minha namorada De peixes? Vocês acreditam Nesses negócios de Signo? Se tiver algum signo O signo de Libra Aqui me assistindo Sagitário Deixa eu ver Os signos que Que se dão bem comigo Libra Sagitário Ah, tem Tem vários Mas eu acho que Os únicos que Não dão bem comigo Deve ser Câncer Deve ser Capricórnio Tudo bem Esses aí Podem não dar bem comigo Mas eu posso ser até Amigos deles Normalmente Não tem nenhum problema Certo? Eu não gosto De ser inimigo De ninguém Mas sempre vai ter Uma pessoa Que não gosta Da vida Sempre Sempre tem uma pessoa Que não gosta Da vida Sempre vai existir Mesmo que você Faça de tudo Daquela pessoa Faça o máximo Que você puder Você não consegue Você não consegue Não consegue Ela não vai bem Com você Não adianta Não adianta Mas é isso aí mesmo Fazer o que Né? A vida é assim O lápis De novo Ai Deus Deixa eu ver aqui Vou deixar Deixar aqui Normalmente Hoje já é Já é que dá Também Eu já Deu Eu tô Tô um pouco Esquecido De show Que dá até hoje Rapaz Hoje já é 5 de janeiro Né? Esse vídeo Tem que estar pronto Na quinta-feira Que vem Vou fazer de tudo Pra terminar Esse negócio Logo Me ver livre Do Windows 7 E do 8.1 O 8.1 Vai ser Pouca coisa Que eu vou Ensinar Assim Atualizar Só vai ser Colocar A imagem Das atualizações Offline Só pra atualizar O Windows 8 O Windows 8.1 Pro Eu não vou Ensinar Atualizar As outras versões Porque Vai ser Muito trabalhoso Então é melhor Eu Eu diminuir Um pouco Certo E Escolher uma versão Específica Só Só uma E poder fazer O vídeo Normalmente Pra vocês Aqui na internet E vocês Assistirem Como atualizar O Windows 8.1 Normalmente Aí Sem Que seja Mais do que Uma hora e meia Ou duas horas De vídeo Né Esse daqui Tá sendo Chato Pra caramba Mas vocês Tem que ter paciência Tem que ter Muita paciência Mesmo com todas as edições Que eu fiz Pra Pra o tempo Ficar menor Nesse vídeo É Isso aí Gente Eu vou pensar Também o seguinte Gente Quando eu estiver Gravando O Windows 7 Ultimate Eu vou aparecer Eu vou aparecer Eu vou explicar As coisas A vocês Mas se Eu perceber Que Que o Que a Lógica Tá sendo Quase a mesma Eu vou sumir Do vídeo E vou colocar Músicas Pra vocês Ouvirem Até o final Do procedimento Do Das atualizações Do Windows 7 Ultimate Certo? Ok? Como eu disse A vocês Cada Versão Do sistema Operacional Tem atualização A mais E atualização A menos Vocês sabem disso Então é isso aí O que O que vai mudar É isso E também Quando chegar No Windows 7 Ultimate Como eu avisei A gente vai estar Lá Do lado dele O MX Linux Certo? Esse aí Eu vou ter Que realmente Explicar Como é que vocês Tem que fazer O procedimento Certo? Depois que a gente Tiver Atualizado Todo o sistema Operacional Do Windows 7 Ultimate E ter feito As partições Normalmente Certo? E também A memória Swap É É isso aí Depois disso A gente vai partir Pro Windows 8.1 Aí depois Do Windows 8.1 Eu vou partir Pro 10 Aí eu vou pensar Se eu vou fazer Um vídeo É Com Com recursos De edições Com o desenho Animado Uma coisa Assim Certo? E depois Do Windows 10 O Windows Vai vir Eu acho Que é o Windows 11 O Windows 12 É a Microsoft Que vai continuar O desenvolvimento Aí Do sistema Operacional Vai demorar Vai demorar E muito Para acabar O suporte Mesmo que termine Lá para 2025 Tá perto Já tá em 2023 Ó Ó Ó Tô usando Ó Ó Tô usando Pra chegar a 2025 Tá perto Tá longe não É Constante O tempo Passa Minha idade Dos 30 Tá chegando Ai meu Deus do céu Eu tenho que correr Contra o tempo Aprender as coisas Rapidamente Eu tô com medo De passar dos 40 E não ter aprendido Algumas coisas Ó Ó Gente Tem a versão Tem a versão Mint Debian Desse sistema operacional Mint Eu instalei aqui Na Na minha máquina Não deu certo Não sei por que Comigo aqui não deu certo Porque assim Instalou normalmente Depois reiniciou a máquina Em vez Ficou Até pegou Alguns momentos Do sistema operacional Mas quando Eu fiz A reinicialização Pela décima vez Parece O sistema iniciou Numa tela Toda escura E nessa tela escura Só letras Daí Não 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 Prosseguia Pra interface gráfica De jeito nenhum E E eu não conseguia Nem bater Nenhum comandos Nem eu Que sei Entrar pelo sistema Ali Pelo terminal Aqui Eu já usei Sistema Baseado em servidor Né Assim Não conseguia Nem dar Login E senha Ficava ali Aquela tela Toda escura Com as letras E o cursor Piscando Assim Só isso Não consegui Nada Eu falei assim Rapaz Eu vou voltar Para o Mint Normal Normal Baseado No Ubuntu Mesmo Aí Eu instalei Normalmente Pronto Parou Esse problema Agora É o seguinte Quando eu instalo MX Linux Que é baseado No Debian Eu não tenho Esses problemas O sistema Inicia Normalmente Abre Tudo Normalmente Certo Posso reiniciar A máquina Quantas vezes Eu quiser Posso desligar Não vai dar Problema Nenhuma Nenhuma Interface gráfica E não vai dar Esses problemas Que eu estou falando A vocês O lado positivo Do MX Linux Que é baseado No Debian Que é o pai Do Ubuntu Né Então é isso aí Tem que esperar Aí Olha lá Gente Está instalando O sistema Dá para perceber Aqui Estou olhando Pelo notebook Aqui Tomara que não demore Muito Tem no arquivo 126 127 Só para avisar Uma coisa Esse O suporte Do Linux Mint 21.1 O suporte Dele Até abril De 2027 Digo uma coisa A vocês Sempre que vocês Forem atualizar Para uma outra Versão Do Mint Seja A 21.2 21.2 Ponto 3 Ou então 22 Alguma coisa Alguma outra versão Prestem atenção Nos requisitos Mínimos Certo Porque Assim ó Gente A partir da versão 19.3 Requeria 1GB De memória RAM Para poder rodar Quando chegou No Na versão 20. Acho que foi a versão 20.1 Ou foi a 20.2 Já requeriu Já Já pediu Um requisito mínimo 2GB De memória Para poder rodar Aumentou o requisito Então vocês Tem que prestar Atenção Sempre quando Vocês forem Atualizar O Linux Mint Para uma outra Versão Prestem Atenção Nos requisitos Mínimos Certo Não vá atualizando Naquela rapidez Para se manter O mais atualizado Possível Não Vocês tem que Prestar atenção Em tudo Certo Imagina Você está Com essa versão 21.1 Que requer 2GB De memória Mínimo Para poder rodar E 4GB Que é o recomendado Digamos que você Vai atualizar Agora Para o 21.2 E o requisito Mínimo Aumentou Sem você saber Aí você Faz o procedimento De atualizar Sem saber Aí quando Quando terminar Tudo Reiniciar Normalmente Você vai sentir Aquela Lerdeza No Linux Aí depois Que você Vai olhar Pelo Agendador De tarefas Parece Eu não sei É Meu Deus Agendador de tarefas Ou é o que mesmo Deve ser É um negócio Que mostra Os recursos Do computador Né É o gerenciador De tarefas Deve ser Tipo isso Aí você Olha lá Tá consumindo Sua memória Quase toda De 4GB Porque o Linux Aumentou Os requisitos Sem você saber Aí você Vai ter que ser Obrigada A dar Downgrade Voltar Para a versão Anterior Então Para não Acontecer isso Prestem atenção Em tudo Entre no site Oficial Do Linux Mint E Olhe pelo O blog Oficial Dele Se O requisito Mínimo Aumentou Ou não Se não Aumentou Atualiza O sistema Caso Aumentou Dá uma pausa Aí Certo Não atualiza Mais É Se vê Que não tem Mais como Atualizar Por conta Dos requisitos Que aumentou Né E a sua Máquina Já está Lá No limite Naquele limite Já Isso significa Meu filho Que você Já está Com a última Versão Mesmo Do Sistema Operacional Linux Rodando Aí Junto Com Windows 7 Pelo menos Alguma Alguma coisa Aí Para você Poder acessar A internet Se um dia Acontecer Do sistema Não ter Suposto Para mais Nada Só Nem o navegador Mais atualizar E nada Aí já está Na hora De você Trocar Com o computador Novo É Porque você Chegou No limite Deixa eu ver Aqui Minha namorada Falou comigo Fazendo Tem que Dizer O que eu estou Fazendo Deixa eu falar Logo Cadê É muita Zoeira Né Gente Mas é Isso Mesmo Tô Gravando A parte Do Vídeo Que Te Falei Ô meu Deus Sabe Signo de P Vocês não tem Paciência Ah 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 Meu Deus Do céu Eu mereço Ah Falei tanto Critiquei tanto Que nem Nem Era Ela É Meu amigo Beto Falando comigo Agora que eu Observei Aqui Roberto Costa Meu amigo Aqui É É É Isso aí Minha namorada É impaciente Com tudo Ela é uma pessoa Que não tem paciência Ela tem que aprender A ter paciência Porque tudo Tudo No seu tempo Configurando Torrada Olha lá Olha lá É só uma coisa Para não distrair Aqui Nada É Isso que calor Esse Ó É O pior A pior Miséria Que eu já vi No início Nesse mundo É assim Ao nascer Até hoje Gente Assim São duas coisas Que Que é assim É Que Não sei Por que Tem no mundo Mas Só tem que saber Que é a rinite alérgica E a tal Da sinusite Que é uma merda Esse negócio Duas coisas Quem tem Quem tem Uma dessas duas coisas Oxi Isso Isso é horrível O nariz Fica saindo água Toda hora Faz isso A doença Do inferno É uma coisa Crônica Comum Mas Não é Parece que Isso não é Coisa E Deus Não Isso é coisa Do diabo O negócio De sinusite E rinite alérgica Um lado negativo Gente Quem tem Sinusite É uma coisa Uma coisa É horrível Certo Se a pessoa Der um espirro Você 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 consegue Você Respira O fedodo De carniça Pura De longe Isso é uma droga Certo Posso nem Nem Ir contando Os detalhes Do que Isso é Também Só para avisar O vídeo aqui É de classificação Indicativa Livre Mas aqui Esse vídeo Não é indicado Para criança Não Fiquem cientes Disso Já estou avisando Desde antes Isso aqui Um dia Algum Foi mexer Nos meus vídeos Com a classificação Indicativa De idade Que assim No vídeo Já dizia Que a classificação Indicativa Era livre Já informava No vídeo Isso Aí o que aconteceu O youtube Fez Mexeu Acho que mexer Alguma coisa No meu Vídeo Que restringiu A idade Para 18 anos Não pode Uma coisa Dessa Aí Como assim Eu não entendia Tanto Assim Tanto não Eu percebi Que foi Um erro O youtube Mesmo assim Eu tinha mandado Uma contra notificação Amisando Que estava Errado Certo E também Eu dizia Que meus vídeos Era Assim Mais explicações De aulas Certo Assim Quando Quando eu coloco Um link Abaixo Para as pessoas Poder acessar Um site Ou alguma coisa Tudo pelo site Oficial Expliquei Tudo isso Certo Aí o que aconteceu Fui rejeitado Pela Contra notificação Parece Não sei Pela Foi alguma Coisa Assim Aí Eu pensei O seguinte Rapaz Eu vou entrar Com uma ação Judicial Para ver Se O youtube Ele muda Completamente Né Assim Só que Até que Assim Eu Fiz o meu Tudo Eu fiz Um Documento Certo Explicando Tudo Que estava Acontecendo No meu canal Fui até Na No saque Né Que a pessoa Lá Leva lá Reclamações Lá Com o judiciário Alguma coisa Assim A menina Viu lá Meu negócio Lá Falou nada Deixou prosseguir Normalmente Aí o processo Foi adiante Né Aí depois A audiência Foi online Né Acabou É Acabou o processo Sendo extinto Por quê? Porque O meu problema Meu problema Tinha sido Resolvido Certo Eles entenderam A minha lógica Do que dizer Aí resolveram o problema Eu deixei pra lá E pronto Agora eu digo uma coisa Aqui pra vocês Se esse vídeo aqui Com tanto trabalho Que eu tô fazendo Tiver problema Alguma coisa Com Com gravadora Alguma coisa assim Do tipo Por conta de alguma música Que sem querer Pegou aqui no vídeo E a empresa Não tá querendo aceitar Não sei o que Tá querendo Tá querendo É Procurando Sarna Pra se coçar Vai ter Certo? Vai ter Vocês vão ver O que é bom Deixa eu ver aqui Terminou aqui A instalação Certo? Vou clicar aqui Reiniciar Agora Pronto Parece que a gente Conseguiu instalar Aqui o Linux Então é isso Gente Eu espero Que assim Não tenha problema Com esse vídeo Eu quero Que todo mundo Atualize O seu Windows 7 Utilize O seu Linux Na outra Partição Sejam felizes Vocês Sejam todos Felizes E não Tenha nenhum Problema Entendeu? É isso É isso que eu quero Pra vocês Certo? Quem quiser Assistir a parte Do Windows 7 A parte Eu atualizando Windows 7 Profissional E Enterprise Tá aí O link Tá abaixo Na descrição Do vídeo Você vai entrar No vídeo Streaming Certo? Já vou criar Até o link Desse 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 Vídeo Já Vai ficar Com o link Aí vou fazer O seguinte O vídeo Não vai estar Funcionando No momento Ele vai funcionar Quando eu Publicar Na minha Na minha Hospedagem Né? Porque eu vou Fazer o Para lá Do meu vídeo Mesmo Certo? E vou Importar Pelo URL Pronto Problema Resolvido Na minha Hospedagem Eu posso Colocar O meus Vídeo Porque Não tem Problema Nenhum Negócio De Resaltorágico Porque Tudo Que Eu Faço Gente Que Vocês Sabe É Mais Video Aulas Não É Questão De Reproduzir Músicas Com Copy Lege As Coisas Não É Conteúdo Mais Enter Para Poder Reiniciar Ai Deus Finalmente O que Tá dando Esse erro Meu Deus Do céu Eu Mereço Viu Eu Mereço Eu Mereço Essas Coisas Eu Mereço Se Demorar Para Reiniciar Eu Reinicio De Forma Forçada Mas Eu Acredito Gente Que No De Vocês Não Vai Aparecesse Esse Negócio Se Aparecer Vocês Reinicia De Forma Forçada Pode Reiniciar Entendeu Pode Reiniciar Aí Quando O Sistema Iniciar Quando O Computador Inicial Você Escolhe Lá O Linux Você Quer Usar Linux Ou Quer Usar Windows 7 Você Escolhe Um Dos Dois Pronto Resolvi Vai Ficar Nessa Enrolação Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Vim Aqui Deixa Eu Dar Um Control Para Não Parar A Gravação Aqui Do Negócio Vai Ficar Nesse Erro Constante Agora Deixa Eu Ver Se Parou A Gravação Aqui Eu Pensei Eu Que Tinha Parado Ai Meu Senhor Jesus Renicia Vai De forma Forçada Logo Esse Negócio Yes Tá 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 Me Para Para Vocês Vão Vão Fazer A Mesma Coisa Que Eu Vou Fazer Se Vocês Quiserem Deixar o relógio Analógico Vocês Deixam Certo Mas Eu Vou Fazer Do Meu Jeito Vocês Vê Pelo menos Fazer Base Minha E Faz Aí O Que Vocês Quiserem Deixa O Sistema Iniciar Aqui Olá Linux 21.1 Ah Sistema Vera A Comunidade Do Linux Deve Ser Um Pouco Doida Porque Cada Cada Versão Que Eu Vou Observando É O Nome De Uma Mulher Pessoal É Doido Mesmo Eu Tenho A Versão A Versão 21 Era Era Quem Meu Deus Para O Nome Da Essa Daí É Vera A Versão 20 Era Acho Era Vanessa Cada Versão Tem Sua Doidice Mas Tudo Bem É A Mesma Coisa Não Muda Quase Nada Só Muda O Nome Eu Mereço Deixa Eu Tentar Aumentar Um Pouco Essa Resolução Que É Ô Meu Deus 800 Por 600 Só Pela Misericórdia Deixa Eu Ver Cadê Onde É Que Tá Aqui Escrevendo Monitor Ó Observe Que A Máquina Virtual Ela Tá Um Pouco Lenta Porque Esse Sistema Aqui É 64 Bits Ele Requer 2 Giga No Minimo Para Poder Rodar Eu Coloquei 1 Giga E Meio Certo Pelo menos Dá Para Usar Um Pouquinho Aqui Dá Para Mexer Um Pouco Com 1 Giga E Deixa Eu Ver Aqui Eu Escrever Monitor Mas O Recomendável É 4 Giga De Memória 2 Giga Ao Mínimo Deixa Eu Ver Aqui Monitor Tá Vendo Porque Eu Não Gosto De De Deixar O Meu Celular Com Internet Por Isso Que Eu Boto Sempre No Modo Avião Para Não Ficar Sendo Interrompido Eu Como Estou Fazendo Uma Video Alguma Coisa Eu Não Gosto Que Ninguém Me Interrompa Deixa Eu Ver Aqui Vou Colocar Resolução 1280 Por Aqui O 768 Pronto Manter Essa Configuração Deixa Eu Ver Quem Falou Aqui É Meu Amigo Berto Falou Comigo Os Ladrões Do Sei Lá Ele Tá Dizendo Que O Governo Tá Querendo Taxar A Energia Solar Deixa Eu Fechar Isso Aqui Eu Não Quero Envolver Essas Coisas Aqui Não Para O Vídeo Não Dá Problema Deixa Eu Ver Aqui É Certo Botão Direito Configurações Da Área De Trabalho Vamos Fazendo Aqui Do Jeito Que Eu Tô Fazendo Gente Pra Vocês Aprender Sistema Linux Mint É Fácil De Aprender Ele Não É Difícil Não Eu Nos Primeiros Dias Que Eu Fiquei Assim Meio Assim Aprendendo Pois Eu Peguei Mãe Aqui Agora Eu Utilizo Ele Deixa Eu Ver Um Pão De Fundo Legal Vou Colocar Isso Aqui Vou Colocar Este Coloquei Este Marca Aqui Este E Este Aqui E A Lixeira Também Pronto É Assim Que Eu Queria Agora Eu Vou Fazer O Seguinte Vou Mudar Essa Aparência Eu Não Gosto Dessa Aparência Bora Bora Lixeira Demorando Como Eu Disse Né Requisitos Mínimos Estou Usando Estou Usando Aquele Negócio Assim No Min Não Tem Jeito Vai Ficar Um Pouco Lento Não Tem Que Ter Paciência Deixa Eu Vim Aqui Vou Colocar Esse Pronto Aqui Cadê Vambora Meu Deus Não Me Irrita Não Meu Filho Vou Ver Aqui Ícones Deixa Eu Vou Colocar Este Daqui Pronto Esse Aqui É Uma Beleza Fonte Fonte Não Preciso Mexer Se Vocês Quiserem Aumentar A Fonte Vocês Aumentam Vou Deixar O Padrão 10 E Aqui Eu Não Preciso Mexer Se Se Quiserem Depois Alterar O Estilo Vocês Alteram Mas Vou Deixar 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 Eu Vou Tirar Remover Certo Deixa Aumentar Aqui Um Pouquinho Do Volume Vambora Vambora Filho Deixar De Lerdeza Aqui Bota Aqui Um Pouco E Aqui Embaixo É O Microfone Se Você Tiver Algum Microfone De Entrada Você Coloca Deixa Eu Tirar Esse Terminal Daqui Porque Vocês Não Vão Usar Terminal Certo Vocês Querem Instalar Os Programas De Forma Como Instalador Como Se Fosse No Windows Certo A Diferença É Que No Linux Você Executa O Instalador Do Programa E Aperta Instalar Pacote Aqui É Diferente Ou Se Você Quiser Você Pode Vim Aqui No Linux E Procurar Loja De Você Está De Forma Fácil Não É Difícil Não É Bem Facinho Deixa Eu Ver Aqui Eu Vou Colocar Aqui Para Ficar Transparente Certo Eu Não Gosto Desse Jeito E Vou Colocar Aqui Uma Transparência De 33 Por Cento Que É O Meu Número Vou Deixar Ele Logo Aqui 33 Deixa Eu Ver Aqui Aí Ó Que Maravilha Deixa Eu Colocar Essa Barra De Talência Para Ficar Toda Transparente Aqui A Mágica Deixa Eu Fazer Aqui Preferências Do Painel Vou Vim Aqui Em A Aparecia Certo Estilo E Cor Sólida Né Venho Aqui Adicionar Aqui Personalizado Vou Colocar Aqui Eu Escolhei Qualquer Cor Vou Colocar Esta Certo E Vou Puxar Isso Aqui Pra Cá Pra Ficar Todo Transparente Fechou Aqui O One Desk Deixa 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 Abrir Novamente Aqui Pronto Vamos Continuar Aqui E Vou Colocar Isso Aqui Bem Nesse Transparente Aqui Pronto Selecionar Que Beleza Agora Eu posso Fechar Aqui O Que Que Eu Vou Fazer Ainda Não Pegou O Efeito Aqui Você Vai Vim Aqui No Botão Iniciar E Vai Reiniciar A Máquina Vamos Reiniciar A Máquina Para Poder O Efeito De Toda Transparência Pegar Aqui Normalmente Iniciando Olha lá Já Está No Linux 20 Para Poder Iniciar Nele Mesmo Se Você Tiver Com Uma Máquina Antiga Com Pelo Menos 4 GB De Memória RAM Usa O Linux 20 Suporte Até Abril De 2007 Você Vai Observando Se Vai Aumentar O Requisito Mínimo Se Não Aumentar Você Vai Atualizando Vai Atualizando Vai Atualizando Se Caso Tem Um Requisito Eles Aumentarem Aumentarem O requisito Aí Você Dá Um Stop Certo Aí Fica Na Versão Que Está Funcionando Com Os Seus Dois Diga De Memória Ó Gente Uma Hora De Gravação Aqui De Áudio Pense Que É Brincadeira É Não O Sistema Vai Iniciar Quero Ver A Barra De Tarefas Toda Transparente Ah Que Maravilha Está Tudo Transparente O jeito Que Eu Quero Está Conectando A Internet Deixa Eu Ver Aqui Esse Relatório Aqui Carregando Mostra Essa Mensagem Novamente A Internet Está Conectando Reconectando Qual O Caso Aqui Eu Vou Ter Que Eu Vou Ter Que Desativar A Internet Da Aqui Desativar De Uma Vez Então Para Se Resolva O Problema Tem Aqui Vamos Ver De Novo Aqui Tudo Bem Agora Como É Que Estou Vou Ensenar Também A Vocês A Como Atualizar O Sistema Do Linux 20 Colocar Para Ele Atualizar E Vocês Configurarem A Região Para Poder Baixar As Atualizações Deixa Eu Ver Aqui Estalar Pacote De Idiomas Estalar Os Pacotes De Idiomas Para Não Ficar É Não Esquecer Nada Aqui Os Detalhes Aqui Deixa Colocar Sem A Secreta Aqui 1 2 3 Autentificar Ó Gente Vocês Não É Obrigado A Usar O Firefox Viu Vocês Podem Estalar O Navegador Edge Da Microsoft Aqui Que Ele Vai Instalar Aqui Normalmente Eu Usa Aqui O Microsoft Edge Aqui No Linux 20 Certo Normalmente Aqui Sem Nenhum Problema Certo Pelo menos Eu vou Atualizando Aqui O Navegador Normalmente Se Eu Quiser Usar O Chrome Eu Uso Aqui Sem Nenhum Problema Entendeu Isso Que Importa Você Tem Dois Navegadores Aí O Microsoft Edge O Google Chrome Pode Usar Um Dos Dois Ok Meia Noite 25 Já Entrou Sexta Feira Dia Seis Rapaz Um Estante Que Passa Pronto Eu Posso Fechar Aqui Não Vai Precisar Fazer Utilitário De Recuperação Se Vocês Quiserem Aprender Isso Aí Vocês Vão No Youtube Pesquisa Tem Muita Gente Ensinando Isso Aí Mas Eu Não Vou Ensinar Isso Que Não Vou Fechar Aqui Ó Agora Vamos Vim Aqui Nas Atualizações Do Sistema Que É O Mais Importante Para Vocês Aprenderem Certo Aqui Como Funciona O Gerenciador De Atualizações Ó Vocês Tem A Opção Também De Remover Kernel E Deixar Uma Versão Do Kernel Certo Eu Recomendo Que Pelo Menos Você Quando Instalar Um Kernel Recentemente Desinstale Pelo Menos Um Para Ficar Dois Entendeu Dois É Isso Que Houve Agora É Isso Que Dá Gente Quando Utiliza O Mínimo De Memória Para Poder Utilizar Aqui O Sistema Operacional Tá Vendo Se Tivesse 8 Gigas De Memória RAM Seria Outra Coisa Eu Iria Botar 4 Para Poder Rodar Aí Novamente Certo Mas Não Tem Como Agora Tenho Que Tenho Paciência Ó Certo Eu Vou Clicar Aqui Em OK Processando Atualizações Aqui Ó Ó Como Funciona Isso Aqui Ó Tá Dizendo Aqui Você Quer Mudar Para Um Requisitório Regional Clique Em Sim Gente Porque Você Colocando Do Brasil Vai Ser Mais Rápido Para Vocês Poderem Atualizar O Sistema Operacional Aqui Ó Onde Tá O Servidor Tá Nos Estados Unidos E Em Outro País Aqui Ó Vamos Alterar Então Aqui Ó Pra Colocar O Brasil Né Pra Ficar Mais Rápido Pra A Gente Poder Atualizar O Sistema Né Vamos Lá E Quais São Os Servidores Que Estão Disponíveis Do Brasil Universidade Federal De São Carlos Universidade Federal Do Amazonas Deixa Eu Ver Aqui Estou Esperando Atualizar Aqui Ele Vai Mostrar A Velocidade De Qual De Qual Servidor Está Mais Tá Essa Demora Toda Pra Dizer Não Demora Não Vou Esperar Não Eu Vou Escolher Uma Aqui Deixa Eu Ver Eu Vou Colocar Universidade Federal Do Amazonas Aplicar Certo Deixa Vim Aqui Alterar O Outro Para Brasil Também Colocar Este Aqui Ó Clicar Pronto Ok Atualizando O Cast Agora Vai Ser Mais Rápido Para Poder Atualizar Se Eu Tivesse No Amazonas Ia Ser Bem Rápido Para Atualizar Porque Ela Está Perto Da Antena Só Que Infelizmente Eu Estou Em Salvador Bahia Paciência Espero Que Fibra Ótica Também Ajude Vamos Esperar Aí Gente É Desse Jeito Que Vocês Atualizam O Servidor De Espelho Aquela Parte De PPA Requisitórios Adicionais Chaves De Autentificação Manutenção Vocês Não Precisam Mexer Em Nada Disso Aqui E Nem Esse Negócio De Fontes Opcionais Certo Aí Só Se Você For Um Usuário Avançado Em Linux Aí Você Habilita Esses Negócios Aqui Faz O Que Vocês Quiserem Mas Eu Para Usuário Leigo Básico Mesmo Que Só Quer Mexer O Sistema Para Acessar Internet Fazer Uns Trabalhinhos Simples Alguma Coisa Não Se Neocupe Com Esses Negócio Aqui Não Ignora Certo A Unica Coisa Que Atualizar Mais Rápido Entendeu É Isso Agora Vamos Ver Se Tem Atualização Aqui A 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 Senha Sempre Quando Você For Atualizar O Sistema Ele Vai Pedir A Senha E Você Tem Que Colocar A Senha Certo Essa Aqui É Uma Forma De Segurança Mesmo Do Sistema Mesmo Certo Agora Vamos Aguardar Aqui Terminou De Atualizar Aqui Para Uma Versão Nova Aqui Do Gerenciador Né Aí Sempre Que Surge Uma Atualização Aqui Nessa Página Estou Passando Aqui O Mouse Vai Estar Um Ponto Aqui Dizendo Que Tem Uma Atualização Com Você Está Lá E Você Vai Estar A Atualização Sempre Quando Aparece Isso Aqui No Meu Computador Eu Vou Aí Atualizo Logo Não Deixo Não Deixo Acumular Não Certo Pronto Que Aqui Tem Para Atualizar Deixa Eu Ver É Só Isso É Isso Aqui Que Eu Estou Querendo Dizer Quando Aparece Pontinho Aqui Assim Você Tem Que Atualizar O Sistema Aqui Tem 11 Atualizações Para Poder Estalar Então Vamos Instalar Logo Né Instalar Atualizações Vai Pedir A Senha De No Autentificar Vambora Meu Filho Aí Agora Vai Atualizar Aqui Vamos Bora Aproveitar Aqui Deixa Fazer Uma Interação Aqui O relógio Para ser Analógico Mostrar Os ponteiros Segundos Pronto O Que Que Eu Quero Isso Tá Me Perturbando Vou Cancelar Aqui Ó Correu Um erro Mas É Brincadeira Deixa Atualizar De novo Aqui Se Seus servidores Não Prestar Da Universidade Federal Da Amazônia Vou Ter Que Trocar Por Outro Tá Tem Internet Normalmente Verificando Atualizações De Pacotes Ó Lá Tá Verificando Embora Verdeza Vou Botar A Mocela Aqui Para Carregar Quanto Vai Carregando Isso Meu Deus Eu Estou Té Cansado Já Quero Ir Dormir Estou Sem Paciência Hoje Mas Eu Não Posso Ser Impaciente Eu Aposto Que É Internet Dessa Máquina Virtual Que Deve Estar Dando Esses Negócios Porque Aquela Parte Ali Onde Eu Tinha Colocado Para Instalar As Atualizações Já Era Para Prosseguir Aquilo Ali Não Para Falha Falhou 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 Aqui Apareceu As Atualizações Para Poder Instalar Só É 11 Vamos Ver Se Agora Vai Possível Está Me Perturbando Hoje Está Me Perturbando Mesmo Aí Está Vendo Está Vendo Que É Perturbação Mesmo Vai Esse Filme É Morando Vendo Adianta Agora 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 Sim Agora Vou Ficar Vendo Esses Textos É Gente Uma Última Opção Que Eu Tinha Que Adicionar Também Nesse Víde Seria Os Drives Da Máquina Só Que Eu Não Vou Colocar Não Porque Esse Vídeo Já Está Extenso Demais Para Vocês Na Internet Então É Melhor Deixar Assim Mesmo Você Depois Quando Tiver Terminado Tudo Depois Você Descansou Vai Procurar Outro Vídeo De Como Instalar Os Drives Da Máquina Certo Se For Windows 7 Beleza Mas O Linux Você Não Precisa Se Preocupar Com Drive Certo Porque O Linux Já Reconhece Todos Os Drives Da Su Máquina Todos Se Não Reconhecer É Raro É É É Raridade Isso Se Não Reconhecer Porque Quando Eu Estar O Linux Aqui No Meu Computador Reconhece Na Mesma Hora A Internet Certo Tudo Diferente Está Estava No Filme É Aqui Agora Só Se Preocupe Na Questão De Drives Somente Para Windows Só Windows Você Não Precisa Se Preocupar Tanto Assim Não Ó Gente Só Para Dizer Uma Coisa A Vocês Em Questão De Sistema Operacional Assim Para Desktop Sistema Mais Maduro Que Existe Para Desktop Linux É Esse Aqui Certo Que É O Linux Minus Ele Está Um Bom Tempo Ó Aí Ó Já Tá Bem Amadurecido Esse Sistema Aqui E O Lubuto Certo O MX Linux MX Linux Ele É Novo Ele É Baseado No Debian Mas É Um Sistema Assim Novo Eu Assim Não Recomendo Que Vocês Utilizem Um Sistema Que É Novo Recentemente Que Foi Assim Tá Começando Por Alguns Acho Que Nem Tem Uns 3 2 Anos Parece 3 4 Anos Que O Sistema Já Tá Funcionando Aí Nos Desktops Das Pessoas Né O Linux Está Bastante Tempo É Mais Confiável Porque Linux Tem Mais Manuais De Instruções Da Própria Comunidade Que Sempre Atualiza Esse Sistema Aqui Sempre Sempre Atualizado Sempre Então É Isso Sistema Mais Maduros Que Tem É Esse Aqui Linux Xfce Tem As Outras Versões Que Amate E O Cinnamon Só Que Eu Acho Que Que A Cinnamon É Pesada Demais O Mate Ele É Leve E Essa E Xfce É É A Mais Rápida Que Tem Certo Para 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 Fico No Xfce Mesma Coisa O MX Lino Que Ser Baseado No Debian Eu Prefiro Utilizar O X Xfce Xfce Para Máquinas Mais Fracas Xfce Viu Isso É Isso Então É Isso Recomendo O Linux Xfce Viu Não Coloque O Mate Nem O Cinnamon Certo Porque O Cinnamon É Pesado E O Mate Ele É Um Pouco Mais Leve E Xfce É Mais Na Estabilidade Entendeu E É Muito Mais Leve Ainda O Xfce Então É Isso Aí Pinhão Minha Certo O Ubuntu E O Minux Mint O Sistema Mais Maduros Que Tem É Aqui Aquele Sistema Do Chapéu Vermelho É O Nome Do Red Alguma Coisa Né Eu Sei Que O Nome É Chapéu Vermelho Eu Sei Que O Sistema Do Chapéu Vermelho Tem O 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 Fedora 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 Que É O 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 Tem Gente Que Usa O Fedora Tem Gente Que Se Dá Bem Tudo Uma Vez Gente Eu Fui Instalar O Tem O Fedora Que É Baseado No Ele Tem Essa Mesma Interface Aqui Do Do Mint Fui Instalar O Que Aconteceu Instalou Normalmente Quando Eu Fui Tentar Atualizar Pelo Gerenciador De Aqui Das Atualizações Não Fui Deu Problema Só Consegui Atualizar Pelo Terminal Como É Que O Lego Vai Conseguir Atualizar O Sistema Pelo Terminal Imagina Aí A Pessoa Estala Fedora Spin Né Parece Com Essa Mesma Interface Aqui Né Um Tipo De Interface Desse Jeito Aqui Para Desktop Vai Tentar Atualizar Pela Interface Gráfica Não Vai Conseguir Vai Dar Eu A Pessoa Vai Ficar Toda Perdida Quem É Lego Para Quem Já Manja Nos Comandos É Só Ir Atualizar Pelo Terminal Mas Para Quem É Lego Vai Se Perder Completamente Aí Esse Sistema Não Deu Certo Eu Fui Procurar Outro Fui Testando Fui Testando Fui Testando Eu Só Não Testei Ainda O Open SUSA Tem Gente Que Falava Bem Dele Do Open SUSA Eu Sei Que Ele Foi O Sistema Linux Que Ficou Em Segundo Lugar Alguma Vez Que Tirou Fedora Da Posição Em Mundiais Só De Sistema Operacional Linux O Que Ficou Mais Tempo Em Primeiro Lugar Foi Esse Aqui Esse Que Vocês Estão Usando Só Agora Que O MX Linux Está Em Primeiro Lugar Pois A Gente Vai Para Ele Lá E Vai Ver Como Ele É Mas Sistema Mais Terminou De Atualizar Vamos Ver Que Vai Aparecer Aqui Ainda Eu Não Acredito Que Tenha Mais Atualizações Só Instalou 11 Aí Sistema Já Está Atualizado Pronto Apareceu Essa Mensagem Aqui Posso Fechar A Janela Normalmente Aqui Pronto Gente É Isso Aí Se Vocês Quiserem Aprender Usar 100% O Sistema Do Mint Aí Vocês Vê Tutoriais Na Internet Você Aprende Faz Faz Agora Eu Vou Reiniciar Aqui A Máquina Entrar No Windows 7 Certo Eu Vou Voltar Lá Para Windows 7 Certo Para Vocês Verem Que Está Tudo Certo Aqui Não Tem Nenhum Problema Aqui E Só Para Avisar Uma Coisa Vocês Vocês Vão Dizer Albert Como É O Sistema De Arquivos Dele Aqui Como Ele É Deixa Eu Abrir Aqui Aqui Não Existe Local C Aqui Como É Está Vendo São Essas Pastas Aqui Vocês Não Podem Apagar Nenhuma Dessas Pastas Aqui Certo Nenhuma Certo Aqui É Linux Gente É O Sistema Completamente Diferente Aqui Não Existe Disco C Não Nem Arquivos E Programas Essas Coisas Não Aqui É Diferente Certo Então Eu Posso Fechar Aqui Já Mostrei Como É O Sistema De Arquivos Do Linux Certo São Essas Pastas Aqui Agora Agora Vai Vai Lá Para Windows Para A Gente Encerrar Essa Video Aula Aqui E A Gente Partir Para O Windows 7 Home Premium Certo E Depois Do Home Premium Vocês Vão Me Ver Certo Falando Com Vocês Novamente No Ultimate Iniciar Aqui Iniciar Aqui O Windows Aqui Quando For Windows 8.1 Vai Ser Aquela Frescuragem Daquelas Mensagens Que A Microsoft Colocou Aí Depois Vem Assistente Cortando Aqui No Seu Que Aí Vai Fala Você Usa Alguma Configuração De Cláudio Não Sei O Que Aí Vai Vai Prosseguir Aí Pois Ela Pergunta Se Deseja Usar Ela Aí A Pessoa Clica Sim Ou Não Eu Clico Não Se Eu Mereço Essas Frescuragens Isso É No Windows 10 Viu Gente Isso É No Windows 10 Que Eu Tô Falando Quando Chega Quando Acortando Ela Pergunta Se Quer Utilizar Ela No Sistema Operacional Windows 8.1 Até Razoavelmente É Não Tem Isso Né Não Tem Cortando Só No Windows 10 Verdeza Essa Meu Deus É O Que Acontece Quando Usa Requisitos Mínimos No Bem No Limite Deixa Dar Aqui O Control Alt Aqui Deixa Iniciar Esse Negócio Se Se Não Não Sai Daqui Hoje Bora Alerdeza Pronto Aqui Windows 7 Não Vou Esquecer Do Plano De Fundo Gente Que Eu Prometi A Vocês Para O Windows 7 Ultimate Eu Vou Incluir Até Na Imagem Disso Que Eu Esqueci De Colocar Essa Última Coisa É Uma Coisa Não Tão Importante Mas Quero Colocar Uns Plano De Fundos Legais Para Vocês Com Um Presente Eu Visto Parece Que Acabou Deixa Tirar O Chapéu Acabou Agora Estou Tirando Meu Chapéu Significa Que A gente Já Está Chegando Nos Finais Do Vídeo Já Isso Aí Gente Agora Vocês Vão Me Ver Windows 7 Ultimate Aqui Deixa Show Isso A Friscuragem E A Realizar O Cabelo Nunca Foi Isso Deixa Eu Vim Aqui Aqui A Gente Windows 7 Aquelas Partições Que A Gente Tinha Feito Assumiram Certo É Porque Elas Já Estão Configuradas Como Acabei Dizer Está Configurado O Swap Que A Memória Virtual De 8 Giga Que A Gente Fez E O Sistema Operacional Linux Instalado Pronto Terminamos Aqui Gente Pronto Acabou Agora Vocês Vão Prosseguir Com Windows 7 Home Premium Vocês Vão Se Distrair Agora Com E Depois Vão Terminar O Windows 7 Home Premium E A Estonação Do Linux Mint Também Aí Vocês Vão Me Ver Eu Falar No Windows 7 Ultimate Certo Vou Falar Com Vocês Vão Estar Com Uma Roupa Diferente Certo É Isso Aí Posso Ficar Um Pouco Arrumado Logo Assim No Início Só Por Alguns Momentos Uns 30 Minutos 45 Minutos Uma Hora No Máximo Aí Depois Eu Posso Continuar A Gravação No Outro Dia Certo É Isso Aí Dia Doce Está Quase Chegando E Eu Espero Concluir Logo Esse Vídeo Aqui De Uma Vez Por Todas E Dar Procedimento Para Windows 8.1 E Windows 10 Vou Ver Lá Para 2005 Então É Isso Aí Gente Fiquem Fiquem Com Deus Agora Um Abraço Aí Para Vocês Ok Ok Pessoal Tudo Bem Com Vocês Olha Eu Aqui Arrumado Hoje Agora A gente Vai Fazer O Que A gente Vai Atualizar O Windows 7 Ultimate Né Então Vamos Lá Né Vamos Fazer O Seguinte Procedimento Aqui A gente Já Está Com Com A Imagem ISO Aqui Das Atualizações Né Eu Vou Abrir Aqui Instalar Os Programas De Descriptografia Estar Logo Isso Aqui Yes Install Finish Vamos Instalar O Segundo Programa Yes Vocês Já Sabem Como É Feito O Procedimento Ok Gente Vou Colocar Aqui Português Certo Clica Aqui Em Ok Clica Em Seguinte Marco Aqui O GPA E O Browser Certo Clica Aqui Em Seguinte Clico Instalar Pronto Clica Aqui Em Seguinte Desmarco Aqui Clica Em Terminar Agora Eu Instalo Veraclimate Clica Clica Aqui Em Yes Clica Aqui Em Pra Colocar O Dioma Espanhol Ver Aqui Espanhol Aceitar Aceitar Aqui Os Termos Seguinte 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 11 10 Clica Aqui Em Ok Clica Aqui Em Finalizar Parece Não Precisa Fazer Uma Doação Não Certo Vamos Instalar Aqui O Programa De Emular Imagem ISO Cadê Ele Está Aqui Está Bem Aqui Install Yes Vou Colocar Aqui Português No Brasil Clica Em Ok Clica Aqui Em Seguinte Avançar 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 Desmarca Aqui Clica Avançar Marco Aqui Clica Install Pronto Desmarco Aqui Clica Concluir Pronto Agora Eu vou Fazer O Seguinte Vou Vim Aqui Com o Botão Direito Aqui Em Cima Vim Aqui E Mudar O Idioma Para Português Do Brasil Pronto Vou Apagar Vou Apagar Vou Copiar Essa Arquivo Password Para 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 Pronto Pronto Agora Vocês Vão Clicar Aqui Aqui Mesmo Na Unidade Aqui Clica Aqui Private Key Clica Ok Não abriu aqui, não foi? Venho aqui, clico duas vezes aqui, ó Cadê os certificados? Eu vou ter que trocar o idioma, então, vamos lá Porto Vida, Brasil, ok Ok Deixa eu fechar e abrir o programa de novo Está em português, né? Que data está aqui o computador? Ah, por isso, rapaz Então eu vou ter que colocar uma hora aqui na frente Por isso que não está indo Pronto, problema resolvido aqui Aqui, ó, você pode vir no programa aqui, ó Clicar aqui, ó, em importar Vem aqui na unidade, ó Private Key Open Pronto, aqui, ó Importou a chave privada Ok Ok Pronto, era isso aqui que eu queria Agora, gente, vocês vão fazer o que? Deixa eu ver aqui Vocês vão vir aqui no bloco de notas Vão vir aqui, ó Copiar esse código aqui, ó Vocês já sabem como é feito o procedimento Apaga e fecha, quer dizer Cola aqui Aperta aqui, ó Descriptografar Pronto Pronto Agora eu copio tudo isso aqui Pronto, posso fechar aqui, ó Vem aqui Apago isso Ctrl V File, salve Pronto Pronto Agora a gente pode fazer O procedimento de abrir aqui, ó O nosso cofre Vou escolher aqui a unidade A Deixa eu mudar aqui o idioma pra português Pera aí Calma Tá, pronto Já tá em português Deixo aqui o Drive A Montar Use o PIN Mostrar a senha Usar arquivo chave Meu PIN Eu já sei até de cabeça, gente Deixa eu colocar ele aqui 52 47 Pegar aqui a senha Colar aqui Esconder Vim aqui mais arquivo Arquivo chave Vim aqui na unidade Vou adicionar aqui Este arquivo Este aqui Este Este, este Agora as notas Pronto Clica aqui em Open Tudo certo Ok Ok Agora o cofre vai abrir Vocês só vão me ver assim, ó Dessa roupa agora Quando eu voltar pra falar com vocês Eu vou voltar com a roupa normal, viu gente E Assim Se eu observar aqui As atualizações São quase a mesma coisa do outro Eu vou colocar a música Pra vocês ouvirem aí, certo? Porque é a mesma lógica Deixa eu colocar aqui Pra emular A imagem isso aqui, ó De 64 bits Emular aqui, ó Drive Air Eu vou instalar Deixa eu ver aqui Vamos ver o nosso manual de instrução Primeiro O serviço PEC 1 Vamos fechar aqui Colocar aqui Pra começar a instalar Quem foi que falou comigo Ah, isso aqui Fosse Alguma coisa importante Yes Yes Next Desmarco aqui Clico em install Deixa eu fazer o seguinte aqui Pra o negócio não ficar lembro Aqui, ó Windows 7 de e-mail Pra vocês não pensarem Que eu tô notindo Deixa eu botar aqui Pra melhor performance Pronto Agora sim Pois eu ajeito isso Quando der 11 horas e 40 minutos Por passar de 11h40 Aí eu vou atrasar aqui A hora do Da máquina virtual Topa o dia 12 Certo? Porque Eu tô fazendo isso Porque Como ainda não deu 11h40 Vocês viram, gente? Que o certificado O negócio da Descriptografia Do Cleópatra Foi criado No dia 12 de janeiro Às 11h40 Da noite Né? Ainda vai acontecer Né? Dia 12 já tá perto Realmente Agora Certo É isso aí Vamos esperar Estalar o seu Spec 1 Hoje tem Os engraçadinhos Que falam assim Ah, Albert Você Diz que faz Ciência da computação Que não sei o que Faço Sim Eu vou mostrar A vocês Os meus exercícios Que eu faço De matemática Eu vou ter que Primeiramente Pausar aqui A gravação Aqui Né? Mas eu vou voltar rápido Certo? É rapidinho Viu, gente? Vou pegar Meu caderno ali Enquanto vai Prosseguindo aí Aí vocês vão ver Eu vou aparecer Novamente aí Pronto? Voltei Aí vocês vão me dizer Cadê, Albert? Seu caderno Mostra aí pra gente Aqui, ó Enquanto vai atualizando O sistema Deixa eu Ver aqui Onde é que está Os meus exercícios Aqui é Pensando que eu estou brincando Deixa eu ver Aqui é, gente Deixa eu ver As minhas práticas E ver se eles estão Aqui nessa parte do carro Isso aqui Foi o professor Que passou na sala de aula Aí eu vou, ó Copio tudo aqui, ó Isso aqui é Projeto de circuitos Lógicos Pra vocês verem, né? Porque Olha isso aqui, tá vendo? Ó Tá vendo? Vamos engraçadinho dizer Que eu sou mentiroso Mais coisa aqui É pra vocês, ó Tá vendo? Deixa eu ver aqui Os meus exercícios Estão nessa parte de cá Ó, gente Isso aqui são portas lógicas Aqui, ó Portas lógicas Onde é que estão Os meus exercícios Aqui Que eu pratico muito Onde é que eles estão? Isso aqui, ó Gente É programação Programação, tá vendo? Tabela do verdadeiro e falso Programação aqui, ó Linguagem C Certo? Aqui, ó Tá vendo aí, ó Que maravilha, né? Agora eu tenho que procurar Onde está meus exercícios aqui Eu tinha feito uns exercícios Onde é que eles estão, hein? Onde está procurar aqui Pra mostrar onde é que eles estão Aqui Achei Cadê? Onde é que tem mais? Aqui, ó Conversão De Binário pra hexadecimal Deixa eu ver mais aqui Hexadecimal pra binário Tem mais aqui Converter de binário Pra decimal Aqui, ó Esses exercícios Que eu pratico bastante Na universidade E eu vou ter que praticar Mais esse ano Pra vocês verem Que isso aqui não é brincadeira Isso aqui, ó Isso aqui é da computação, gente Pelo menos eu sei fazer Tudo isso aqui agora Isso aqui não é difícil, não Por isso que eu falo Num vídeo A mania Eu sou da ciência da computação Eu faço ciência da computação Certo? Aqueles são meus exercícios, ó Que eu faço aqui, ó Normalmente, tá vendo? Aí eu Assim Eu posso até citar Uma pessoa aqui, né Nesse vídeo Meu que é Aurélio Babu, né Ele é Acho que é formado em engenharia, né Em alguma coisa do tipo Ele teve um erro Eu acho que foi algum vídeo Da parte do Defragram Parece que é o programa De fazer a desfragmentação em disco Ele, é Em vez de ter Falado pra colocar 1024 Megabytes Naquela configuração De mover arquivos Pra final do volume Ele falou Com o pessoal Que é É É mil, né Aquele negócio de mil Mas o correto É 1024 Megabytes Um giga É 1024 megabytes Não mil Viu, gente? Aqui, ó Sou de computação Aqui, ó Tô mostrando a vocês aqui, ó Todos os meus exercícios Que eu faço Certo? Todos Isso aqui é só negócio de números Números É Assim, no No hexadecimal, parece A partir do número 10 Parece que é do 10 até o 15, né Parece São letras Começam da letra A Até a letra F Até o número 15 É Eu vou praticar mais exercícios Esse ano Aqui, ó Aqui onde eu falo Olha lá A é 10 B é 11 C é 12 D é 13 Olha lá E é 14 F é 15 Tá vendo? Essas partes aqui, ó Que eu coloquei o Cadê? Onde é que tá? Aqui O lado de cá Aqui onde tem o Aqui esse X Tá vendo aqui, gente? É porque eu Eu fiz O exercício Pela cabeça, né Aí depois eu fui corrigir Pela calculadora E eu vi que Eu tinha errado Alguns exercícios aqui É bom a pessoa ir fazendo isso E depois ir Corrigindo pela calculadora Eu Agora não erro mais Isso aqui No início eu errava Mas agora eu não erro mais Deixa eu ver aqui Mais Esses aqui, ó Esses exercícios também Fiz aqui, ó Recentemente Agora Convertendo lá Os números de binário Para hexadecimal Esse do lado de cá, ó Cadê? Do lado de cá Esse aqui eu tô passando a mão Aqui, ó Eu faço uma tabelinha Sempre aqui, ó Quando eu vou Responder Mesmo assim eu sei, ó Gente Mas faça a tabelinha Para poder Facilitar mais Para ser mais rápido Deixa eu ver mais aqui Os últimos exercícios Que eu fiz E eu acertei todos aqui Qual foi o último Que eu acertei? Vou procurar aqui Quando a pessoa Tá Tá Cansada Parece Sempre erra Assim de um A dois exercícios No máximo Já aconteceu comigo De De errar Um exercício Apenas Porque eu já tava Cansado também Conheci nesse dia Cadê? Qual foi a As últimas contas Que eu tinha Acertado tudo Aqui Sempre errado Numa Acho que foi essa aqui, ó Aqui, ó Esses exercícios Esses exercícios Aqui, ó Não errei Nenhum Nenhum Errei Tá vendo? É Aí eu coloquei aqui, ó Vou mostrar mais de perto A vocês Aqui, ó Esse número binário Aqui, ó Que vocês estão observando Converta Aqui, ó Realmente, tá vendo? Aqui Esse número binário Ele é 70 Aqui, ó 70 Número 70 Esse aqui de baixo É 267 Aí eu coloco aqui Esse 2 aqui É a potência É a potência de 2 Certo? Então é isso Esses Isso aqui Que eu tinha esquecido De falar Tá vendo isso aqui? Isso aqui O computador não lê Certo? Não lê isso aqui Por isso que eu coloquei Esse corte aqui Nesses zeros Certo? O computador lê Lê e começa É ele lê daqui, ó Certo? Daqui Dessa parte aqui, ó É Aqui São as portas lógicas Ó Que eu vou ter Que estudar Esse ano Certo? Estou estudando Essas portas Tenho que Tenho que saber Elas Certo? Deixa eu ver Aqui Não tem mais nada Aqui, ó Meu caderno De estudos Deixa eu ver Aqui Se eu encontro Alguns outros exercícios Que eu já tinha feito Deixa eu ver Aqui É mata 38 Se eu tivesse Pelo menos Encontrar um Aqui Ah sim Agora eu lembrei Deixa eu pegar Aqui uns exercícios Pra mostrar Pra vocês Pra vocês Verem Que eu não tô brincando Vocês pensam Que eu não faço Estar com ação Aqui, ó Gente Esses exercícios Aqui, ó Que eu já tinha Feito antes Aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui a vocês Opa Um negócio Parece que vai Coisar aqui Coisar minha Gravata Aqui Aqui, ó Gente Tinha feito Geometria, né Tinha feito Os exercícios Mas eu Reprovei Uma vez, né Tomara que eu Não reprove mais Mas sempre Tem a primeira vez Mas Tudo bem É assim Tinha feito Os exercícios Aqui Fica bem Meu Deus Qual é Que eu tinha feito Mas Tem uns aqui Que estão errados Mas depois Eu vou aprender Mais, certo Geometria analística Né Não faz parte Da ciência da computação Não posso fazer nada Isso aqui Sabe pra que serve Geometria analística Eu vou dizer Pra que serve Esse negócio Aqui, ó Esses negócios Aqui Sabe pra que serve Isso Serve Pra negócio de gráficos Computação gráfica Por isso que tem Geometria analística Tem ciência da computação Tem cálculo Tem cálculo Essas coisas Eu vou ter que aprender Tem que levar isso aqui Pra vida toda Eu tô falando sério Eu tô falando sério Assim Quem é da área de computação Ciência da computação Engenharia da computação Também Tem que estudar muito Certo? Não pode deixar Os estudos pra trás Certo? Deixa eu ver aqui Uns exercícios Que eu tinha feito Pelo menos E tinha acertado Deixa eu ver aqui Se eu encontro Qual foi o exercício Ah, foi esse aqui Tinha feito aqui Pra quem é coisa Não tá entendendo nada Aqui Tá vendo? Você vai ficar também Também tinha feito Os outros aqui Pra quem não gosta De matemática Só em ver isso aqui Já dá dor de cabeça Ai meu Deus Do lado de cá Também Deixa eu ver Um pouco Tá bem Eu tenho que guardar Essas folhas Porque Teve Teve uns exercícios Aqui Que eu acertei Certo? Eu acertei E Eu vou ter que levar Em consideração Alguns exercícios Que eu acertei Pra pelo menos Ver que não foi Que eu fiz E depois Ir fazendo os exercícios Com os outros Outros tipos de números Certo? É assim que a pessoa Aprende Esse aqui Sempre tem que aparecer Até na geometria Na luz É Impressionante Impressionante mesmo Deixa eu guardar Esses exercícios aqui Porque eu vou precisar De eles no futuro Se eu for fazer De novo geometria Mas eu vou ter que estudar Bem antes Tem que estar preparado Eu tenho que estar Preparado Preparado Pra poder Fazer a disciplina Certo? Essa disciplina aqui Dos números binários Essas coisas Dos mil e vinte e quatro Deixa eu ver mais Dois mil e quarenta e oito Quatro mil e noventa e seis Esses números Eu já sei Então Essa é a matemática Correta Pra o consultador Poder ler As coisas As capacidades Corretamente Não é Colocando Mil e Aquela potência De mil Não A potência Correta É mil e vinte e quatro Por isso Que eu falo Sempre Pra Pra Aurelio É Zoeira Mas Ele sabe disso Mas ele fala Que não tem muita Diferença Mas Pra mim tem Diferença sim E muita Deixa eu ver aqui Eu vou fechar Isso aqui Vamos prosseguir A aula Pelo menos Terminou aqui A A instalação Consegui distrair vocês Com alguma coisa Deixa eu reiniciar Aqui a máquina Virtual E aí gente Vocês não gostam De jogos Os joguinhos de tiro Não sei o que Tudo ali Tem uma matemática Traz ali Aquela interface gráfica É Vocês mesmo viram O papel Que eu mostrei Aqueles números Tudo Podem Podem pôr em mente Aquele jogo Que você gosta Ama tanto Jogar Ali tem umas matemáticas Tudo por trás A programação Tem Tudo que você imaginar Queira você Ou não Entendeu? Mas tem Vamos ver Quando terminar De instalar A atualização Aqui do W W update Parece que eu vou Colocar aqui Já estou com alergia Sempre quando eu ligo O ar condicionado Fico desse jeito Pelo menos uma vez Assim não faz mal Só para poder Fazer o vídeo Também Está desse jeito Arrumado assim É uma maravilha Ainda vou ter que encarar Muita coisa Na ciência da computação Vou ter que encarar Banco de dados Vou ter que encarar Inteligência artificial A inteligência artificial É uma coisa Que eu gosto É É muita coisa Gente Não é só esse negócio De Acho que Esse negócio de cálculo Essas coisas É mais no início Mas quando a pessoa Vai passando Desse negócio A gente chega Num nível mais alto Para quem É da área Também De TI Tem que Estudar esses negócios Também Banco de dados Mas que é Programação Saber os comandos Básicos De Linux Não é Isso Vocês Vêem que eu fico Na zoeira E tudo Mas tudo que eu mostrei Aqui para vocês É verdade Eu não estou mentindo Para vocês Não Eu não estou de brincadeira Tudo isso que eu mostrei Na zoeira Aqui para vocês É o que eu faço Mesmo Entendeu Na faculdade Tudo aqueles papéis Que você viu De matemática Eu vou ter que depois Rever de novo Estudar de novo Ver onde foi que eu errei Para começar de novo Do zero Para não ficar errando Mais Igual Aqueles exercícios De números binários Decimal E hexadecimal E octal Também No início Eu ficava errando Mas agora Não erro mais Nenhum exercício Deixa eu clicar Aqui em ok Pronto Deixa eu ver Aqui Interar aqui O idioma Para Português Aqui Viu Aurelio Quer dizer Se aurelio Estivesse assistindo Esse vídeo Meu Já sabe Que o negócio É mil e vinte e quatro Eu sou da área De licenciar Da computação Ou ser a engenharia Aí eu estou corrigindo Você na matemática Para o computador Ler de forma correta Os Um giga Quer dizer Um giga De forma correta Yes Pronto Vamos abrir aqui O cofre E fazer O seguinte Procedimento De atualizar De não atualizar O sistema Eu vou sumir Do vídeo Nessa próxima Atualização Aqui Eu vou sumir Do vídeo E só Vou aparecer Para vocês Quando chegar No final Mesmo No final Quando tiver Tudo atualizado Aqui Certo Eu tenho que correr Gente Contra o tempo Porque Hoje já é Qual é a data De hoje mesmo Deixa eu ver Hoje já é seis Eu tenho Começão de sexta Tem sábado E domingo Tem alguns dias Tem alguns dias Ainda para poder Concluir Esse vídeo Ainda gravar A parte Dos programas Recomendados E depois Vou terminar Isso Juntar tudo Fazer edição Antes do dia De novo Então é isso Deixa eu prosseguir Aqui agora Para não demorar O vídeo Deixa eu montar Aqui Deixa eu colocar Meu pin aqui 5247 Pegar aqui A senha Né Esconder Mostrar aqui O chave Vamos lá Aqui 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 Pronto Open Ok Agora posso clicar Em ok Quando vai abrindo o cofre Eu vou falar uma coisa Com vocês Gente Hoje Eu tava observando Tem um deputado O cara tem Acho que o cara O nome dele é Thiago Alguma coisa assim O cara tem 30 Acho que tem 30 e poucos anos Parece Que eu ia fazer um projeto De lei Para Tirar os diplomas De algumas profissões Que eu tava observando Eu digo uma coisa Isso aí não vai passar De jeito nenhum No 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 congresso A chance é zero Oxe Vai tirar o O diploma De 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 Jornalismo Vai tirar também De Médico veterinário Eu tava vendo aqui Um lugar de coisa Eu tava vendo É Acho que foram Centro Centro e cinco Parece Né Que eu tava vendo Dessas cento e cinco Eu não encontrei O curso que eu faço Parece que o curso De ciência da computação É uma coisa Muito importante Certo E o curso de engenharia Da computação Engenharia da computação O que eu sei É você construir O computador do zero Você desenvolver ele Criar as peças Entendeu? Ciência da computação É você desenvolver O software Pra o computador É diferente Por isso que tem Uma matemática Pesada Por trás Em ciência da computação Eu escolhi o curso Mais difícil De todos Mas eu 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 tenho fé Que eu vou conseguir Passar Entendeu? Desse negócio difícil Certo? Só eu me dedicar E prestar bem atenção Em tudo Deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer agora Update W Vou procurar ele aqui O que ele está Aqui Update W Deixa eu ver lá Pronto Agora vai 35S Ai já é meia noite Já é sábado Meu Deus do céu Como o tempo passa logo Só tenho agora Esses dias aí Pra poder concluir Esse negócio aqui Eu tenho que correr Com outro tempo Clica aqui em S Ai meu Deus Eu não vejo Não vejo a hora De me aposentar Desse YouTube Tenho uma Uma missão De chegar A 1260 vídeos E por isso Não fazer mais nada Me sentar em algum lugar E E E Lembrar meus velhos tempos Já vou estar com 70 anos mesmo Fazer o que Fazer o que mais do que isso Os meus projetos Do vídeo streaming Do rádio streaming Eu vou Vou fazer de tudo Pra Pra esse negócio Dar Dar certo mesmo Agora minha preocupação Gente É o seguinte Quando É Eu fiquei pensando assim Quando eu ficar velho Pra quem é que eu vou passar Essas coisas Né Todas Esses projetos meus Mesmo que dê sucesso Funcione Tudo Fiquei pensando aqui Né Mas Eu tô pensando em nada disso Eu quero fazer as coisas que eu amo fazer É diferente Já tá terminando aqui Já De instalar Né A atualização Vou terminar aqui Eu vou subir do vídeo Vocês vão ficar aí Alguindo música Certo Da biblioteca Do YouTube Da biblioteca do YouTube mesmo Vou clicar aqui em close Continuar aqui Minha namorada Espera que eu vou falar com ela Deixa só terminar de É Atualizar isso aqui Aperto Aperte Agora termina logo Um desk Vai fechar aqui No No meu notebook Aqui Um projeto também Gente Que eu tô Que eu Tô fazendo Agora Recentemente Né Que é pegar as frequências Do rádio AM E FM Transformá-los Aqueles números Das faixas Pra eles serem virtuais E assim Vou criar cada continente Seis continentes Né Que eu vou fazer Porque A Antártida Não Não conta Não é país Certo Eu vou fazer o seguinte Nesse número 7 aqui Ó Eu vou colocar o Wi-Fi 7 7 eu botei 6 7 aqui ó Eu vou botar o Wi-Fi Que Que é melhor assim Pelo menos Vai ter a área local Né Pra poder fazer a transmissão Da Do rádio AM Ou então do FM Né Só as emissoras autorizadas Que podem fazer isso Tem que ter documento Pra poder transmitir E se manter no número Né Número virtual Pelo 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 site Radio Streaming Né App Alguma coisa assim Tem que pagar o aluguel Ou acho que é todo mês Ou todo ano Parece Pra se manter no número Da internet Virtual Entendeu Eu tô fazendo isso Gente Porque O rádio AM Já vai acabar Esse ano Dia 31 de dezembro O governo Vai Desligar o rádio AM Por conta das interferências Certo E eu também Vou migrar o FM Porque Tudo um dia Pode se acabar Gente Por conta das interferências Altas no rádio AM Aí acontece isso aí Aí tem que ir pra internet Eu vou ter que migrar o rádio AM Pra internet Certo Aí tem que seguir Algumas configurações Do HZ Que é 22HZ 22HZ A configuração Deve ser Alguma coisa De transmissão E os KBBS Que é 32 E já o rádio FM Tem que ser 32HZ E 96KBBS Já o rádio SM Que eu criei O sistema modulado Que é de 32.5 A 53.0 Olha E se o meu projeto Der certo Nesses números virtuais Que eu inventei Do sistema modulado Se der sucesso mesmo Enfim Cada emissora Que querer Cada Cada web rádio Tem um Tem um número virtual Próprio Único Aí eu vou ter que Pensar em Fazer mais frequências Criar mais frequências virtuais Pra usar Pra as rádios web Né Nesse caso Que não tem Assim A rádio web É só na internet É Só na internet Entendeu Agora as emissoras Que tem Rádio fora da internet Na frequência Né E também Tá usando A A A A A mesma frequência Na Na internet Né É outra coisa Né É diferente Mas Pra quem tem Só web rádio E que tem Um número virtual Também Né Único Internacional Aí eu tenho que Pensar bem O que eu tenho que Fazer Né Porque se vir Muitas rádios Que quiser Ter um número Único Eu tenho que Aumentar mais Tem que Pensar e Começar a Criar as frequências Bem naquele Número bem baixo Aí vai aumentando 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 Por enquanto 32.5 A 53 Se acontecer De vir mais Coisa Então As frequências Ficarem lotadas Aí eu tenho que Começar A criar Mais Diferente Agora O rádio AM e FM São aquelas Frequências Únicas Locais Mesmo Isso vai funcionar Né Aqui que eu tô Botando pra internet Na Na média É cada Continente Né Cada país Né Cada Cada cidade Cada emissora Que tá Com os documentos Em dia Né Não tem nada De errado Tá tudo Regulamentado Sei lá Tá É Tá em dia Gente Tá com todos Os documentos Ok Com a Anatel É isso Que eu tô Querendo dizer A vocês Ok Aqui ó Gente Vou mostrar Uma coisa A vocês Agora Que iniciou Aqui A A máquina Né Eu não vou Coisar aqui O Andesk Mas Olha só Uma hora De gravação Aqui ó Uma hora De gravação De áudio Tá vendo Vocês veem Que isso aqui Não é Brincadeira Né Bem Agora Eu vou ter que parar Por aqui Certo A gravação Deixa eu vir aqui No notebook E vou prosseguir A aula Vocês vão ver Que eu vou sumir Agora aí Vocês vão ouvir música Certo Então é isso Eu vou pausar A gravação Aqui ó Nesse caso Então é isso Gente Eu fico por aqui Vocês vão me ver Agora Quando vocês forem Me ver Vocês vão me ver Pra normal Certo Vocês vão me ver Agora sim De terno Quando eu chegar Lá no Windows 8.1 Ok Então é isso Até em breve Hein gente Até em breve Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 aí como foi feito o procedimento da atualização aquelas atualizações opcionais aqui no windows 7 ultimate ali são idiomas certo não você não precisa instalar aquilo ok vamos ao seguinte procedimento a gente já fez aqui duas partições é a do swap ea do sistema operacional estou aqui com a imagem isa aqui do mx linux certo agora você vai fazer o procedimento de reiniciar a marca a máquina certo deixa reiniciar e vocês vão entrar na bios certo para configurar o boot de instalação reiniciar aqui que na máquina virtual a tecla f2 o procedimento de instalação do mx linux ele é um pouco diferente do mint o mint é mais fácil instalar agora o mx linux é baseado no deb o pai do mundo então vamos fazer a instalação aqui do sistema né eu até gostei do sistema não tive nenhum problema com ele na minha máquina mesmo aqui só que eu decidi voltar para o mint porque o mint tem uma opção que eu posso colocar zoom gravar a videoaula dando zoom já no mx linux eu não consegui encontrar essa opção por exemplo no mint eu posso segurar o alt e apertar é e com a com mouse para frente e para trás que dá o zoom normalmente já o já o mx linux eu tentei de tudo fui até o clube do hardware pedir ajuda a eles lá e infelizmente ele eles me deram agora algumas orientações mas não conseguiram é procurar o mistério aqui né mas tudo bem eu fico no mundo no mint mesmo normalmente ali a gente eu configurei um cd rom para primeiro lugar e o hd segundo vou salvar as configurações certo Vamos lá Esteja com a internet conectada, viu gente Tem uma outra versão desse MX Linux Que é para os radios mais novos Eu depois vou mostrar a vocês que versão é essa Deve ser a versão H alguma coisa Deixa eu clicar aqui em Enter Para poder prosseguir aqui Simplesmente, deixa eu ver aqui Apertar F2 para trocar aqui o idioma Pronto Aqui, ó Clicar em Enter Olha lá, a versão 21.2.1 É Agora a gente vai fazer a instalação aqui normalmente Ó como é o botão iniciar dele Todo atrapalhado, né gente Ele fica bem aqui nesse lado aqui Deixa eu ver aqui Vou fechar aqui Eu queria trocar aqui a resolução Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui Aqui, monitor Cadê? Pronto, bem melhor assim Vamos fazer o seguinte Você vai clicar duas vezes aqui Quer dizer uma vez só, né? Normalmente Vai aparecer isso aqui, ó Carregando É o MX Linux, é todo estranho Mas a gente vai Depois a gente vai configurar ele Vai tirar aquele botão Essa barra de tarefas Colocada no lado de baixo Aqui, ó Ninguém merece usar A barra de tarefas desse jeito aqui, né? Me pop Deixa eu ver aqui É modelo Deixa eu ver a configuração aqui Do teclado Se tá certo Ah, já tá configurado Beleza Ok Deixa eu clicar aqui em próximo Preste atenção aqui, ó gente Vocês vão deixar marcado aqui É o personalizar o layout Do disco Certo? Clicar em próximo Pronto Vamos fazer o seguinte procedimento Aqui agora Vamos Selecionar aqui, certo? Cadê usar aqui como swap? Certo? Aqui eu vou utilizar Será que é root? Vou deixar root Deixa eu ver aqui Uma vez tinha instalado Certo? Clicar aqui em próximo Yes Pronto Pronto Instalar Para o Linux e Windows Deixo aqui É MBR Certo? Ok Eu vou clicar aqui em próximo Deixa eu ver aqui O nome do computador, né? Deixa eu ver O nome do computador Domínio Longbloom Ponto Com Lembrando que esse site Existe aqui, viu gente? Que eu estou colocando Esse domínio aqui, ó Que vocês estão vendo aqui, ó É meu, viu? É meu A extensão Ponto Põe a Ponto BR Certo? Então é isso aí Sou proprietário desse Site aqui, ó Desse aqui E desse aqui também, ó Red Ponto Com E ponto BR também Certo? Então eu vou colocar aqui, ó O Ramp Plum Aqui Pronto Agora eu clico em próximo Padrão de horário Eu vou botar esse daqui, ó Eu gosto mais desse Desse padrão aqui Deixa eu ver aqui Tá o O seu horário de De São Paulo Deixa eu ver se tem aqui de Salvador Aqui Se eu estiver de Salvador Cadê, rapaz? Salvador São Paulo Deixa eu ver aqui São Paulo Aqui Bahia Pronto Agora eu vou clicar aqui em próximo Como vai ser o nome de usuário? Vamos criar, né, gente? É uma coisa tão simples Né? Albert Vermaia Vou colocar a senha bem fácil aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Conta de root aqui Certo? Deixa eu ver a senha A senha vai ser 1, 2, 3 também 1, 2, 3 E a senha 1, 2, 3 Deixa eu ver aqui Iniciar a sessão sem autenticar Próximo Agora tem que esperar terminar de copiar aqui, ó, gente Pra você que é ler Você tá tendo uma confusão aí, né? Nesse sistema MX Linux Mas você vai ver como é fácil Não é tão difícil assim, não Eu no início me bati também Mas depois eu Eu usei o sistema O sistema por Por alguns dias Aí eu acabei Quase me acostumando com ele Só que eu decidi voltar pro Mint Por conta que Que ele não tinha uma função Que é Você tá gravando uma videoaula E você poder dar zoom Pelo próprio sistema operacional Aí nesse sistema que eu tô instalando aqui, ó Não consegui encontrar a tecla correta Porque no Mint eu consigo segurando o Alt E pra frente e pra trás do mouse Certo? Já aqui no MX Linux Que é baseado no Debian Não consegui isso não Não consegui de jeito nenhum É, mas fazer o que, né? É assim mesmo Mas essa videoaula aqui, ó, gente Eu tô tendo trabalho de poder editar Porque eu decidi Fazer desse jeito Um pouco diferente Certo? Porque se eu fosse gravar Dando zoom no próprio sistema aqui Você ia ver dois pulsores no mouse E eu não quero que isso aconteça Entendeu? Então é melhor gravar A videoaula sem zoom Aí eu utilizo Algum programa de edição Alguma coisa E dou o zoom Pra vocês poderem ver aí Normalmente, certo? Sem a perda de qualidade Deixa eu ver aqui Reinicializar automaticamente O sistema operacional Quando É Instalado, né? Pronto Clicar aqui em finalizar Pronto Vai reiniciar agora Pronto Deixa eu dar um enter aqui Aqui, ó, gente É assim que vai aparecer pra vocês, ó Você escolhe Entre O mx Linux Pra poder entrar Certo? Não precisa ver Essas duas opções, não O mais importante Aqui Pra você Usuário leigo É só essa Onde tá selecionado aqui Certo? E você entrar aqui No seu Windows 7 Ignora essas duas aqui, ó E só presta atenção Aqui E nesse aqui Certo? Eu vou entrar aqui no sistema Certo? Do mx linux O sistema já tá instalado, gente Foi uma coisa tão simples, né? Nem foi tão difícil Ó lá Tá iniciando o sistema Certo? A gente só vai deixar Ele Do jeito aqui Parecido com A barra de tarefas Pra ficar Naquela posição Certo? Eu não gosto Da barra de tarefas Naquela posição Não gosto Sistema Um sistema operacional Tá em primeiro lugar No ranking De sistemas linux Com a barra de tarefas No lado esquerdo Isso me lembrou muito Do Ubuntu Pronto, aqui Inicia o sistema Deixa eu ver aqui Ó, gente O suporte aqui, ó Aqui a versão Do Debian Certo? 11.5 Aqui, ó Suporte até Junho de 2024 Ó Versão aqui, ó XFCE Ok? Já tá dizendo Que tem atualização Pra poder instalar, ó Vou fechar aqui, ó Posso apagar Esses dois negócios Aqui, ó Excluir Deixa eu pegar Essa barra de tarefas Aqui E colocar Em outra Em outra posição Aqui Vem aqui, ó Vem com o botão direito Aqui em cima, ó Painel Deixa eu ver aqui Preferências do painel Parece Deixa eu ver aqui Deixa eu destravar O painel Aqui Colocar na Horizontal Agora Você vem aqui Com o mouse, ó Arrasta Pra aqui Pra baixo, ó Pronto Traga o painel Agora Deixa eu ver aqui Aparências E vou Personalizar Aqui Do jeito Do jeito Pra vocês Aqui Deixa eu ver Certo Vamos Vamos ajeitar Esse negócio Esses botões Aqui Tá Tá Tudo Tá Tudo Desorganizado Vamos organizar Isso aqui, ó Vamos primeiramente Fazer o seguinte Vamos vir aqui Nesse menu Aqui, ó Aparece Puxa ele Aqui, ó Vai 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 Pronto Já ficou aqui, ó Posso tirar Esses botão De ação Aqui, ó Remover Deixa eu pegar O relógio E colocar Bem aqui No cantinho Aqui, ó Cadê Aqui, 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 aqui Deixa eu tirar Esse alternador De espaço De trabalho Remover Certo Hum, deixa eu ver Albert O que tá faltando O que que tem Esse gerenciador De energia Ah, é isso aqui, né Deixa eu remover Ele também Aqui Pronto Deixa eu ver Mais O que seria Isso daqui Isso aí Certo Ah, isso aqui É quando a pessoa Monta uma imagem Isola E aparece, né Aqui Deixa eu ver A aparência Aqui Eu vou colocar Pra isso aqui Ficar transparente Deixa eu ver Aqui É Nenhum Usar o estilo Do sistema Deixa eu ver Aqui Cor sólida Ela já tá transparente Beleza Do jeito que eu quero Ó Fechar Deixa eu ver Botar uma transparência Zinha aqui De 33% Beleza Deixa eu ver Aqui Não pegou O efeito, né Acho que só Quando reiniciar Aqui Certo Aqui Não precisa Mexer Certo Deixa eu ver Aqui Configurações Da área De trabalho Deixa eu colocar Um plano de fundo Legal Aqui Não Tá este Não Esse Tá muito feio Deixa eu ver Esse É Esse aqui Tá uma beleza Deixa eu ver Aqui Ícones Deixa eu desmarcar Isso aqui Ó Clique Simples Para ativar Itens Deixa eu Vai Aqui Aqui E Mostra a lixeira Deixa eu ver Aqui Alvest Pronto Maravilha Deixa eu aumentar Um pouco Desse Tamanho Do ícone Não Deixa eu Ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se é emendo Não É aqui Alvest Deixa eu ver Deixa eu aumentar Aqui para ver Uma coisa Não se esqueça É 128 Deixa eu dar Deixa eu dar um enter Aqui agora Nenhuma mudança Deixar aqui Deixar aqui E Deixa o 128 Está Pronto Deixa eu ver Aqui 49 Para ver Uma coisa Aqui Uma coisa Personalizada 49 Não 56 Pronto 56 Está bom Aqui Vocês podem botar O tamanho Do ícone Do jeito Que vocês quiserem Eu estou colocando 56 Aqui Para mim Deixa eu ver Aqui agora Alvest Sistema De arquivos Olha só Olha o que acontece Quando eu passo O mouse Aqui Olha Eu vou ter que vir Aqui Deixa eu ver Aqui Preferências Deixa eu ver Aqui Portamento Clique único Coloco Deixa eu ver Itens Deixa eu ver Isso aqui Certo Deixa eu ver Aqui agora Se Agora sim Clique enter Aí abre Normalmente Aqui Agora deixa eu fazer Uma pasta Aqui Deixa eu ver Aqui Criar pasta Beleza 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 Lembrando Vocês podem Se quiser Diminuir O tamanho De esses ícones Só que eu aumentei Um pouquinho Para poder Os nomes Poder aparecer Aqui Porque esse aqui Sistema de arquivos Não estava aparecendo Poderia Poderia Também Diminuir A fonte Da Letra Mas eu vou Deixar assim mesmo Vocês fazem Do jeito que vocês Quiserem Certo Vou escolher Essa pasta Aqui Vou trocar Esse plano De fundo Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui Ah pronto Eu vou deixar Este Pronto gente Aí vocês fazem O que vocês Quiserem Agora é o seguinte Aqui é o É o sistema débil Né Nesse caso Deixa eu Deixa eu configurar Aqui O monitor Aqui A resolução A resolução Que estava Está esta Clicar Até esta configuração Fechar Deixa eu ver Aqui A gente vai Atualizar o sistema Como é que a gente Atualiza o sistema Vem aqui Mouse Clica aqui Aqui O débil Aqui É diferente Viu gente Aqui não é como Se fosse o Linux Mint Viu Deixa eu ver Aqui Respondei Automaticamente Sim Para todas As perguntas Marcos Aqui Clica aqui Em atualizar Agora vamos esperar De colocar aqui A senha Autentificar Né Aí agora Aguardamos Posso abrir Isso aqui Esperar Atualizar Aí Aí o leigo Agora está Todo Vendo Vendo Essas letrinhas Subir E falando Ai meu Deus do céu Que isso Que assustador No Linux Mint É mais fácil Né Você poder atualizar Tudo pela interface Gráfica Né Normalmente Aqui Até que aparece Para você atualizar Aqui aparece Uma interface Gráfica Você aperta Para atualizar Como fiz aqui Agora E aparece O terminal Aqui é diferente Aqui é Debian Esse aqui É o sistema É o sistema Do pai do mundo O Debian É muito diferente Vocês tem que lidar Com ele É assim Eu achei Esse sistema Bom gente Eu não Não tenho nada A criticar Contra esse sistema Eu Eu instalei Na minha máquina Deu certo Eu quase ia ficar com ele Acabei não ficando Porque Por conta do zoom Certo Que Às vezes eu quero gravar Uma videoaula Eu quero ficar dando zoom Na videoaula Aí nesse sistema Eu não consegui dar zoom Acabei voltando Para o Mint Certo É assim mesmo É Ó gente Vocês Vocês não são obrigados A usar O O Mozilla O Mozilla Free Fox Vocês podem Muito bem Aqui instalar O Microsoft Edge Outros navegadores Aqui no Sistema Debian Aqui no MX Linux É só baixar O pacote Ponto Debian Executar E instalar E instalar Pacote É uma coisa Simples Não é difícil Certo Muito mais fácil Do que o Windows Porque o Windows Você vai Clicar Duas vezes No botão Para poder abrir A janela De instalação Aí tem Tem que clicar Próximo Aceitar Os termos Depois Próximo Depois tem Que clicar Em instalar Depois finalizar Aqui no Nesse sistema Aqui Quando você Executa O programa Para poder instalar No pacote Debian Aparece uma Interface Zinha Gráfica Aí você Aperta No botão Instalar Pacote Espera Um pouco Pronto Já instalou Aí você Tem que Fazer o seguinte Você fecha A janelinha Certo Que já está instalado Procura o programa Que você vai achar Aqui É só pesquisar O que você acha Se ele não aparecer Você reinicia A máquina Certo Porque as vezes Acontece Você reinicia A máquina Espera O sistema Iniciar Pesquisa Aqui Que você vai Encontrar O programa Normalmente Que você instalou Pelo pacote Debian Normalmente É gente Daqui a gente Vai pular Para o Para os programas Recomendados Certo Do Windows 7 Depois disso A videoaula Vai Se encerrar A videoaula Vai se encerrar Vocês vão assistir Um desenho animado Que eu vou fazer Certo Normalmente Para vocês Certo Vai ser a despedida Do Windows 7 Para vocês Aí Na internet Certo É isso É isso aí E depois A gente vai se encontrar No Windows 8.1 E O último Video Que eu vou fazer Das atualizações Do Windows 7 Profissional E o Enterprise Vai ser Lá para o dia 25 De janeiro Que o video tem que estar pronto Certo Eu espero Eu espero Encontrar vocês Lá no video Streaming Né Se você Quiser Usar o Windows 7 Profissional Ou Enterprise Né Com as atualizações Até dia 12 De janeiro De janeiro De janeiro Certo Vou deixar o link Aí abaixo Na descrição Do vídeo Para vocês Poderem Acessar Certo Só lembrando O link Está abaixo Na descrição Do vídeo Se você Estiver Acessando Esse link Antes do Dia 25 De janeiro O vídeo Não vai Passar Porque eu ainda Vou estar Gravando a videoaula Vou estar Desenvolvendo O vídeo Certo Então vocês Vão ter que ter Um pouquinho De paciência Já vou Já vou estar Criando o link Antecipadamente E o que E o que Eu vou fazer É só Quando terminar De gravar a videoaula Criar as resoluções Certo E colocar Na minha hospedagem Certo Aí quando estiver Na minha hospedagem Aí eu vou Importar As resoluções 240 360 480 720 1080 E 1080 Certo Não vai passar De 1080 Porque Meu computador Ele não grava Acima disso Certo Então Fiquem cientes Aí Olha gente Já está quase Terminando De atualizar Parece Só para dizer Só para dizer uma coisa A vocês O sistema Debian Ele é Um sistema Estável Ele Ele é assim Eu acho que ele é um pouco Diferente do Ubuntu Porque o Ubuntu Toda hora tem atualizações Já o Debian Ele é um pouco mais Assim Na estabilidade Então Eu acho que só tem atualizações Aqui Atualizações De vez em quando De vez em quando Pode ser Assim De mês em mês Ou então De dois em dois meses Deve é muito diferente Muito diferente Gente Mais na estabilidade mesmo Então Significa o seguinte Se tiver algum problema No sistema Só vai ter atualizações Daqui a um Ou dois Três meses Parece Deve é muito diferente É Eu tenho que terminar de Instalar aqui os idiomas Aqui ó Traindo normalmente Observem que Que aqui na máquina virtual Eu coloquei Um giga e meio Mas o recomendável É vocês terem Quatro gigas De memória RAM No computador Certo E eu aconselho Também A vocês terem Oito gigas Pra ficar bem confortável Certo É isso aí Eu vou mostrar A memória swap Aqui a vocês Aqui Deixa eu ver Aqui se eu consigo Abrir aqui O gerenciador De Deixa eu ver aqui O gerenciador De tarefas Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tem que ter Tem que ter 4 gigas De memória Pra você Poder usar o sistema De forma confortável E mesmo assim ó Mesmo com 1 giga e meio O sistema não tá lento Isso é ótimo Né Mas só pra vocês terem A noção Aqui a memória swap Por enquanto Só tá 0% Só tá sendo utilizado 25.7 megabit Parece aqui ó Eu acho que a memória swap Só é usada Assim quando você tá usando Um programa assim De edição de vídeo Ou então Tá abrindo outro programa Tá fazendo Muitas atividades No computador Aí a memória swap Entra em ação Pode até acontecer Do sistema Ficar um pouco Lento Lento Certo Mas ele não vai travar Essa é A coisa boa Certo Já o Windows trava Né Diferente É gente Finalmente né Finalmente hoje Eu estou Vou estar Concluindo Esse vídeo Desde o dia Acho que é Desde o dia 20 Como parece De dezembro Pra o dia 9 de janeiro Que eu tô Terminando mesmo Né De gravar A parte do usuário doméstico Pronto É isso aí O vídeo vai estar Programado Pro dia 12 Pra vocês aí Aí após O dia 12 Eu já vou Prestar atenção Eu vou ver Se tem ainda As atualizações Né Do sistema Pra o Enterprise E o profissional Com certeza A Microsoft Deve ter lançado Alguma atualização Space Se ela lançou O mês passado Foi a penúltima A de dezembro Foi a penúltima A de janeiro É a última Eu tenho certeza Que eles devem ter Colocado A última atualização O dia 5 Deixa eu ver aqui Pelo calendário Gregoriano Aqui Eu vou Eu vou dar Um chute Aqui Ou eles Colocaram Já a última Atualização Pro dia 3 Porque a Microsoft Sempre Lança Acho que lança As atualizações Sempre na terça-feira Do mês Então Parece que Ou eles lançaram Dia 3 De janeiro Agora Ou Vão lançar Amanhã Dia 10 Porque não tem como Eles lançar A atualização Da próxima terça-feira Da outra semana Porque já é 17 Gente A possibilidade é Ou eles lançaram Dia 3 De janeiro Agora Ou vai lançar Amanhã Dia 10 A última atualização De janeiro Então é isso Gente Infelizmente Eu vou ter que Dar uma corrigida No meu calendário Das estações Porque No negócio Da Daquele CMD Que aparece As informações O calendário Gregoriano E o Das estações No hemisfério sul Que eu coloquei Tá dia 22 Dia 22 No mês de verão Eu tenho que colocar Dia 23 23 23 É 23 É 23 mesmo Isso mesmo E corrigir Só 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 o dia É isso aí Gente Bora Seguir em frente Aconselho A quem for usar O MX Linux Preste também Atenção Nos requisitos Línicos Para você Não ir atualizando E atualizando E atualizando E Ficar Pesado Certo Imagine aí Que a próxima Versão agora Possa requerer Acho que Vou dar um chute Aqui Digamos que você Tenha 2 GB De memória RAM No seu computador E esse sistema Vai aumentar Os requisitos Dele Para 4 GB Na próxima No próximo Na próxima versão Aí Chega a versão Nova Aí Aqui no Sistema Fala Que surgiu Uma atualização Nova Do sistema Operacional Se você deseja Atualizar Ou não Você vai Atualiza Sem saber Os requisitos Mínimos Aí sua máquina Fica aquela Lerdeza Aquela Lerdeza Parece aquele Negócio Andando bem Devagarzinho Oxi Eu estou dizendo Isso gente Porque Recentemente Agora O computador O notebook Da minha irmã Estava com Windows 10 Atualizou Para o Windows 11 Sozinho Aí o que aconteceu O notebook De minha irmã Só tinha 4 GB De memória E Instalou Windows 11 O que aconteceu Ficou consumindo Os 4 GB Inteiro No limite A máquina Ficou tão lenta Mas tão lenta Que eu tive Que formatar Ela Era um Notebook Da Samsung Eu fiz o procedimento Formatei Quer dizer O pessoal Fala muito Em formatar Mas na verdade É restalar Formatar 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 Você tem que usar Um programa Chamado Deban No computador Configurar Para apagar De forma Correta Certo Isso que é Formatar Entendeu O que você está Fazendo É restalar O Windows É a mesma coisa Aqui Se um dia Vocês perceberem Que esse sistema Não tem mais suporte Para mais nada Nem o navegador Não está nem mais Abrindo os sites Direito E nada Vocês vão ter Que restalar O Linux Essa é uma coisa Que eu não vou poder Ensinar vocês aqui Mas vocês podem Muito bem Aí na internet Pesquisar Vídeos Certo Que tem muita gente Ensinando isso Certo É isso aí Vamos esperar Acabar de De atualizar Esse sistema Debian O pessoal Vai me dizer MX Linux Albers Eu falo Logo Debian Porque o sistema É baseado No Debian Não é Pai do Ubuntu Bora Debian Termina logo Está demorando Muito Aproveitar aqui A mostrar A vocês Aqui Olha o tempo De gravação Tá vendo 38 minutos Não sei como é que eu estou aqui na câmera Aqui Vamos usar aqui o meu cabelo Um pouco de viadagem Vamos ver aqui Tá vendo gente Cabelo não é Liso Ele é Crespo Então É isso aí É isso aí Gente Depois Se você Instalou aí O MX Linux Quiser aprender mais Sobre o sistema Vai pesquisar Aulas dele Na internet Que tem Muita gente ensinando Não é difícil não Certo O O Mint aqui Faz um bom tempo Que eu estou usando Esse aí Eu só não Eu só não estou usando Porque Por conta que eu falei A vocês Que eu Que eu preciso gravar Uma videoaula E nessa videoaula Dar zoom na videoaula Como acabei de dizer A vocês Aí nesse sistema aí Que é o MX Linux Baseado no Debian Eu não consegui fazer isso Aí eu voltei Para o Mint Para você aí Que tem 2 GB De memória Para baixo Coloque o Lubuntu Certo Lubuntu Para quem Quer negócio Servidor Alguma coisa Utilize O sistema Do chapéu vermelho Aquele Sistema Do chapéu vermelho A versão Enterprise Certo E Para quem Não quer pagar Um sistema Um sistema Baseado No servidor Use o Debian Certo Porque tem a versão Debian Para servidor Então é isso aí Gente Para servidor Eu recomendo Ou um sistema Operacional Baseado no Debian Certo Para servidor E O sistema Do chapéu vermelho Pronto Esses dois Já está Bom demais Aí você pode dizer Mas por que Não O Open O Open Suza O Aquele sistema Open Suza Meu filho O Open Suza Ele acha que Ele é baseado No sistema Do Do Chapéu vermelho Parece Porque Os comandos Eu posso estar Errado Né Posso estar Porque eu Eu ainda Não Testei Nesse sistema Open Suza Mas Eu digo Que Os pacotes De instalação Dele É R RPM Parece RPM Pois pesquisa Que vocês vão Ver É É Isso Mesmo Se eu tiver Errado Aí Podem Me corrigir Aí Pelos Comentários Certo Deixa eu ver Aqui A bateria Tá em 12% Deixa eu tirar Aqui a internet Pra Não ir embora A minha pira E botar No modo avião Pronto Agora eu quero ver Se vai descarregar Logo Se deve Eu tô demorando Com uma beleza Hoje Deixa eu ver Como é Que Propriedades Do relógio Somente Horário Aqui Você pode Definir Do jeito Que vocês Quiserem É Aqui Não tem Como Colocar Relógio Analógico Só no Mix FCM Deixa Se lembra Não Tem problema Não Vocês vão Ver A historinha Em quadrinho Gente Que eu fiz Eu vou Mostrar Vocês Duas Duas Imagens Certo Que eu fiz Por brincadeira Mesmo Certo Windows XP E aqui Para não fazer besteira Perto Para dar uma hora Da manhã Já Aí dragão Você ficou falando Tanto Não foi Consegui Fazer tudo Aí Isso Quero ver O que você vai Falar Depois Finalmente Agora Windows 8.1 Vai ser Mais fácil Para poder Instalar As atualizações Vai ser Mais leve 8.1 Vai ser Mais leve E o Windows 10 Vai precisar Ensinar Cada versão Para atualizar Não Esse Esse Negócio Versões É doidice Da Microsoft Uma doidice Total Eu deveria Criar Um sistema Universal Que é um sistema Universal Gente Não é precisar Assim Por exemplo Cria uma versão Para usuário Doméstico Por exemplo O Windows 7 Home Premium Para usuário Que gosta mais De fazer Edição De vídeo Assistir vídeos Na internet Fazer Coisas Do dia a dia Outra versão Home Basic Para usuário Básico Que só é Para acessar Internet Alguma coisa Do tipo Certo O Sistema Starter É o mais limitado De todos Para máquina Bem fraca Deixa eu ver Aqui A versão profissional Para pequenas Empresas Né E a versão Enterprise Para empresas Grandes Né Ou a Microsoft Vocês criam Tantas versões De sistemas Por que vocês Não criam logo Prestem atenção Que eu vou falar Aqui a vocês Crie Um sistema Operacional Já Universal Não precisa Criar Versões Diferentes Nele Você pode Vocês podem Adicionar As coisas Né Nesse caso Como por exemplo Deixa eu ver Aqui Sistema Universal Nele Poderia ter Tudo 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 Certo Se é assim Na hora Que o usuário Com o sistema Universal For instalar Uma máquina Fraca O sistema Ele já Reconhecer Que a máquina É fraca Ele vai Desabilitar Um monte De opções Certo E vai Deixar A básica Para poder Adicionar Já tudo Automático Certo Quando O 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 Pegar Sistema Universal Instalar Em uma Máquina É Uma Máquina É Um Pouco Mais Forte Aí Ele Vai Reconhecer Vai Habilitar As Configurações Normalmente Já É Vamos Para uma Coisa Bem Básica Mesmo Você está Com o Sistema Universal Completo Certo Está Lá Nesse Nesse Computador Certo Básico 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 O Que vai Acontecer Ele Vai Limitar Vai Desabilitar Um Montes De Opções Não Vai Ter Opção Da Pessoa Alterar Plano De Fundo Né Né Essas Coisas Como Windows 7 Aqui Está Vocês Têm Que Pensar Vocês Criam Cada Versão Diferente Aí Tem Esse Trabalho Desgraçado Para Poder Fazer Esse Vídeo Certa Culpa É De Vocês Microsoft Por Isso Que Esse Vídeo Está Mais 3 Hora De Duração Aqui Na Internet Por De Vocês Não Pensar Em Fazer Um Sistema Universal Né Então Não Posso Fazer Nada É Com Vocês Espero Que Vocês Pelo Menos Tenham Entendido Um Pouco Da Minha Ideia Né Crie um Sistema Universal Com Nome Com Nome Padrão Certo Que ele Seja Padrão Que Funcione No Celular Funcione Nos Computadores Fortes Fracos Tudo Que Você Imaginar Na Hora Que A Pessoa For Atualizar Alguma Coisa O Que Vai Acontecer O Sistema Tem Que Detectar O Rado Como 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 É A Potência Desse Rado Se O Rado É Fraco É Forte Alguma Coisa Do Tipo E Atualizando Conforme Certo A Capacidade Desse Rado Pelo Menos Agora Vocês Deve Terem Entendido Cria Só Um Sistema Com Nome Cria Só Uma Versão Só Universal Acabou Ser Compatível Com Tudo Até Para Celular Também Ser Tudo Automático Detectar Tudo Automaticamente Parece Que Terminou As Atualizações Eu posso Clicar Aqui Em Qualquer Tecla Pronto Terminou Deixa Eu Ver Aqui O Botan Iniciar Já Tem O Libre Office Aqui Tem A Internet Tem Joguinhos Aqui Mas Não sei Se Vocês Vão Gostar Tem Um Multimídia Aqui É Interessante Sistema Aqui Certo Beleza Pelo Menos Vocês Já Sabem Como Atualiza O Sistema Aqui Não Não Há Atualizações Disponíveis O Deve Eu Acho Que Raramente Ele Atualiza O Pessoal Vai Mais Na Estabilidade Como Falei Então É Isso Aí Agora Vou Reiniciar A Máquina Aqui Clicar Aqui Aí Eu Vou Reiniciar Aqui Vou Entrar No Windows 7 Agora A Vídeo Já Está Acabando Só Quero Mostrar Vocês Aqui O Meu Quadrinhos Meus Quadrinhos Que Eu Criei Aqui O Windows 7 O XP O Windows 2000 Vou Entrar Aqui No Windows 7 Lembrando A Todas A Video A Não Está Encerrada Viu Gente Eu Vou Passar Ainda Para Os Programas Recomendados Então Vai Ser A Última Etapa Depois Da Última Etapa Vocês Vão Assistir O Desenho Animado Aí Sim Eu Vou Dizer A Video A Está Encerrada Aí Depois Que Eu Falar Isso Vai Entrar O Desenho Animado Para Vocês Poder Assistir Certo Deixa Eu Pegar Aqui A Imagem ISO Que Eu Tinha Colocado Aqui Os Plano De Fundo Eu Fiz Um Erro De Não Ter Colocado Esse Plano De Fundo Dentro Da Unidade Que Eu Tinha Criada Criptografada Acabou Aumentando Um Pouco Dos Requisitos Aqui Da Imagem ISO Foi Um Erro Meu Deixa Ver Aqui Locais Aqui O Sistema Principal Stop Deixa Ver Aqui Cadê Imagem ISO Aqui Pronto Deixa Eu Clicar Aqui Abrir Pronto Aqui A Imagem Isso Ficou Com Uma Capacidade Um Pouco A Mais Aqui 23 Ponto 5 Mas Eu Vou Corrigir Isso Eu Vou Colocar Esta Pasta Aqui Aqui Dentro Desse Cofre Assim Não Vai Contar Certo Eu Vou Fazer O Seguinte Ó Gente Eu Vou Copiar Esta Pasta Aqui De Plano De Fundo Copiar Vim Aqui Descolocar O C Pasta Windows Windows Vou Vim Vim Na Pasta Web E Colar Aqui Sim Copiar E Substituir Continuar Pronto Cadê Onde É Que Está Minha História Em 4 In Deixa Eu Pelo Menos Vai Fechar Aqui O Plano O Negócio Aqui Do Desk Deixa Eu Corrigir Já Apareceu Ali Que O Sistema Não É Original Normal Normal Isso Mas Eu Digo Uma Coisa Eu Nem Ativei O Sistema Viu Gente Para Vocês Não Pensarem Que Aqui Está Falando Que Windows 7 Copilação 1661 Esta Cópia Não É Original Mas Ainda Estou No Prazo Aqui Acabou O Período De De Trial Tem Problema Não Pelo Menos Eu Vou Mostrar Uma Coisa A Vocês Aqui Se Fosse No Windows 10 Isso Aqui Aqui O Aconteceu Tá Vendo Que Data Estava Aqui Deixa Eu Colocar Estava Deixa Ver Será Será Que Foi Dia Vamos Botar Dia 16 Ok Ok Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Quando Estarei As Atualizações Que Vai Mostrar A Data Aqui Não Sou Doido Deixa Eu Ver Aqui Eu Quero Ver A Data 15 Tá 4 Horas Da Manhã Aqui Por Que Rapaz Isso Aqui É O Linux Com Certeza Eu Não Sei Por Que Dessa Alteração De Horário Aqui Alterou 3 Horas A Frente Aqui É Possível Vou Ter Que Atrasar Isso Aqui Para 1 Hora Da Manhã 1 E 9 Da Manhã Pronto Ok Tá Vendo Deixa Eu Ver Aqui Calma Viu Gente Calma Tenham Paciência É Tava Dia 15 Né Vou Botar Dia 16 Que É Segunda Feira Pronto I Vai Vai Mudar Não Deixa Eu Dar Uma Reiniciada Para Ver Aqui Se Dá Certo Período De Trial Acabou É Estranho Né Botar Aqui Windows 7 Vou Iniciar De Novo Ó Gente Aqui Ó Uma Hora Ah Sim Eu Tinha Falado No Windows 7 Home Basic Que Eu ia Mostrar A vocês Onde Altera O plano De Fundo Acabei Esquecendo Né Faça O Seguinte Gente Pesquisa Na Internet Aí Depois No Youtube Como Então Não Vou Eu Não Vou Explicar Isso Aqui Não Porque Se Não A Video Vai Ficar Imensa Demais Como Já Tá Né Então Melhor Melhor É Ficar Desse Jeito Pronto Sumiu Aqui Deixa Eu Ver Aqui Se Tá Certo Que Agora Voltou Aqui O Pírito Tá Vendo É O Linux Que Fez Isso Alterou A Data Do Computador Voltou A Data Correta Quando É Que Tocou Internet Mal Isso Tudo Bem Vamos Trocar Aqui O Plano De Folha Personalizar Onde É Que Tá Você Meu Filho Cadê Você Cadê Aqui Onde Tudo O O O Obrigado O X P Vamos Para Casa Tenho Muita História Para Contar Durante 14 Anos Na Terra Olha Foi Eu Fiz Isso Aqui Gente Tem Outra Aqui Também Mostrar Vocês Eu Vou Deixar Esse Aqui Ó Um Presente Para Vocês Cadê Aqui O Windows XP Seja Bem Vindo Meu Irmão Windows 7 Você Completou Seus 122 Anos Olá Windows 3.1 98 2000 XP Serei Muito Feliz Com Vocês Ao Meu Lado Vamos Trabalhar E Esquecer Do Mundo Suba Escada Windows 8.1 Eu O Único Que Escapei De Ir Para O Inferno Obrigado Família Por Terem Misericórdia De Mim Amo Vocês Agora Windows 98 O O Que Ele Está Dizendo Deixa Eu Ver Sejam Bem Vindos Windows 7 E 8.1 Aqui Vocês Terão Paz Eterna Paz Eterna Mesmo Deixa Eu Ver Aqui Paz Eterna O O Trabalho De Vocês Na Terra Acabou Deixa Eu Ver Aqui Windows Deixa Eu Ver Aqui Windows 2000 O que Ele Está Dizendo Dois Novos Sistemas Aqui No Céu Sejam Deixa Eu Ver Aqui Dois Novos Sistemas Sejam Bem Vindos Irmãos E Primos Windows 3.11 Olha o que ele está dizendo Soberano Windows 7 Está Aqui Que felicidade Venha Windows 8.1 Tempo de vocês Acabou na terra Isso É Isso É Uma História Que Eu Fiz Para Vocês Pronto Agora Vocês Vão Ficar Com A Última Parte Que É Os Programas Recomendados Certo Primeiro Eu Vou Passar Para Windows 7 Starter E Do Starter Eu Vou Para Ultimate Porque Eu Vou Ter Que Instalar Um Programinha Lá No Windows 7 Starter De 32 Bits Que É Alterando O Plano De Fundo Certo Que Muita Gente Depois Vai Ficar Falando Ah O Best Você Botou O Programa Para A Gente Poder Alterar O Plano De Fundo Que Não Sei O Que Aí Eu Pensei Nisso Quando Chegar No Windows 7 Na Parte Dos Programas Recomendados Para Windows 7 Que Vai Ser Vai Basic Para O Home Premium Para O É O Prêmio Ultimate O Profissional O Enterprise É Isso Aí Beleza Vai ser Um Só Então É Isso Gente Eu Vou Encerrar Por Aqui Agora Essa Parte Do Vídeo Vocês Vão Ficar Com A Última Parte Dos Programas Recomendados Ok Fique Com Deus Aí Agora Até Em Breve Para Você Que Quer Atualizar O Windows 7 Profissional E Enterprise Preste Atenção Aqui Você Vai Acessar Esse Link Que Estou Mostrando O Vídeo Está Em Desenvolvimento Previsão Para Dia 23 De Fevereiro De 2023 Pode Acontecer De Mudar A Previsão O Dominil. Vídeo Vai Entrar Em Vigor Dia 13 De Fevereiro De 2023 Caso Você Está Vendo Esse Vídeo Antes Do Dia 13 De Fevereiro De 2023 O Dominil. A A A Ainda Está Sendo Usado Após Dia 13 De Fevereiro De 2023 Ele Será Redirecionado Para O Ponto Vídeo Automaticamente Por Favor Crie Uma Conta No Site Continuem A Assistir O Vídeo Amor Acabei De Sentar Aqui No Auditório Virtual Vou Ver O Que Você Vai Fazer Ok Ficarei Em silêncio Até Os Créditos Finais O 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 Alô Alô Dona Morte Oi Dona Morte Como Está O Windows 7 Você Pode Me Responder Albert Windows 7 Está Bem Ele Se Encontrou Com Os Primos Irmãos Faleceu Estão No Céu Dona Morte O Que Você Achou Do Meu Trabalho O Seu Trabalho Albert Foi Muito Bom Gostei Bastante O Que Não Sei Por Que Você Estressava Você Poderia Por Favor Passar O Telefone Para O Windows 7 Falar Comigo Tá Bom Eu Vou Me Enxar Falar Com Windows 7 Pois Ele Está Lá Sim Tu Vendo Que Você Tem Fotos Dos Primos Irmãos De Aqui Na Terra O Windows 7 Como Você Está Aí Poderia Falar Alguma Coisa Rapidamente Assim Que Eu Sei Que O Vídeo Já Está Extenso Demais O Que Você Ten A Dizer A Dizer A Os Espectadores E Os Internautas Aqui Do YouTube É Dona Morte Poderia Me Dizer Onde É Que Está Windows ME Windows Vista E Windows 8 Por Favor Windows Infelizmente Não Subiu Ele Foi Um Sistema Muito Rebeldo Não Onde Seu Pá Windows 2000 Ele Está No Inferno E Não Quer Que Ninguém Chega De Perto De Ele Ele Foi Um Sistema Muito Rejeitado No Mundo E Já O Windows Vista Está Em Um Lugar De Fé Ele Se Sentia Muito Rejeitado No Mundo As Pessoas Tiveram Problemas Dibravos Na Maquina E Os Problemas Demorava De Abrir O Que O Salvo De Ir Para O Céu Foi O Aero De Ele Porque Se Não Fosse O Aero Windows 7 Não Teria Ele Já O Windows 8 Foi Para O Inferno Porque Ele Foi Um Sistema Que As Pessoas Não Gostaram Por Causa Do Botan Iniciar Digo Que Você Quer Me Detentar Minha Ligação Autofone Ao Mundo Está Perto De Ser Desligada Como Está O Saudoso Windows XP Aí Em Cima É Cê Pode Me Dizer Aí Windows XP Está Pelo Aperto Ele Nesse Momento Está Assistindo Televisão Em Lugar Muito Especial Ele Mandou Me Dizer Para Mandar Um Abraço Para Você E Que Ele Disse Que Nunca Esquece O Que Você Fez Para Ajudar As Pessoas Com Suas Video A Atualizando E Até Fevereiro 2019 No Calendário Peça ele também vai subir no dia da sua morte. Albert, eu só tenho 30 segundos para falar com você. Eu vou passar minha ligação para o dragão. Aproveite e fale com ele. Mais pouco, viu? Porque ele tem que voltar para a nova. Ano que vem no calendário gregoriano de 2024. Será o ano que vem na China. Tchau. Oi, Albert. É o dragão. Meus parabéns, você conseguiu. Fazer o vídeo ao mais de 10 horas. Para as pessoas na internet. Sistema VIP. Eu não sei se as pessoas terão paciência a ver esse seu vídeo. Mas pela qualidade está de parabéns. Você conseguiu concluir essa grande missão. Fale o que você quer me perguntar. Só faça uma pergunta. Porque a ligação aqui está no ponto ser cortada. Eu estou segurando. Por que o mundo espiritual aqui é diferente. Dragão, será que esse meu vídeo vai ter muita visualização na internet? Alguma coisa do tipo... Alguma coisa do tipo... Que eu tive muito trabalho para fazer esse vídeo, né? Tomara que dê certo. O que você tem a me dizer sobre o meu vídeo? É a minha única pergunta que eu estou perguntando a você. Oh Beth. Esse seu vídeo pode ter sim visualizações e comentários. Daqui a alguns anos. Vou chutar. Você vai passar de mais de 10 mil visualizações. Caso eu não consiga você pelo menos fez uma coisa que ama Você não vai reclamar Você ama Ajudar as pessoas na área de informática Para quem está vendo esse vídeo Vou deixar uma mensagem Ao contrário Ouça quem tiver coragem O que é o Bet? Vou desligar Até logo Ok A ligação foi cortada Então vamos prosseguir o vídeo agora É isso aí Albert Vinicius Maia É o assistente computador Eu vou concluir esse vídeo com oração Aos espectadores e internautas Você passou dos limites Pai nosso que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Como no céu Assim também na terra Dá-nos hoje o nosso pão para este dia E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos os nossos Devedores e não nos leves à tentação Mas livra-nos do maligno Perdoa aí as brincadeiras de espiritualidade de Albert Com personagens imaginativos Pois ele não sabe o que está fazendo Jesus Cristo Amém Ok chegamos ao final do julgamento do Windows 7 Fiquem com os créditos finais Obrigada por assistir Até logo Fiquem com os créditos finais 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 Amém. 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 Amém.